Muito obrigado, Dr. Abdul Nurdino, que tem estado connosco nesta pré-hora. Vamos seguir para a tenda de julgamento. O juiz já deu por aberta a sessão de hoje. Bom dia. Estamos no julgamento das dívidas ocultas. Bom dia. O mandatário do rei Fabião Magunda. Muito bem. Preferiu sentar aí atrás. Está bem. Está certo. Deixa eu fazer só isso. Sim. Ok. Quer sentar ali? Está bem. Vamos. O que é o senhor? Obrigado. O julgamento do caso das dívidas ocultas, entramos para a quarta semana deste julgamento. Estão previstos três réus para serem ouvidos ao longo da presente semana, uma vez que este tribunal trabalha durante quatro dias ao longo da semana. Bom dia a todos mais uma vez. Vamos dar início à diligência com o drogador do réu, Fabião. O senhor Salvador Mabunda, conforme o agendado. O senhor é Fabião Salvador Mabunda. Peço para falar junto ao micro, para tanto o tribunal como o Ministério Público e os demais sujeitos processuais poderem perceber e os outros réus que estão por trás de si. Então é Salvador, Fabião Salvador Mabunda? Sim, meritíssimo. Muito bem. Senhor Salvador, o tribunal vai fazer perguntas relativas à sua identidade e sobre as quais o senhor tem a obrigação o senhor tem a obrigação de responder com a verdade, sob pena de incorrer no crime de falsas declarações. Depois, fará perguntas sobre os fatos de que o senhor é pronunciado e sobre estes o senhor tem a faculdade de responder, se quiser. Não tem nenhuma responsabilidade se não dizer a verdade sobre os mesmos e também tem a faculdade de simplesmente ficar calado. Neste caso, o tribunal consignará em ata o que o senhor prometeu-se ao silêncio. Mas é importante esclarecer ao Réu, aqui presente, que colaborar com o tribunal esclarecendo os fatos é benéfico para si e se tem em conta uma decisão. Tanto mais que não é objetivo do tribunal obrigá-lo a confessar a eventual prática ou de um crime, mas é importante dizer que, mesmo nos casos em que o Réu confessa crime, o tribunal não deve condenar um Réu apenas com base na confissão. Deve conjugar com outros elementos constam do processo. Não basta um Réu confessar que cometeu o crime e isso é suficiente. Então, esclarecendo os fatos é o tribunal, beneficia-se por isso. Sr. Fabião Salvador Magunda, seu estado civil, por favor. Casado. Tem quantos anos? 40, a data dos fatos. Diga. 40, a data da produção do... Hoje, quantos anos tem? 43. Muito bem. Quando é que nasceu, senhor? 21 de novembro de 1978. Onde é que nasceu? Maputo. Nome de seu pai? Salvador Musosso Magunda. Salvador Musosso. Musosso Magunda. Musosso Magunda. E sua mãe, por favor? Com dois S's. Musosso. Com dois S's. Sim. Está correto agora, não é? Sim. Muito bem. E de sua mãe, por favor? Beatriz Gomes Cumbi. Muito bem. Onde é que residia a data da prisão, senhor Salvador? Maguanini B. Quarteirão 6. Célula F. Casa 111. Muito bem. Senhor Salvador. Fabião, desculpe, meu Deus. Gosta de ser tratado por Fabião? É o meu nome. Sim. Então, estava... Esqueci-me do Fabião Salvador Mabunda. Não é? Muito bem. Então, peço desculpas por não ter dito o seu primeiro nome. Senhor, Fabião Salvador Mabunda. Esteve aqui no primeiro dia. Sim, meu Deus. Não é? Sabe os fatos de que estão a ser importados. Estão a ser acusados. Assim, os fatos de que estão a ser acusados de ter praticado. Estive meritíssimo e ouvi atentamente quando a digna magistrada leu. Só que não sei se foi por lapso do Ministério Público ou não. Mas pela pronúncia, estou acusado de dois crimes e não três, conforme ela leu. Sim, sim. Está bem. Está bem. Vamos deixar a parte dos crimes. Quantos são? Uma coisa são os crimes, outra coisa são os fatos. Não é? Obrigado, meu Deus. Primeiro, os fatos. Depois, conclusão. Por causa desses fatos, praticou-te nos crimes. Mas a minha pergunta é... Os fatos, que estavam a ser importados a si? Tomou ciência dos fatos? Tomou conhecimento dos fatos? Tomou conhecimento. Então, o que é que o senhor Fabião Salvador Maguna tem a dizer a respeito dos fatos de que estavam a ser importados? Sou inocente, Maurício. Só tenho a dizer isto. Mais nada. Muito bem. Ministério Público, tem a palavra para interrogar o réu. Por favor. Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Peço para... Não sei se me faça ouvir. Não sei se os outros dias processuais não conseguem ouvir. Peço que o micro está distante. E peço para... O lugar mais próximo. Senhor Fabião Salvador Magunda. Que relação... Não sei se agora me faça ouvir. Sim, muito obrigado. Obrigada. Que relação... O réu... Fabião Magunda. Tem com a empresa M. Moçambique Construções Limitada. E quem são os sócios desta empresa? A relação que eu tenho com a empresa M. Moçambique Construções Limitada é de sócio e trabalhador e gestor da mesma. Os sócios sou eu, mas meus filhos. Pode dizer qual é a porcentagem do capital social que cada um detém? Eu detenho a maioria do capital social. Que corresponde, se não me falha a memória, 51%. E a outra parte, dividi por dois dos meus filhos. Porque não posso precisar as porcentagens neste momento. Seus filhos são maiores de idade? São menores de idade. Pode facultar a identificação dos mesmos? Belge Magunda E Salvador Fabião Magunda Estou aqui, Estufa? Estufa em esta... Está aqui. Estufa em esta کےângulo deierté. Obrigada. Que relação o réu Fabião Mabunda tem com Ângela Denise Buque Leão e Gregório Leão José, também conhecido por Barros, quando e em que circunstâncias os conheceu? Com Ângela Leão, ou Ângela Buque Leão, não tenho a ordem do nome dela, a relação que nós temos é empresarial. Quanto ao Sr. Gregório Leão, não temos nenhuma relação. Quando e em que circunstâncias os conheceu? Digníssima. Eu acho que em relação a minha pergunta anterior não devia questionar quando os conhecia todos. Ou conheceu a Ângela Leão, já que disse que não conheceu, não tem relação nenhuma com o Sr. Gregório? Sim. Quando conheceu a Sra. Ângela Leão e em que circunstâncias a conheceu? Conheci a Ângela Leão em 2012. Um colega de profissão me apresentou a ela para que eu pudesse forçar uma obra para construção. Isso foi em 2012, acho que em dezembro, por aí. Quem foi esse colega de profissão? César José Machuquela. Esse colega, César José Machuquela, era das relações da Sra. Ângela Leão? Não posso precisar. Ele me apresentou. Agora, se era das relações da Sra. Ângela Leão, só ela que pode responder, não eu. Sim, ainda assim, não percebi as circunstâncias concretas em que ele a apresentou. Eu disse que ele me apresentou, a Sra. Ângela, em dezembro de 2012, para que eu desse orçamento para construção de uma obra em Jonasse. A Sra. Ângela, em dezembro de 2012, para que eu desse orçamento para construção de uma obra em Jonasse. Obrigada. 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 Que relação à empresa Em Moçambique Construções Limitada, detida pelo Réu e seus filhos, tem com um projeto de proteção de infraestruturas da Zona Econômica Exclusiva? Nenhuma. Não tem nenhuma relação? Não, não temos nenhuma relação. Então, se a empresa não tem nenhuma relação, como é que explica o fato dessa empresa se envolver neste projeto? Qual das empresas se envolver no projeto? Da Zona Econômica Exclusiva, a sua empresa. Minha empresa não estava relacionada com a Zona Exclusiva Econômica. Primeiramente, como o Réu recusa que a sua empresa estivesse envolvida no projeto da Zona Econômica Exclusiva, eu iria solicitar, portanto, os dois subcontratos que a empresa Em Moçambique Construções celebrou, quer com a Priva Invest, quer com a Lodisc, que constam do volume 26 dos autos. Folhas 6.269 e 6.277. Obrigada. 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 Até qu糞. Aqui, manda. 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 они, hein. Dia, tem. aqui, manda. Aqui, cara. ao Redson. E disse, se eu bem percebi que foi o seu amigo arquiteto Nelson que o apresentou a estes dois indivíduos do Grupo Privinvest. Sim, sim, sim. E seu amigo arquiteto Nelson é residente em Maputo? Ou encontra-se a residir em território nacional? Ele perdeu a vida. Perdeu a vida? Sim, sim. Quando é que ele perdeu a vida? Não sei se foi entre 2015 ou 2016. O incidente que ocorreu aqui na cidade de um arquiteto que se atirou. Então, se bem entendo, o senhor dirigiu-se ao Hotel Redson à procura de oportunidade de negócios. Encontrou o seu falecido arquiteto com quem partilhou essa sua preocupação e ele, nesse mesmo dia, foi no mesmo dia, apresentou-lhe esses dois senhores do Grupo Privinvest. Eu te fico digníssima. Sim. Eu já estava a sair do Redson para ir almoçar. Sim. E estava a me dirigir ao Sagres. Quando eu entrei ao Sagres foi quando eu encontrei o arquiteto Nelson lá. Então, trocamos algumas impressões acerca daquilo que eu pretendia, conforme eu falei a estante anteriores. E ele fez chegar ao senhor Fauzi e mais um outro que não me recordo o nome dele. E esse senhor Fauzi e mais o outro estavam onde? Em que local? Estavam no restaurante Sagres. No restaurante Sagres? Sim, sim. Primeiratíssimo, eu peço à contestação do réu à acusação provisória. está a folhas 10.140 10.140 Folhas 10.140 Sim. É volume 42. Volume 42. Aqui não tem. é vídeo sem. É volume 42. É volume 42. É volume 240. Vamos lá. O Réu leia a sua própria contestação no articulado 5º, 10, 10.140. O Réu leia a sua própria contestação no articulado 5º. Mas ele pode começar a ver as folhas 10.145, que é para ter certeza de que se trata da sua contestação. A folhas 10.145, o senhor, através do seu mandatário judicial, deduziu contestação à acusação provisória. E no articulado, temos o articulado 5. Pode ler o articulado 5? Por favor. O Arguido prestou diferentes trabalhos de empreitada para a construção civil a favor da co-arguida Ângela Leão, tendo com base nisso desenvolvido uma relação de amizade e confiança. Foi nessa perspectiva que o Arguido foi referenciado a Privy Invest, Chip Billing e a Logística Internacional, com os quais assinou dois contratos de empreitada, vida e folha. Isto aqui não constitui verdade. Não constitui verdade, Meritíssimo. Eu não cheguei de ver esta contestação quando o meu advogado mandou. Foi o seu advogado que escreveu em sua defesa? Sim. E permanece sendo até hoje. Mas eu não vi esta contestação. O advogado é seu até hoje. Sim. Permanece sendo. Sim. Eu não estou a dizer se o senhor leu ou não. O seu advogado é que escreveu, depois juntou aos autos. Eu não estou a perguntar se o senhor leu ou não leu a contestação. O seu advogado é que, a bem da sua defesa, juntou à contestação. Digníssimo. Ele pode ter junto a contestação, mas não ter imposto à par daquilo que é a contestação. O articular do 5, que o seu advogado juntou... Ou quer ler toda a contestação? Estou a falar do articular do 5. Sim, mas agora eu estou lhe a perguntar se quer ler toda a contestação. Porque tem um conteúdo totalmente diferente da sua primeira versão, que foi dada na fase da instrução preparatória. E que é coincidente com a narrativa, com os fatos que o Ministério Público apresentou. Porque os fatos falam por si. E o que eu estou lhe a perguntar é... Eu iria lhe convidar, já agora, a ler a sua contestação. Digníssima. Se o articular do 5 não constitui verdade, e vai me dizer que o resto que está por baixo do articular do 5 também vai constituir verdade, é necessário que eu leia. Leia. É a sua contestação. Veja. Não é minha. Pode ser minha, mas não fui eu que redigi. Estou a dizer que nem cheguei a ler essa contestação. Oi, seu advogado. A quem o senhor conferiu poderes para defendê-lo e representá-lo? Digníssima. Estou a dizer que não li e nem estive a par desta contestação. É por isso que eu estou lhe a dizer. Para ler a sua contestação e verificar se os fatos que constam, porque não é apenas esse. Eu o confrontei apenas com esse. Quando o senhor vai dizer que conheceu os dois indivíduos do grupo Privy Invest no Hotel Sagres, e quem o apresentou foi o seu amigo arquiteto, Nelson, já falecido. Esses fatos contrastam com os fatos que o seu advogado apresenta a contestação da acusação provisória. Por isso é que eu estou lhe a dizer. Gostava que o senhor lesse a contestação. Não é longa que foi junta pelo seu advogado. Para que todos aqui estivéssemos cientes e o senhor dissesse o que é que é verdade e o que é que não é, de acordo com a sua perceção. Peço para ler em voz alta. Para que todos os intervenientes processuais tenham oportunidade de acompanhar. Digníssimo, eu não vou ler. Eu não vou ler, Digníssimo. Está bem, tem esse direito? Sim. Mas eu posso passar a ler. E o senhor pode acompanhar se quiser. Não é obrigado acompanhar, mas se quiser acompanhar, a bem da sua defesa. Com a permissão do Meritíssimo Juiz, eu não sei se posso passar a ler. Por favor. Obrigada. Digno a representação do Ministério Público. O rei Fabião, estava da Magunda, vai acompanhando. Com o processo, por favor. Obrigado. Meritíssimo, Doutor Juiz de Direito do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Autos de Querela, 6ª secção, processo 18, barra 2019, traço C. Fabião Salvador Mabunda, sujeito processual devidamente identificado nos autos do processo à margem indicado, em que figura como arguído, neste ato representado pelos seus mandatários, tendo sido notificado da Querela, sob fundamentos legais dos quais discorda, vem, por este meio, contestar os termos que seguem. A. Dar relação entre os arguídos e outras pessoas relevantes. Nos articulados 1 a 19, a Querela demonstra a relação entre os arguídos do processo. Quanto ao arguído, apenas o articulado desce a si desrespeito, pelo que desconhece, em absoluto, a veracidade dos demais. Vale ainda referir que o arguído não é empreiteiro do casal Gregório Leão José e Ângela Leão. O arguído teve obras concretas inerentes aos imóveis deste casal, tendo-as realizado de modo conforme e aguardando o pagamento das que estejam em dívida. D. Dos articulados 20 a 302 da Querela. Os articulados acima referidos respeitam a diferentes fatos não imputados ou arguídos, pelo que se abstém de pronunciar quanto à qualidade dos mesmos. Na verdade, tirando a informação constante dos meios de comunicação social e a constante na presente Querela, o arguído desconhece, em absoluto, os detalhes mencionados. C. Do envolvimento da M. Moçambique Construções Limitada e do arguído. A título de questão prévia, é importante referir que a sociedade em Moçambique Construções Limitada foi constituída muito antes da existência dos fatos que fundamentam o presente processo. O arguído é engenheiro de construção civil, devidamente formado e licenciado, tendo com base nisso registrado e licenciado a atividade aqui referida. O arguído, este articulado quinto, prestou diferentes trabalhos de empreitada para a construção civil, a favor da co-arguída Ángela Leão, tendo com base nisso desenvolvido uma relação de amizade e confiança. Foi nessa perspectiva que o arguído foi referenciado a Privy Invest Shipbuilding e a Logística Internacional, com as quais assinou dois contratos de empreitada, vi de folhas 6.268 a 6.284. Com os contratos assinados, o arguído preparou-se para a realização das obras, tendo efetivamente contratado mão de obra para efeito e preparado os recursos existentes da Em Moçambique Construções Limitada para atender a execução do contrato. Portanto, tirando o fato de ter sido referido às empresas acima, o arguído não poderia imaginar, e continua surpreso, que exista alguma ligação criminosa ou os pagamentos que receberia serviriam de pagamentos de suborno ou qualquer outro propósito criminoso. O arguído não conhece e não tem qualquer ligação com o Sr. Jean Bostane, mencionado na querela. Efetivamente, o arguído recebeu o dinheiro na sua conta bancária, entretanto, por orientação expressa dos donos da obra, atribuiu os fins indicados, o que impossibilitou a realização do objeto contratual. O arguído nunca teve qualquer conhecimento da origem ilegal do dinheiro. O arguído acreditou que os contratos assinados fossem válidos. Infelizmente, traído pelo excesso de confiança, acreditou nas instruções que foi recebendo e hoje se vê envolvido numa situação de privação da liberdade. Conforme se pode notar pelo extrato bancário, os valores transferidos para a conta da sociedade, gerida pelo arguído, nunca foram integrados na sua esfera patrimonial pessoal. Foram valores transferidos a diferentes entidades para pagamentos diversos, conforme instruções recebidas dos donos da obra. Infelizmente, o arguído ingênuo em confiar que não havia ilegalidade alguma. O extrato bancário revela, sem qualquer margem de dúvida, dúvida, que o arguído foi excessivamente ingênuo, estando hoje a pagar um preço demasiado caro por isso. Com exposto, o arguído não pode ter cometido nenhum crime de falsificação de documentos, de abuso de confiança, da sucessão para delinquir ou de branqueamento de capitais. Não há qualquer documento falsificado pelo arguído. Não há qualquer valor recebido e atribuído finalidade diversa. O arguído não faz parte de algum grupo de delinquentes, e muito menos ainda. O arguído nunca teve conhecimento de qualquer origem ilegal do valor transferido para a conta bancária. Segue-se a exposição do seu mandatário judicial relativamente à ilegalidade da manutenção da prisão. E, a folha de 10.148, o seu mandatário judicial continua. No ano 2014, o arguído, em representação da Sociedade em Moçambique Construções Limitada, firmou contratos de empreitada para a realização de obras na casa da Coargo e da Ângela Leão, e numa doca, nos termos do contrato firmado com a Privy Vestship Building. Tais contratos constam dos autos. Foi assim que, envolvidos alguns meses, recebeu um valor na conta da sociedade para a prosseguição das referidas obras. Entretanto, o valor canalizado estava acima do acordado. O arguído, apercebendo-se de tal fato, entrou em contato com a contratante para informar do ocorrido, tendo esta ordenado a devolução do referido valor em numerário. Por que razão? Tal somente pode ser explicado pela parte contratante. O arguído confiava ter agido corretamente. Apenas tempos depois, tomou conhecimento por meio da comunicação social que, supostamente, os valores recebidos podem ser de origem duvidosa das chamadas dívidas ocultas. Quando notificado pela Procuradoria-Geral, para prestar esclarecimento, em várias ocasiões, conforme demonstram os autos, o arguído sempre compareceu e colaborou, fornecendo documentos e informações adinentes à relação estabelecida entre a contratante e a Moçambique Constituição Limitada. Nunca o arguído mudou de endereço ou de contato telefônico, sempre esteve contactável. Segue-se. Portanto, informações que, a fundamentação do seu mandatário judicial foi elencando relativamente à sua comparência, sempre que solicitado pelas autoridades judiciárias competentes. como pôde ouvir e acompanhar a leitura o senhor Fabião Salvador Mabunda, a versão que é narrada pelo seu mandatário judicial discorda com a que o senhor agora está a apresentar. Então, eu gostava de dizer o que é que do que consta da contestação o senhor considera como verídico e o que é que não é. Não tive acesso a essa contestação. Primeiro. Peço para Orão falar de modo a todos pudessem... Dizíssima, eu não tive acesso a essa contestação. Por isso, não posso dizer nenhuma palavra concreta acerca dele. Não abstenho ao que aqui vem. a pergunta que eu lhe faço é, os fatos que aqui constam não são verídicos. Não são verídicos. Não correspondem à verdade. Não abstenho ao que vem transcrito na contestação, digníssima. Obrigada. Não tive acesso a essa contestação. a essa contestação. Obrigada. Senhor, Fabião Salvador Mabunda, reúne dos presentes autos. Peço para entregar o processo oficial para poder entregar o seu advogado. Pode prosseguir o ministério público, por favor. Obrigada. No dia em que o seu amigo arquiteto Nelson o apresentou a estes dois cidadãos do grupo Privinvest, o senhor chegou a estabelecer ou a ter contato, ter o contato destes dois indivíduos? Na altura, falamos. Chegamos a ter algum contato, sim. E quais foram os contatos que eles nos facultaram? Não tem comigo agora. De 2014 até 2013, até 2019, quando fui preso, várias vezes fui roubado telefones e acabei não tendo contato com eles. Então, os seus telemóveis foram roubados desde 2013 a 2013... Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Não vou dizer que foi todos os anos a ser roubado telemóvel, mas várias vezes fui roubado telemóvel. E acabei perdendo contato com eles. Por que é que não apresentou queixas se os seus telemóveis foram roubados ou furtados? Roubados foi o que o senhor disse. Por que é que não apresentou queixas? Não sei se é roubado ou furtado. Não sei qual é o termo. Foram a sua explicação. Foram roubados. Sim, diga, por favor. Obrigado, meu deus. Eu tinha um protesto por fazer, se é extemporâneo ou não, relativamente ao articulado número 5 da contestação. Sim, peço para falar um pouco mais alto, por favor. Relativamente ao articulado número 5 da contestação. Eu não quero discutir o conteúdo da contestação relativamente ao mandatário do senhor Mabunda, a data dos factos. Este articulado, no meu ponto de vista, é claro. Não faz referência que a senhora Ângela Leão foi quem indicou o grupo que previvesse ao Salvador Mabunda. Então, é mais ou menos esta deixa que eu gostaria de deixar ficar, passar a redundância. Obrigado. E o Ministério Público diz isso? Não. Há um dado momento parecia estar a induzir. É meu entendimento. Posso voltar a ler? É uma questão de interpretação? Sim, sim, sim. Peço o processo, por favor. É uma questão de interpretação que claramente... Peço o processo. Não há indução nenhuma. Eu apenas li... Dignar o processo do Ministério Público, peço para o tribunal ler o artigo 5 da contestação e... Não para tirar uma conclusão, mas só para ler. Para ser uma entidade diferente da defesa e do Ministério Público a ler o mesmo artigo. Muito bem. Artigo 5 da contestação. Então, o Arguido prestou diferentes trabalhos de empreitada para a construção civil a favor da coarguida Ângela Leão, tendo, com base nisso, desenvolvido uma relação de amizade e confiança. Ponto. Foi nessa perspectiva que o Arguido foi referenciado a Primviveste, Shipbuilding e a Logística Internacional Sol, com as quais assinou dois contratos de empreitada, vid, folhas, 6.268 e 6.284. Vou repetir mais uma vez. O Arguido prestou diferentes trabalhos de empreitada para a construção civil a favor da coarguida Ângela Leão, tendo, vírgula, com base nisso, vírgula, desenvolvido uma relação de amizade e confiança. Ponto. Foi nessa perspectiva que acabamos de referir agora, aí atrás, que o Arguido foi referenciado a Primviveste, Shipbuilding e a Logística Internacional Sol, com os quais assinou dois contratos de empreitada. É o que consta do artigo 5. O que consta do artigo 5. Que o reu, Fabião, só para dar uma bunda, disse que não é verdade. Que recusou ler toda a contestação. Eu mesmo estive a ler várias vezes a contestação e até... Tem algo aqui a lápis que eu coloquei mesmo no artigo 5, como pode ver. Mesmo no artigo 5. Então... E aqui não tenho lápis nenhum. Estive a... Parei mesmo neste artigo 5 a ler. O que está a dizer é que... Realizou o trabalho de empreitada para a senhora... A Correia Ângela Leão... E... No decurso dessa... Empreitada... Tiveram essa relação de empreitada, o contrato de empreitada que tiveram. Desenvolveram uma amizade. E foi através desta amizade... Que... O próprio reu foi referenciado ao grupo Primviveste. E... Realizou... Dois contratos sobre empreitadas. Uma com a Primviveste Shipbuilding. Outra com Logística Internacional só. O que está a dizer é que foi a... Foi... Referenciado por causa da amizade que... Teve com... A Correia Ângela Leão... No âmbito do contrato de empreitada que realizou para esta senhora. É o que está escrito aqui na contestação. Diga... Real. Mas o meu entendimento não é isso, Marekis. Muito bem. Não... Não vamos discutir. Não, mas eu só queria clarificar uma coisa. Senhora... O Fabião Salvador Magonda tem todo o direito de falar... Tudo o que achar... Para o bem... Da sua defesa. Não é? Posso? Mas... Exatamente. A pergunta agora é pertinente. É que... Vai falar quando o tribunal autorizar. Enquanto o tribunal não autorizar... O senhor aguarda a autorização. Mas... Tenha certeza que sempre será concedida a palavra. Está certo? Obrigado, Marekis. Sim. A interpretação da cláusula. As conclusões. Esta é a forma como eu entendi quando li. Tem um outro entendimento que... O Reu foi colocado na situação de ler a cláusula. E... Leu disse... Penebitoriamente que não concordava com o conteúdo da mesma. Não era isso que estava escrito aqui. Convidaram a ler toda a contestação. O Ministério Público. O Reu recusou-se a ler toda a contestação. O Ministério Público leu. Não é? E tem sua interpretação. Seu ilustre advogado também tem sua interpretação. Embora eu não tenha ouvido o Ministério Público a dizer. Que foi através da senhora Angela que o senhor realizou contratos de empreitada. Ele... Ele... Ele diz que o Ministério Público induziu. Isto. Mas a interpretação que eu faço aqui. Ao ler esta cláusula. Esta... O artigo 5 da contestação. Não é uma cláusula. Desculpa. É de que... O que consta deste artigo 5? O senhor Reu. Fabião. Salvador Mabunda. Realizou com... Trabalhos de empreitada para a senhora. Que é rei neste processo. Ângela Diniz. Bucleão. Ângela... Ângela Leão. É o que está escrito. Ângela Leão. E no âmbito deste contrato. Desenvolveu uma relação de amizade. Com esta... Com esta... E... Está abanando a cabeça no sentido negativo. Então eu vou ler. Uma última vez. Pode ler, Maritice. Muito bem. O argüido. Neste caso o senhor. Prestou diferentes trabalhos de empreitada para a construção civil a favor da co-arguida Ângela Leão. Sim. Fixo. Tendo com base nisso desenvolvido uma relação de amizade. Não é verdade. Está escrito aqui. E confiança. Não é verdade. Está escrito aqui. Foi nessa perspectiva que o argüido foi referenciado a Bupro Privilege Shipping Building e a Logística Internacional só. Não é verdade. Está escrito aqui. Com os quais assinou dois contratos de empreitada. Só os dois contratos de empreitada que assinei é que constitui verdade. O senhor disse que assinou, mas não executou. É verdade. Mas... Isso tudo. O resto... Não é verdade. De confiança e amizade. Que foi referenciado... Eu não viro amigo dos meus clientes. Através dessa... Que foi referenciado ao Grupo Privilege Invest através desta... Não constitui verdade. Amizade, mas... Não constitui verdade. Muito bem. Quando o réu leu, isto está escrito nesta cláusula ou não está? Está escrito aí. Muito bem. Mas não constitui verdade. É por isso que eu estou a dizer que discordo do conteúdo deste momento. Muito bem. Mas quando o réu ou qualquer pessoa passa uma procuração, alguém... Atribui poderes. Com os poderes, defender, fazer tudo a bem da defesa. Quer dizer, a pessoa quando escreve um documento desse, está a escrever em seu nome. No seu interesse. É como se o senhor estivesse a escrever. Concordo, Meritício. Tem ciência disso. Tem ciência disso. Mas também... Também sou de opinião que... Qualquer advogado que representa... Qualquer que seja a pessoa... Se produz uma contestação... Primeiro tem que sentar... Com seu mandatário... Para poder esclarecer. E eu não tive acesso... A essa contestação. Está bem. Não chegamos de sentar... Esse é vosso... É problema vosso... De foro particular. Se ocorreu ou não ocorreu. Mas nós já tivemos outras situações aqui. Sim. De réus... A contrariarem o que escreveram advogados. Eu estou a contrariar? Sim. Não é o senhor primeiro aqui... A fazer isto. Neste tribunal. Neste processo. Acredito que ainda teremos outros. Então... Então... O senhor não concorda muito bem. Já está lida a cláusula. Ao... O artigo 5 da contestação. Vamos prosseguir... Com... O interrogatório pelo Ministério Público. Sobre isto... Já... Já está... Discutido. De uma forma exaustiva. O Ministério Público pode prosseguir, por favor. Obrigada. Estávamos na parte em que o senhor disse que... Eu perguntei se tinha apresentado queixa. Não. Não apresentei queixa. Por que que não apresentou queixa? É... Digna magistrada. Saio... Vou pra 1908. Bebo... Fico encharcado. Não sei com quem me envolvo lá. E saio... Vou pra casa... Acordo... Sem telefone. Pra quem vou apresentar a queixa? Pra 1908? Não fazia sentido. Não. É o que o senhor disse. Foi roubado. É por isso que eu disse. Não sei se foi furto ou roubo. Eu preciso esclarificar. Porque eu... Não sei o que é roubo, o que é furto. Uma das duas coisas que aconteceu. Uma coisa... Eu estive a beber. Fiquei bem grosso. Não nego que fiquei bem grosso. E acordei dia seguinte. Não tinha telefone. Era eu e outros amigos empresários que estavam na mesma situação. Não me recordo de nenhum deles que saiu, foi queixa... Foi fazer... Meteu uma queixa por isso aí. Mas foi o senhor... O senhor sabe o que é roubar. O senhor sabe o que é roubar e também sabe o que é perder telefone. Não é? Não sei se perdi ou foi um furto ou foi roubo. Eu estava pifo. Magníssimo. Magníssimo, eu estava pifo. Como é que eu vou saber? Se eu for a chamar a minha esposa para lhe perguntar quantas vezes esse senhor chegou em casa sem telefone... Ela vai se cansar de enumerar. O senhor sabe o que é uma bunda. Perdeu os contactos que foi atribuído pelos senhores que dizem que lhe contactaram do Prime Vivesse. Porque várias vezes perdeu o telefone estando pifo. Estando embriagado. Muito bem. Ponto para seguir-me, senhor. Obrigada. Em que termos, antes de perder os telemóveis, não é? Acredito que chegou a discutir os termos de contrato. A minha pergunta é, em que termos foram discutidos? Discutidas as cláusulas e os valores da subcontratação? Quem estabeleceu os preços e com que base? Obrigada. A questão, por acaso, é muito interessante. O que aconteceu é que depois do primeiro encontro, acho que nos encontramos mais umas duas, três vezes. Eu fui a DOC do Porto de Maputo, me mostraram, não cheguei a fazer imagens, não cheguei a fazer nada, me mostraram tudo que estava lá. Dizem que precisamos de reabilitar esses guindastes, precisamos de colocar novas máquinas. Eu fiquei maravilhado com aquilo que me apresentaram. Então, eles disseram, tu vais receber os termos de referência para esta obra especificamente. Eu, ok. Só que, o que me espantou, digníssimo, é que um tempo depois me ligam. Ah pá, vais receber dinheiro na sua conta. Ah, eu só subi dei os detalhes da minha empresa e tudo mais. Ainda não discutimos os termos de referência do contrato e o escopo da própria obra. Não se preocupe que isso aí vai ser discutido depois. Eu fiquei descansado. Passado algum tempo, eles voltam a me ligar. Ah, tu vais receber um valor que é para as obras. Eu, mas que obras? Se ainda não... Temos nada discutido aqui. Vais receber algum dinheiro que é para as obras. Quando fores receber o dinheiro, entra em contato conosco. Ok. Fiquei sossegado. Liguei na altura para o meu amigo Nelson. Eu falei, Nelson, eles estão a dizer, são pessoas sérias. Eu estou a fazer muitos trabalhos com eles e eles trabalham assim mesmo. Fiquei sossegado e não achei problema. Depois de algum tempo, liga-me o banco. Ah, uma bunda. Tu tens aqui um valor de um milhão de dólares que vai entrar para a sua conta. Estamos a pedir para nos trazer o justificativo deste dinheiro. Eu fiquei assim, questionado. Mas, ei, será então já? Então, entrei em contato com o Fauzi. Eu, Fauzi, então me pedi justificações do banco para que eu justifique o valor de um milhão de dólares que vai entrar na minha conta. Vocês fizeram essa transferência para mim? Sim, por acaso fizemos essa transferência. Eu estava à procura de si para poder fazer chegar o contrato para poder apresentar ao banco. Fiquei à espera. Passaram 24 horas. O banco voltou a ligar. Eu voltei a insistir com eles. Eles vieram ter comigo aí já com o contrato já no banco. Levei ao banco e entreguei. Levei o contrato e entreguei ao banco. Depois o banco disse, ah, estou a pedir uma fatura. Que mostra que você passou fatura para este valor. Com o contrato eu fui ao escritório, passei uma fatura e fui entregar ao banco. 24 horas depois disso aí, o banco me ligou a dizer que o dinheiro já estava acreditado na minha conta. Eram 29 milhões de alguma coisa. E eu liguei para o senhor Fauzi. O dinheiro já está na minha conta. Eu preciso dos termos de referência para a gente fazer o trabalho. Ele disse, aguarde. Vou te dar as instruções. Vou te trazer os técnicos que irão consigo até a DOCA para irem ver aquilo que é o escopo do seu trabalho. E fiquei aguardando. Dias depois é quando ele disse, houve mudança de panos e que eu tinha que entregar o dinheiro a eles. Porque eles tinham outras ações aqui que estavam a fazer. Não disse, oh, dinheiro é vosso. Se não querem que eu faça o vosso trabalho e mudaram de ideias, tudo bem. Devolvi. Assim mesmo. Obrigado, digníssimo. Pelo que eu percebi, antes mesmo de ter os termos de referência do trabalho que o senhor iria executar, o senhor, o grupo Priva Invest transferiu os valores. Sim, digníssimo. O senhor e os representantes desta empresa, que o senhor sabe, só um deles é o senhor Fauzi, sempre interagiam por telefone ou tinham outros meios de comunicação? Sempre por telefone. Sempre por telefone? Sim. Quando foi visitar as docas do Porto do Maputo? Foi isso que eu percebi? O Porto de Pesca do Maputo. Entramos pelo Porto de Pesca do Maputo, viramos à esquerda e fomos para lá onde está a doca. Com quem o senhor foi? O senhor Fauzi? Apenas. E o outro colega dele, que não me recordo o nome dele. O outro era pouco falador. Era um árabe, mas pouco falador. E do seu lado, quem eu acompanhava? Fui sozinho. Fui sozinho. Fui sozinho. Sim, senhor. Em que dia foi? Mês? Não me recordo de datas. No mesmo ano? 2013? Foi 2013, mas o mês e a data não posso especificar. Mas quanto tempo depois do encontro na Sagres? No Sagres ou na Sagres, no restaurante Sagres? Sim. Eu andava... em 2013, eu estava a fazer a obra do Casal Leão logo em fevereiro e comecei a fazer o estaleiro do consórcio MCARME, que era da Proteção Costeira, e tinha também o trabalho na Casa Jovem. Então, era muita coisa que eu fazia sozinho, então, há muita coisa que não me recordo nesse período. Então, não se recorda? Não me recordo. Estas empresas que o contrataram chegaram depois a apresentar o projeto em si arquitetônico do trabalho que o senhor ia realizar de reabilitação? Não, digníssimo. Por que que não apresentaram? Sempre eles enviavam dinheiro pra minha conta e diziam que mudaram de prioridades pra aplicação daquele valor. Eu não podia fazer nada, só tinha que devolver o dinheiro deles. E o senhor devolveu? Devolvi. Como é que devolveu? Nas condições em que eles pediram. Como é que devolveu? Essa foi a pergunta. É numerário. É numerário? Sim, digníssimo. E eles é que solicitaram que a devolução fosse numerário? Sim, digníssimo. Quanto é que o senhor recebeu? Na primeira vez... No primeiro contrato, sim. No primeiro pagamento, ou na primeira transferência, é o termo correto, que caiu na conta da Moçambique, seria da Nubim, foi um milhão de dólares. Foram 998, 999 mil 998 dólares. Não percebi? Estou a dizer, na primeira transferência que eles enviaram pra minha conta bancária, foi o valor aproximado a um milhão de dólares. Valor aproximado a um milhão de dólares. Sim. E o contrato estava orçado em quanto? Qual o dica, o primeiro contrato? Eu... Digníssima. Os contratos, eles sempre me entregaram quando era pra eu fazer a justificação ao banco. Das duas vezes. Foi sempre pra eu fazer a justificação ao banco. E eu levei e entreguei assim mesmo. Não cheguei de ver a questão dos valores e tudo mais que estava lá. Tá bem. Chegaremos lá e eu depois irei facultar os contactos para que o senhor possa apreciar. Como já tinha feito, mas com mais calma posso apreciar e há de encontrar lá os valores do contrato. Tá bem. Obrigado. O Réu Mabunda tem relatórios de trabalho realizados no âmbito desses trabalhos preparatórios? Tem algum relatório? Não. Não tem? Não temos. Porque ainda não tinha montado a estrutura que devia fazer a gestão desse tal trabalho. Ainda estávamos em fase de negociações. Ainda eram conversas informais. Não havia nada concreto. Só me levaram pra ir ver a DOCA. Sem ter os termos de referência do próprio trabalho. Eu não posso montar nem estrutura para o âmbito daquele contrato. Vou ler o articulado sexto da contestação. Com os contratos assinados, o arguido preparou-se para a realização das obras, tendo efetivamente contratado mão de obra por efeito e preparado os recursos existentes da Emo Samir Construções Limitadas para atender a execução do objeto do contrato. O que é que tem a dizer? Digna magistrada, eu já disse que a contestação, eu não concordo com ela porque nem fui colocado a par. Em todo, na totalidade não concorda com ela. Não concordo com a contestação, porque não fui colocado a par. Obrigada. Obrigada. Eu agora vou efetuar, vou contextualizá-lo, para depois fazer a pergunta, apesar, eu acho que, de alguma forma, O senhor já tenha respondido, mas eu não obtive clareza. No âmbito do aditamento do contrato de financiamento entre a Proíndicos e o Grupo PriviVest, o Credit Suisse pagou, no dia 14 de agosto de 2013, a segunda tranche de US$ 32 milhões à PriviVest. Duas semanas depois desta empresa ter recebido US$ 32 milhões, No dia 28 de agosto de 2013, a mesma, a PriviVest, efetuou uma transferência a favor da empresa M Moçambique Construções, detida pelo Réu, no valor de US$ 999.998,00, correspondente a US$ 29.799.018,49. A pergunta que eu lhe faço é, confirma ter recebido, a 28 de agosto de 2013, o valor de US$ 999.998,00, correspondente a US$ 29.799.018,49,00, na conta da M Moçambique Construções? Digníssima. Confirma ou não? Peço para voltar a ler a contextualização, porque, pelo que eu notei, a contextualização está a querer me induzir para uma outra coisa, mas estou a pedir para voltar a ler para poder responder com clara evidência. Eu posso voltar a ler e não estou a tentar induzir-la em nada. São fatos e a informação bancária. Eu posso lhe confrontar com o aditamento dos US$ 32 milhões do crédito suíço, que foi enviado depois a PriVest e depois, depois, a remessa desse valor para a conta da M Moçambique Construções, duas semanas depois. Não há indução nenhuma. Eu só estou a lhe apresentar fatos. A pergunta foi, o senhor confirma ter recebido, a 28 de agosto, a contextualização é para todos os intervinentes processuais, inclusive para o senhor, mas a minha pergunta é, confirma ou não ter recebido, a 28 de agosto de 2013, o valor de 999.998 dólares correspondente a 29.799.018,49 centavos, na conta da M Moçambique Construções, confirma o recebimento desse valor ou não? Digníssima. Para eu poder confirmar, estou a pedir para mostrar o meu extrato que está na vossa posse. Obrigada. É só um instante que já lhe faculto. Desculpe, só queria esclarecer. Eu não sei nada da Crédito Suíço, por isso que gostaria que não me, ao querer me elucidar, ou querer contextualizar, não me colocasse à par do Crédito Suíço. Por favor. Eu vou colocá-lo sempre. O senhor pode dizer que não sabe. Senhora. Vou colocar sempre. Fabião Salvador, uma bunda, reúne os presentes altos. Sim, meritíssimo. Nos direitos, que o tribunal disse que lhe assistem, no início do julgamento, não enumerou nenhum. de que o senhor tinha a prerrogativa de dizer à digna propriedade do Ministério Público o que devia lhe perguntar e o que não devia lhe perguntar. não tem esse direito. O que o senhor, que o senhor, reú, pode fazer é o seguinte. Se o Ministério Público lhe fizer perguntas, responda. Se não quiser responder, não responda. Se quiser ficar em silêncio, fique em silêncio. mas não pode. Não deve dizer, não quero que me pergunte este fato ou aquele outro. Percebeu? Percebi, meritíssimo. Sim, não deve fazer isso. O Ministério Público tem a prerrogativa de fazer perguntas assim, desde que não sejam sugestivas, conclusivas, então, cavelosas e o seu advogado nos casos em que o Ministério Público fizer uma pergunta e no seu entender forem desta natureza, vai querer ao tribunal, um protesto, o tribunal vai decidir se o Ministério Público continua a perguntar ou não. Mas o senhor não deve dizer prevenir o Ministério Público nos casos e quiser me fazer uma pergunta, não me faça uma pergunta assim, desta ou daquela forma. Não deve fazer isso. Muito bem. Obrigado, meritíssimo. Muito bem. Só que quando chamam entidades que não tive nenhuma relação com elas, eu não sei qual é o objetivo. É por isso que eu estava a pedir. Objetivo? Objetivo desse processo? Eu sempre explico a mesma coisa. é confirmar ou não se o senhor Fabião Salvador Mabunda praticou os fatos de que vem pronunciado. Objetivo aqui dessas perguntas é esse. É confirmar se praticou ou não os fatos de que vem pronunciado. e o senhor tem um contrato que o senhor diz que é um contrato que só lhe deram no banco para ir justificar o dinheiro que recebeu. Emitiu faturas depois também só para ir porque o banco pediu. Foi isso que disse. é isso que eu disse meritíssimo. Exatamente. E agora está certo. Uma pergunta é tão simples. E os contratos estão em nome de quem? Privy Invest. Privy Invest. Então não está a ver que tem relação à pergunta dos contratos que o senhor foi entregar ao banco estão em nome da Privy Invest. Foi o senhor que entregou. Sim. Então a pergunta tem pertenência. Para mim não tem pertenência meritíssimo porque a relação entre a Privy Invest e o crédito suíço eu não entro nela. Se for fazer questões referentes à minha relação somente com a Privy Invest eu vou responder. E gostaria que não me contextualizassem com outras entidades que têm relações com a Privy Invest. Era isso que eu estava a pedir somente. esse é o pedido. Não é aceito pelo tribunal. Obrigado, Maria. E já lhe expliquei por que Réu, Fabião, Salvador Magunda é porque o Ministério Público tem a prerrogativa de fazer as perguntas desde que não seja daquela natureza que eu disse. E o senhor também tem os direitos que eu já li para si. Então o tribunal fará questões que achar pertinentes da Crédito Suíço e da Privy Invest e todas as outras. para si o Ministério Público também o assistente também os inústios mandatários também. E o senhor depois vai reagir como achar melhor a bem da sua defesa. Mas não tem esse poder de dizer o que deve ser perguntado a si e o que não deve. Peço que não se repita. Obrigado o Ministério Público por favor. Obrigada. Eu peço o anexo de informação bancária 28 barra 1. 28 barra? 1. 1? Sim. Faz favor. Procurem. Não são assim como esses. São diferentes daqueles azuis. Aqueles azuis estão com letras de cor de laranja. A gente não é uma uma alta alta e a estão . Sim, deixa-me ver. Sim, é este mesmo. Pode levar, pode levar, pode entregar a mão. Tanto para que facultar ao Réu? Peço para facultar ao Réu. Folhas 55. Peço para assessorar nas folhas. Folhas 55. De cara ao Réu, onde estão enumeradas, como estão enumeradas as folhas para ele poder saber folhar. A pergunta que eu lhe fiz foi. Confirma ter recebido a 28 de agosto de 2013. Confirma, recebi, meritíssimo. Pagamento proveniente da Privinvest. Sim, temos 28 de agosto, ordenador, Privinvest, Shipbuilding, sal. Para isso, senhor, Moçambique, Construções Limitada, Avenida de Moçambique, 3301, Maputo. Banco ordenador, depois temos The Bank of New York of Mellon. Wall Street Floor... Está acompanhar? Então, confirma. Confirma, meritíssimo. Obrigada. Continue com o anexo. Continue com o anexo. Sim. No dia 5 de novembro de 2013, a Emoçambique Construções recebeu 999.998 dólares, correspondente a 29.799.15,28 centavos, provenientes da Privinvest Shipbuilding. Confirma o recebimento deste valor. Peço para ir para a folha 60 a 64, do mesmo anexo. 60 a 64, para confirmar ou não a recepção deste valor. Só nas folhas 60 já resolve a sua... Concordo. Confirma. Confirma, sim. Só nas folhas 60 já resolve. Sim. Confirma o recebimento deste valor. Confirma. Também. Sim. Qual é a explicação que pode dar pelo fato deste recebimento coincidir com a data em que o grupo Privinvest recebeu 500 milhões de dólares de financiamento do crédito suíço referente a Imatum? Se é que sabe. Gostei da pergunta, se é que sei. Não sei. Só a Privinvest é que pode responder. Obrigada. ATIP. No dia 30 de abril de 2014, a empresa em Moçambique Construções recebeu da Logistics International Sal o valor de 1 milhão 699 mil 988 dólares. Este recebimento ocorre uma semana depois do Banco VTB Capital ter transferido 435 milhões de dólares ao Grupo Privinvest no âmbito do contrato celebrado com a MAM. A pergunta que eu lhe faço é, confirma o recebimento desse valor? Pode ir para as folhas 80. Do anexo 28, barra 1, na sua posse. 80. Confirma o recebimento deste valor? Confirmo. 1.699.988 dólares. Confirma. Confirmo, digníssimo. Digno de precisar do Ministério Público, qual é a data? Estou aqui a controlar. É 30. No meu computador. Quais são as datas que disse? 30 de abril. Dia 28, dia 5 de setembro de 2013. Qual foi a outra data que disse? 30. 30 de abril. Sim, de abril de 2014. Ah, sim, sim. Vamos. Disse confirma o recebimento do valor? Sim. Confirmo, sim. Obrigada. Qual é a explicação, se é que o senhor sabe? Deste recebimento ter ocorrido, logo a seguir, ao grupo Privinvest ter transferido 435 milhões de dólares do financiamento do VTB à MAM. Só pode ser a Privinvest responder digníssimo. Obrigada. Por agora ele pode ficar sem os anexos, que eu depois voltarei a fazer questões relativamente ao anexo de informação bancária. Eu peço o contrato celebrado entre a Privinvest Shipbuilding e a Moçambique Construções de 2 de agosto de 2013, no valor de 3.510.000 dólares. É o volume 26? Sim, sim. Volume 26. Pode facultar o réu, porque eu tenho a minha cópia. Peço para abrir páginas 6.268. 66. Não, 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 estava o tempo, é que eu queria usar no próprio processo. Não, deixa, deixa. Deixa. Peço para ver o contrato, para ler o contrato. E dizer qual era o objeto específico do subcontrato. Digníssima, eu não fiz nenhuma graduação em inglês. Acho que pode ler a digníssima. Acho que, sim, por lá, se nós não juntarmos a versão no processo, a versão traduzida, mas temos lá aqui, já traduzida. Muito obrigada. 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 Era justamente o que eu havia de perguntar. Isso é estranho, me parece estranho para mim. Agora, se o senhor está a dizer agora que não tem o domínio da língua inglesa, apenas assinou o contrato... A pergunta que eu lhe faço é terá assessoria de alguém? Não, digníssima. Então, como é que assinou? O Sr. Fauzi, ele me explicou que era somente para a questão de a gente entregar o justificativo ao banco, porque ainda faltavam mais documentos que deviam ser juntos a este contrato. Tenho um protesto a apresentar relativamente aos documentos que não estão juntos ao processo. Eu dizia que tinha um protesto a apresentar relativamente ao documento que não está juntos ao processo. Sim, diga, Sr. Advocado. Documento traduzido, neste caso. Tem um protesto a apresentar relativamente, penso para ser específico. Este documento não está nos autos, meu irmão. Ah, documento traduzido não está nos autos. Exatamente, sim, sim. Sim, não está. Então, eu acho que não seria o objeto... Iamos pedir a junção do requerimento. Exato. Em requerimento da tradução. Sim, a juramentada. Sim, a juramentada. Está aqui já a juramentada. Posso compulsar? Com certeza, com a permissão do tribunal, obviamente. Sim, por favor. Vamos. Sim, os documentos, os atos processuais devem ser em língua portuguesa e os documentos em outras línguas devem ser traduzidos, não estamos no artigo 140 do Código Processivo. Sim, o que será? Sim. 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 Obrigado. Então, estava a dizer que recebeu o contrato apenas para entregar ao banco e justificar a recepção do valor? Sim. Enquanto o seu advogado compulsa, qual era o objeto específico do subcontrato, em função do que o Sr. Faulgi lhe explicou? Nas conversas que a gente teve, nós tínhamos que fazer trabalho de manutenção... Pode falar para o micro, eu não consigo... Nós tínhamos que fazer trabalho de manutenção na doca de Maputo, onde faz a reparação de embarcações. Então, era esse o objeto do nosso contrato. Obrigado. 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 Já está ultrapassado, não é? Está ultrapassado. Muito obrigado. Queremos, oportunamente, juntar as traduções. Muito bem. Depois eu vou... O Tribunal vai... Consignar em ato ao requerimento e... Ordenar que se junta aos autos. Obrigada, ameditíssimo juiz. Sim. Muito obrigado. Pode prosseguir o Ministério Público. Eu não percebi a sua resposta, Sr. Mabunda. Referente a? O objeto do contrato que o Sr. Faulgi... O objeto eram obras de manutenção na doca do Porto de Maputo, anexo ao Porto de Pesca. Como o Sr. Advogado já compulsou e verificou, o objeto do contrato é... E eu passo a ler na versão de língua portuguesa. Sim, sim. Considerando que foram adjudicadas a contratante pela... Pela Infrastructure's Work, do oravante designado o contratada, todos os trabalhos relacionados com as obras de infraestruturas relativas ao contrato de proteção da zona econômica especial, do oravante designado o contrato principal. Portanto, não há aqui menção do objeto que o Sr. referiu relativamente a obras na doca, nas docas do Porto de Maputo, mas sim atividades relacionadas no âmbito do projeto de proteção da zona econômica exclusiva. Como é que o Sr. explica? O único sítio que eles me levaram foi para a doca do Porto de Maputo. Não, mas eu estou lhe a explicar, estou lhe a fazer a pergunta. Como é que o Sr. explica? Porque o Sr. disse que o Sr. Faulgi explicou-lhe. Eu perguntei-lhe se o Sr. tinha tido assistência de alguém. O Sr. disse que foi o Sr. Faulgi que lhe explicou o objeto do contrato. Nada tem a ver com o que o Sr. mencionou. Eu só queria perceber. Como é que o Sr. explica esta discrepância? Sou o Faulgi que pode explicar-me, digníssima. Eu não consigo explicar a discrepância. Mas foi o Sr. que assinou? Conforme eu disse. Mas eu não posso explicar a diferença dos objetos. Onde que foi assinado este subcontrato? E com quem o assinou? Onde que foi assinado? Assinei num banco eu, para entregar. Não percebi. Pode falar para o micro. Assinei no banco. Eu estava no banco. Foi no banco onde eu assinei o contrato para entregar. Com quem o Sr. assinou? Estava com o Sr. Faulgi. Ele também assinou? Acho que assinou esse aí. Acho que vinha já assinado do lado dele. Peço o contrato, por favor. Peço o contrato. Peço para verificar o contrato. Na versão inglesa. O que o Sr. tem? Para verificar se o... Se o Sr. Faulgi assinou a outra pessoa, a outro representante. Na versão inglesa. Sra. Peço para me trazer o processo. Quero indicar. Onde está o contrato? Onde estão as assinaturas? O contratante assinou? O contratante não assinou. Só eu que assinei. Pode deixar. Já localizou. Só eu que assinei. Sim, o Sr. acabou de dizer que assinou. Eu assinei. Eu recordo que assinei. Eu lhe perguntei relativamente ao Sr. Faulgi. O Sr. disse que sim. Penso que assinou. Agora estou lhe a confrontar para verificar se efetivamente assinou ou não. O Faulgi não assinou, mas eu assinei. Eu não lhe perguntei quanto a si. A minha pergunta foi objetiva. O contratante assinou. O Sr. disse sim. Penso que o Sr. Faulgi assinou. E eu disse peço para verificar. Digníssima. Quando eu digo penso... Por isso é que eu lhe pedi para o Sr. verificar. Quando eu digo o que penso é que tem uma dúvida. Não é? Agora, quando me mostra e estou a ver, estou a dizer que ele não assinou. Ele não assinou. E por que não assinou? Não sei. Só ele que pode explicar. Só ele que pode explicar? Sim. Como o Sr. ainda permanece com o contrato, eu gostava que o Sr. me explicasse o porquê da discrepância de datas deste mesmo contrato. Sim. O contrato foi preparado no dia 2 de agosto de 2013. Veja. O primeiro parágrafo. Dia 2 de agosto de 2013. Sim. Entretanto, o Sr. assinou muito antes desta data. 30 de 6 de 2013. Como é que o Sr. explica essa discrepância? Não consigo explicar, digníssimo. Não consegue explicar. Não consigo explicar. Obrigada. Conforme eu disse anteriormente, eu não cheguei a ler este contrato. Não consegue explicar a discrepância? E não chegou a ler o contrato? Sim. Essa é a sua resposta? Sim. 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 Continuando. 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 De 29.952 dólares no período de 28 de agosto a 3 de dezembro de 2013, pago pela Pris Invest. Eu peço o anexo de informação bancária, que é para o anexo 28 barra 1, que é para que o réu possa acompanhar. A pergunta é, o que é que justifica a recessão do valor total de 3.900... Sim, peço a trazer o processo. Portanto, se foi-lhe 55 a 77... 55 a 77 do anexo de informação bancária, o réu pode encontrar todas as parcelas às que me referi. A primeira no dia 28 de agosto de 2013, a segunda no dia 5 de setembro de 2013, a terceira no dia 16 de 10 de 2013 e a quarta no dia 3 de 12 de 2013. No âmbito do contrato que o senhor celebrou, esse que o senhor disse que não leu, só assinou, recebeu esse valor. 3.999.952 dólares americanos. A pergunta é, o que é que justifica a recessão deste valor? Foi o contrato. O que justificou a recessão do valor foi o contrato. Primeiro, confirma a recepção deste dinheiro. Confirma a recepção. Pode prosseguir. Sim. Diz-se confirma. Confirma a recepção. E o que é que justifica a recessão do valor? Conforme eu disse, digníssimo anteriormente, estávamos a negociar com estes senhores para que eu fizesse obras na doca de Maputo. Neste âmbito, eles mandaram os dinheiros para a minha conta e eles depois disseram que não tinham a prioridade de avançar com aqueles trabalhos e que iriam usar para outros e pediram com que eu lhes devolvesse nos termos e condições que eles deram. Portanto, pelo que eu percebi, o que justifica a recepção do valor em face das suas respostas é o contrato. É o contrato assinado. É o documento que eu justifiquei ao banco. É o contrato assinado, sim ou não? Contrato assinado e as faturas que eu tive que passar com o banco. Contrato assinado e as faturas que... Passei ao banco. Apresentou o banco. Sim. Há alguma razão especial para o valor ter sido transferido para a sua conta em parcelas? E não numa única vez? Havia alguma razão especial? Não sei. Não sabe dizer? Não, não sei. As faturas que submeteu ao banco, bem como ao contratante, como justificativo da recepção do valor, estavam ou não associadas às fases de execução do contrato? As faturas que o senhor submeteu ao banco? As quais acabou-se de referir há pouco tempo? Sim. Sim, a pergunta que eu lhe coloco é... Estavam associados ao objeto do contrato? Sim, estavam. Sim. Não percebi? Estavam associados ao objeto do contrato. Ok, obrigado. Relativamente ao contrato, O mesmo estabelecia que receberia a primeira tranche correspondente a 30% do valor total do contrato, inferindo-se que o pagamento de outros valores em tranches seria conforme realização dos primeiros trabalhos, como explica o pagamento dos 70% completamente em três tranches, sabendo que a sua empresa ainda não realizou nenhum trabalho. Porque eles foram desviando a aplicação do valor e eu lhes devolvi. Não cheguei de ficar com o dinheiro. A pergunta não foi essa. O contrato estabelecia... O contrato estabelecia... Após-se para verificar o contrato, não sei se o Réu tem... Já entendi a pergunta da digníssima. Está a perguntar por que eu recebi 75% e não 30%, conforme a cláusula 6 do contrato. Eu acho que as prestações que foram entrando correspondiam aos 30%, só que eles fizeram o desvio da aplicação do valor. Deixaram para trás a prioridade, o que nos levou a termos esta relação. Pode fazer um simples cálculo, a de verificar que as prestações que foram entrando não correspondiam a 30%, mas sim superior. De folhas 55% a 77%. Do anexo 28, o que o senhor tem? Faça um simples cálculo, a de método que verificará que não corresponde a 30% do valor do contrato. O valor do contrato era 3.510.000 dólares. Isso... E verifica, verifica, de folhas 55% a 77%, com toda a calma. Corresponde, um milhão de dólares como corresponde a 3 milhões de dólares. Não percebi. Um milhão de dólares corresponde... Corresponde a 30% de 3 milhões de dólares. Os 510 são valores do IVA. Não, o senhor recebeu no dia 28. Comecemos pelo dia 28, não é? Sim. 28 de 8 de 2013. Um milhão de dólares. 29? Sim, é um milhão de dólares. Sim, e eles fizeram o desvio da aplicação desses... Deixe-me, deixe-me continuar. Sim, sim. A primeira trans, o contrato estabelece 30%. Sim. Sim, vamos continuar. No dia 28, o senhor recebeu um milhão de dólares, não é? Sim. O equivalente em meticais são 29 milhões, 799. Sim. Não é? Sim. Depois, passou, recebeu, no dia 5 de setembro de 2013, outro um milhão de dólares. Sim. 29 milhões, 978. Sim. Depois, no dia 16 de 10, outro um milhão de dólares. Sim. Correspondente a 29 milhões, 799 miticais. Sim. E depois, no dia 3 de 12, São três parcelas que eu agora já me referi. Sim, já vi. E já temos um valor superior. O seu contrato era de 3 milhões. No dia que? Desculpe, a última data. 13 de 10. 13 de 10? 13 de 10. 65 a 70, talvez lhe ajude. Folha 65 a 70, da informação bancária. Depois, fora 65 a 70, temos o dia 16 de 10, de 2013. 16 de 10, de 2013. São quatro parcelas que eu me referi. A última é no dia 3, de 12, de 2013. Sim, não era naquela primeira data. Essa é a terceira. Essa é a terceira. A de 16 de 10, de 2013. Está a folha 65 a 70, da informação bancária. É a terceira parcela. A última... Essa folha, a última, qual é o número dela? 71 a 77. Está-se para assessorar o réu. 71 a 77. Então, temos parcelas de... Quatro parcelas. Todas de 1 milhão. 999 mil... Sim, sim. 988 dólares. Não é? Sim. Dia 28 de agosto de 2013. Dia 5 de setembro de 2013. Duas. Dia 16 de outubro de 2013. Três. E dia 3 de dezembro de 2013. Quatro. Quatro parcelas. No total... No total... São quase 4 milhões de dólares. Exatamente. Temos 3 milhões 999 mil 952 dólares. Por essas quatro parcelas. Sim, digníssimo. O que justifica o aumento do objeto do subcontrato assinado com a Priva Invest. Digníssimo. Novo aumento do objeto do contrato. O que aconteceu é que o valor que entrou, eles fizeram desvio da aplicação. Para o meu contrato, nada foi feito. Porque esse valor todo ficou na posse deles. Entrou para a sua conta. Entrou na minha conta, sim. O senhor acabou de verificar e concordar comigo. O valor entrou na sua conta no âmbito do contrato, não é? Entrou. Foi o que o senhor disse. Sim. Foi no âmbito do contrato que recebeu esse valor. Mas o contrato não foi executado. Deixe-me eu terminar. Deixe-me eu terminar para o senhor falar. Para ver se me entenda. Eu lhe perguntei. O senhor recebeu as quatro parcelas e lhe confrontei com a informação bancária. O senhor confirma. Confirmo, percebi. E eu perguntei em que contexto o senhor recebeu. Foi no âmbito do contrato. Foi a sua resposta. Sim. Sim. A pergunta que eu lhe faço agora é. O que é que justifica o aumento do objeto desse subcontrato com a privivécia? Para 3 milhões 999, quase 4 milhões de dólares. Sendo que o seu contrato assinado com a privivécia era de 3 milhões 510 mil dólares. Então o senhor recebeu a mais. Sim. 489 mil 958 dólares. Recebeu a mais. Sim. A pergunta é. O que é que justifica esse valor que o senhor recebe a mais? Não tem resposta. Não tem resposta. Obrigada. Obrigada. Qual foi a resposta que o Real Mabunda deu aos colaboradores do Banco Milênio BIM quando estes alertaram que o valor que o Real estava a receber era superior ao do contrato celebrado entre a empresa e o Grupo Ivinves? Não tive nenhuma alerta do BIM. Não percebi a sua resposta? Não tive nenhuma alerta do BIM. Não teve nenhuma alerta do BIM? Não. Peço para ler, para verificar a folha 76 e ler o e-mail que o senhor, a que me refiro. A resposta, relativamente à resposta, veja a folha 76 do anexo que está na sua posse. E pode ler, por favor. Em voz alta. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Tivano. Não havia mais percebido da observação da tua colega. A fatura 66 ainda não foi paga na totalidade. E este valor que estou a receber agora liquida a fatura 66 e paga uma quadra da fatura 69. Tenho de chamar a atenção ao staff da Prima Investa em Abu Dhabi para, nas próximas transições, colocarem a fatura 69. Atenciosamente, Fabião Magunda. Essa é a sua resposta? Sim, sim. Veja a folha 77, quando os gestores do BIM o alertam. Leia. Bom dia. A fatura já foi utilizada em três pagamentos. Posso ler em voz alta, porque não estou a ouvi-lo. Por favor. Bom dia. A fatura já foi utilizada em três pagamentos. O saldo da mesma não cobre o valor que o cliente está a receber no momento. Agradecemos a regularização. Comprimento, Luísa Macias. Pois. A resposta que o senhor deu foi a de folha 76. O banco efetivamente alerta por esse fato. E a resposta que o senhor dá é a de folha 76. Não me recordava, digníssimo. Vamos prosseguir. Obrigada. A sua resposta foi essa. O valor pago uma parte da fatura 69 de trabalhos extras. Que trabalhos extras foram executados pelo Réu associado à fatura 69? Não me recordo ter falado de trabalhos extras já. Que trabalhos extras foram executados pelo Réu associado à fatura 69? Não me recordo, digníssimo. Procura, procura, procura a fatura. 76. 76, 66. Sim. 66. Sim. Relativamente à fatura. 75, eu peço perdão quanto a fatura 75. Folha 75, perdão. 75 vem. Designação. É Moçambique Construções. É faturação sua. Toda a informação está aqui. Sim, sim. Valor global dos trabalhos extras. O senhor é que faz menção. De infraestruturas de proteção de acordo com o contrato EEZ. Sim. Sim. Está aqui. Folha 75. Nenhum, digníssimo. Era para poder corrigir a situação do valor recebido a mais. Sim, a pergunta que eu não faço é que trabalhos extras... Nenhum. Nenhum. Sim. Obrigada. É... Disse... Dona... Obrigado. Com quem do Grupo Privinves interagiu para o recebimento destes valores? Era o Sr. Fauzi. Com o Sr. Fauzi? Sim. Foi com o Sr. Fauzi? Sim. Obrigada. Eu ia pedir agora ao Tribunal o contrato celebrado entre a Logística e a Moçambique Construções, de janeiro de 2014. Mas está no mesmo volume 26. Então, a sua resposta anterior foi, não realizou nenhum contrato, nenhum trabalho extra, é mesmo pro réu. Não realizou nenhum... 6.275. Volume 26. 6.268, perdão. 6.268. Este é o contrato de 2 de janeiro de 2014. Peço para apreciar. Celebrado entre a Logística e a Moçambique Construções. Peço para apreciar com cautela. Então, só para ficar assento, relativamente à fatura do folha 75 da informação bancária que eu apresentei, o senhor reconhece que o conteúdo não é verdadeiro. Como? Só para ficar assento, relativamente à fatura que eu lhe apresentei à folha 75 do anexo da informação bancária, em que o senhor refere que trata-se de trabalhos extras, não corresponde à verdade do conteúdo. Só para ficar assento. Concordo. Sim? Não ouvi, por favor. Concordo, digníssimo. Obrigada. Obrigada. Sabido que não executou o objeto do primeiro contrato Assinado Entraemos a Mi Construções e a Privileged Building Contrato 2 de agosto de 2013 Não executou o primeiro contrato, ficou claro, está ciente Se tiver outra posição no sentido de ter executado também Tenha essa oportunidade para dizer que sim, efetivamente executou E demonstrar como executou Mas está ciente que não executou o primeiro contrato Celebrado entre a Mi Construções e a Privileged Building A 2 de agosto de 2013 Esse foi o primeiro contrato Que está assente para todos os intervenientes que não executou Por que é que vou vir dos 5 meses A Mi Construções assinou outro contrato com a Ludice Cujo conteúdo e objeto é o mesmo É o contrato que está aí na sua mão Sim Na altura, o Fauzi me disse que não seria a Privileged Invest A financiar as obras da DOC O senhor não executou o primeiro contrato? Sim, o que fez com que mudasse Ele disse que já não seria a Privileged Invest A custear as obras de manutenção da DOC Tinha que ser uma outra empresa, mas do mesmo grupo E que tinha que se mudar o contrato Tinha que se mudar o contrato Sim Nesta senda, qual era o objeto desse subcontrato? Na conversa que a gente teve Era o mesmo da DOC de Maputo Onde é que esse subcontrato foi assinado? Eu já não me recordo, Ignício Eu não me recordo Não percebi? Qual foi a sua resposta? Já não me recordo Já não se recorda? Sim, sim E qual era o valor desse subcontrato? Também não me recordo Peço para ver Eu posso ver também na versão Também os valores é fácil ver em qualquer língua Em qualquer língua é fácil ver números Não sei em que articulado está Tem todo o tempo para ler O contrato foi assinado por si Nós temos tempo Penso que não há pressa Peço para verificar Não tem uma versão traduzida Não percebi? Não tem uma versão traduzida? Tem, sim Então Posso facultar? Pode facultar Eu já lhe faculto a versão na língua portuguesa É a tradução Sim Tchau 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 Obrigado. Sim, digníssima. Sim. Não tem valor aqui. Não tem valor. Então o contrato está sendo que este segundo contrato não tem valor. Não entendi. Não tem valor. Não tem valor, sim. Obrigada. Por que o valor não consta do contrato? Não sei, digníssima. Não sabe? Não sei. O objeto do subcontrato foi ou não realizado? Não foi realizado, digníssima. Por que não foi realizado? Já que o Fauzi tinha lhe dito, inclusive, que o primeiro contrato não tinha sido realizado, celebrado com a PriviVest, seria também agora realizado com uma outra empresa do Grupo PriviVest. A pergunta é, por que o objeto do subcontrato não foi realizado? Pelos mesmos motivos do anterior. Então, fica assim. O senhor transitou de um contrato que não tinha sido realizado, mas no qual recebeu os valores, para um segundo contrato, cinco meses depois, que também não foi realizado? Claro. Obrigada. Obrigada. O Fazi não lhe explicou por que o subcontrato, o objeto do subcontrato também não foi realizado? A explicação que ele deu é que iria celebrar um outro contrato com a logística, pelo motivo de terem decidido que seria a logística a executar as obras de manutenção da DOCA do Porto PriviVest. Não percebi a sua resposta. O motivo foi que eles haviam decidido. O motivo foi que eles haviam decidido que passaria a ser a logística a fazer as obras da manutenção da DOCA do Maputo. ка Estela. Pode esconder? Pode esconder? Já que o contrato não tinha valor, quanto é que o senhor recebeu? Se é que se recorda. Não me recordo, digníssima, mas acho que os valores todos estão refletidos no meu extrato bancário. Vou contextualizar. No âmbito do alegado subcontrato, o tal que nós já chegamos ao entendimento ou à conclusão de que não tem preço, e o senhor também verificou que o contrato é omisso relativamente ao preço? Sim. No âmbito do alegado subcontrato, a empresa Amos Amigo Construções recebeu diretamente na sua conta bancária 265,0515. Em Miticais, do Milênio BIM, o valor total de 4.999.964 dólares, pago em 3 parcelas, no período de 30 de abril a 3 de junho de 2014, pela Logística International Sal. Peço também o anexo de informação bancária, só para que o Réu possa confirmar a recepção destes valores. De folhas 80 a 118, nós temos as três parcelas. Sim. Folhas 80 a 118. do anexo, para o senhor confirmar ou não a recepção dos valores, pela sua empresa. Sim. Essa é de 30 de abril de 2014. 30 de abril de 2014, 13 de 5 de 2014 e 13 de 6 de 2014. Muito bem. São as três parcelas. Sim. Senhora... Fabião, reúne os presentes autos, peço para verificar este. De 30 de abril de 2014, eu valorei 1.669.988 dólares. Confirma a recepção. Confirma? Sim, sim. O outro, do dia 13 de abril de 2014. Tem aqui... Pode ler o valor em meticais, meritíssimo. São 53 milhões e 963. Sim, são 53 milhões, porque tem duas faturas. Tem o dólar e o valor correspondente em meticais. Sim. Sim. 53 milhões, 973 mil, 958 meticais e 5 centavos. A fatura é 66 a 73. A 73. Sim, isso mesmo. Depois, o 3 de junho de 2014, a fatura é 73, 1 milhão e 599 mil, 988 dólares. O valor correspondente em meticais, que está ali também, de 50 milhões, 558 mil, 959 meticais e 85 centavos. Portanto, são 3. Confirma? Confirma. O Ministério Público pode prosseguir. Obrigada. Então, o que é que justifica a recepção deste valor na sua conta? Na conta da sua empresa? Foi contrato com a logística. Pode falar alto, por favor. Foi contrato com a logística. Com quem que interagiu para o recebimento do valor pago pela logística? Fawzi. O valor foi usado para os objetivos firmados no contrato? Não. Não. Quem é... O senhor sempre se refere a Fawzi. É Fawzi quem? Qual é o nome desse senhor? Acho que vem aqui no contrato. Sim, o senhor é que tem... O senhor é que celebrou. Pode compulsar o contrato. O contrato não está... Peço para facultar o contrato. Fawzi quem? Se eu sei o que é Fawzi, só. Fawzi quem, não sei. É o mesmo com o qual... É o mesmo. É o mesmo que interagiu. Aqui no Hotel Sagres? É o mesmo, sim. E com quem foi visitar as docas? Sim, sim. Só para ditar o nome completo e fazer-se constar. Eu tenho aqui Fawzi, Ramed Bashir, mas eu quero que o senhor confirme e verifique se se trata da mesma pessoa. Confirme. Pode dizer o nome completo, por favor, para que o tribunal possa registrar? Fawzi, Ramed Bashir, já. O senhor está ouvindo? Obrigada. O senhor recebeu, através da sua empresa, em Moçambique Construções, no âmbito do primeiro contrato, 3.999.952 dólares norte-americanos. No âmbito do segundo contrato, de acordo com a informação bancária, o senhor recebeu 4 milhões, através da sua empresa, 999.964 dólares norte-americanos. O réu confirma que, tanto no primeiro contrato celebrado, como no segundo, a sua empresa, em Moçambique Construções, não realizou nenhuma atividade concreta. Confirma. Confirmo, digníssimo. Obrigada. Que relação existe entre a Ângela Denise Bucleão, os valores pagos pela Privy Invest Shipbuilding e pela Logística International Salto, a Moçambique Construções? Nenhuma. Nenhuma relação? Sim. Obrigada. É a sua, não é, senhor? Desculpa, ministro público, que relação existe entre... Que relação existe? Correia Ângela, Privy Invest e em Moçambique Construções. Que relação existe entre a Correia Ângela Denise Bucleão, os valores pagos por essas empresas, Privy Invest Shipbuilding, à empresa em Moçambique Construções? Muito bem. E disse que nenhuma? Sim. Não tinha entendido que tinha ali as palavras, os valores pagos. Obrigada, meridíssimo. Eu que agradeço. Peço o anexo 4. Anexo 28. 28. Não, não. Anexo 4. Anexo 4. De Fabião Salvador Mabunda. Relatório de distração. Se não existe a relação nenhuma. Não. Foi nesse momento. O que será. Não. 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 Se não existe relação nenhuma entre a senhora Angela Leão e os valores pagos para essas empresas do Grupo Privinvest, a Emoçamico Construções, como explica o fato de um dia antes, 12 de maio de 2014, às 21h44, peço para fazer chegar o anexo ao Réu, às 21h44, um dia antes da empresa do Réu, portanto, um dia antes, 12 de maio de 2014, 21h44, da empresa do Réu receber o montante de 1 milhão e 700 mil dólares norte-americanos transferidos pela Logística International Sal, a senhora Angela Denise Burke ter enviado um e-mail com um bordero no mesmo montante, 1 milhão e 700 mil dólares americanos transferidos pela Logística para a conta da empresa Emoçamico Construções, para que o Réu confirmasse a recepção do mesmo? Está aí o e-mail. Desconheço isto. Este e-mail foi extraído do seu computador? Eu é que entreguei o meu computador, aliás, foi preso pela PGR, mas eu desconheço este e-mail. O seu computador foi apreendido, sim. Sim, foi apreendido pela PGR. Sim, o e-mail está claro. A senhora Angela pede-lhe para o senhor confirmar a recepção deste valor proveniente da Logística International Sal de 1 milhão e 700, que é para saber se o senhor já tinha recebido ou não. O seu computador está aqui à disposição? Desconheço este e-mail. Não, mas quando o senhor diz desconheço, o que quer dizer? É que eu não vi este e-mail, nunca troquei com a Angela, e-mail diferente a isso. O e-mail não é seu? O e-mail pode ser meu. O e-mail que consta ali pode ser meu. Pode? Pode ser meu. Qual é o e-mail que consta? Qual é o e-mail que consta? Aqui vem. No local do endereço para recepção, vem para Fabião Salvador Mabunda, depois vem FabiãoMabunda.com É o seu e-mail? O meu e-mail não é Fabião Salvador Mabunda, FabiãoMabunda.com Qual é o seu e-mail? O meu e-mail é só Fabião Salvador Mabunda arroba e arroba e arroba e arroba.com Não é FabiãoMabunda arroba e arroba e arroba ponto com Sim, para passar o próprio, se é para ele fazer análise. Para o Fabião Salvador Magunda, as perguntas são as seguintes. Primeiro, esse confirma que esse computador é seu? Esse é o computador que foi aprendido no âmbito da instrução? Esse é o computador? É. Muito bem. Então, consequentemente, outras perguntas. Confirma, esse é o e-mail e segundo, se confirma o conteúdo do e-mail. Vamos? O e-mail é meu, o computador é meu, mas não confirma a recepção desse e-mail. Não cheguei a ver esse e-mail. Muito bem. Já está. O e-mail, esse é o computador. O computador é meu, mas não me recordo ter recebido esse e-mail. Muito bem. No cheiro público, vamos. Não se recorda de ter recebido o e-mail. Sim, 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 sim. Mas o e-mail agora é seu. Porque tinha dito que o e-mail não era esse. Não. Aqui, a cópia que a digníssima mostrou, vem Fabião Salvador Mabunda, logo a seguir, vem Fabião Mabunda, arroba.eo.com. Eu falei do seu endereço eletrônico e é Fabião Mabunda, arroba.com. Consta do anexo que foi lhe facultado. O seu e-mail é Fabião, seu correio eletrônico, seu endereço eletrônico é Fabião Mabunda, arroba e arroba.com. Sim. Esse é o seu endereço eletrônico. Sim. E confirma. Confirmo. Peço o computador, já que o confirma. Peço o computador. Como é que ficará registrada a sua resposta? Desconheço de onde é que a Ângela possa ter me mandado essa informação. Não percebi. E nem cheguei de ver esse e-mail. Não chegou de ver e-mail? Sim. Embora o correio eletrônico seja o seu, o endereço eletrônico seja o seu, não chegou de ver. Sim. Não chegou de ver este e-mail. Da senhora Ângela. O endereço eletrônico da senhora Ângela é Ângela orrubale, arroba de e-mail.com. Não chegou de ver o e-mail. Não cheguei de ver este e-mail. Troquei muitos e-mails com ela, mas nunca vi um e-mail relacionado com a Privinvest. Este valor de um milhão e setecentos chegou, este cujo bordurou a senhora Ângela faz menção, de um milhão e setecentos mil dólares norte-americanos, para que o senhor verifique, confirme se já tinha entrado na sua conta bancária. Não percebi a questão, digníssimo. Estou indo a formular. Estou indo a formular. Este e-mail. A senhora Ângela envia-lhe o e-mail neste dia, 12 de maio de 2014, às 21h44, onde anexa o bordurou do First Gulf Bank, a solicitar que o senhor verifique se este valor de um milhão e setecentos mil dólares já se encontra refletido na conta bancária da em Moçambique Construções, este e-mail que o senhor diz que não viu, este valor de um milhão e setecentos mil dólares foi ou não canalizado para a sua conta, transferido para a sua conta. Não sei responder, digníssimo. Não sabe. Não sei responder. Peço o anexo de informação bancária 28, barra 1. Está em que, de folhas concretas, está em que. Peço para localizar. Peço para fazer chegar ao réu. Peço para começar a ver de folhas noventa e três em diante e depois dizer se o valor de um milhão e setecentos efetivamente entrou ou não na sua conta. Qual é a data digníssima? 13 de maio de 2014. Porque o e-mail foi enviado por Angela no dia 12 de maio. Recebi esse valor, sim. Recebeu? Recebi, sim. Recebi o valor, não? Recebi o valor, mas não tem nada a ver com a informação que a Angela, que se supõe que tenha mandado para mim. Recebeu esse valor em que dia? 13 de maio. O e-mail que a senhora Angela enviou foi em que dia? Que acabou de ver agora. Peço para que o réu, peço para que ele volte a ter... Está no processo. Não quero o processo. Quero o processo para que ele veja. O anexo, o anexo 6. É o anexo 4, perdão. Fabião Salvador Mabunda. O réu confirma o recebimento, através da sua conta, da conta da Moçambique Construções, do valor de 1 milhão e 700 mil dólares americanos. No dia 13 de maio de 2014. Um dia antes, portanto, 12 de maio de 2014, através do e-mail, a senhora Angela alerta ao senhor Mabunda para verificar se o valor estava ou não refletido já na sua conta. Juntou-lhe, inclusive, o bordero. O ordenante é o mesmo. Pode verificar? Como é que o senhor explica? Não sei dizer, digníssima. Não sabe dizer? Sim. Obrigada. O senhor Mabunda, sabe dizer em que contexto é que a senhora Angela Denise envia-lhe o bordero? Obteve esse bordero da ludística? Sabe dizer? Não sei dizer. Não sabe dizer. É só ela que pode explicar. Eu não sei dizer. Sim. É. Está, está. Compreendo. Compreendo perfeitamente. Sim, sim. Compreendo perfeitamente. Aquela já que o valor ficou refletido na sua conta, de acordo com a informação bancária, consegue ver? Não, nesse anexo não. O anexo 28 é que pode auxiliar. O valor de 1 milhão e 700, pelo que se recorda? Aquela já ficou disponível. Não sei. Não se recorda? Não sei. Não sei. A informação é uma cara que eu estou fiquendo depressa. Eu estou te perdoando. Eu estou te perdoando a informação. Eu estou te perdoando a informação. Eu estou te perdoando a informação. Eu já escutei. Eu estou te perdoando. Obrigado. Vamos passar agora, Real, uma bunda a outros valores que foram transferidos para a conta da sua empresa. No período de 6 de abril a 20 de maio de 2015, 6 de abril a 20 de maio de 2015, a empresa Teopela Investments se transferiu para a EMSAMI Construções na conta bancária 5914803, domiciliada no Banco Único, em três parcelas, o valor total de 2.999.915,22 euros. Repito, R$ 2.699.915,22. Nos dias 6 de 4 de 2015, é a primeira parcela, eu peço o anexo 28-2 de informação bancária. 28-2, agora, não um um, o anexo 28-2 da informação bancária. O anexo 28-2 da informação bancária. Peço para facultar o Réu. Não, eu tenho, eu tenho a minha cópia. Peço para fazer que chegar o Réu. O anexo da informação bancária, obrigado. Folhas 326 em diante, 326 a 328. 326 a 328. A primeira parcela ocorreu no dia 6 de 4 de 2015, veja folhas 326. A segunda, no dia 12 de 5 de 2015, veja folhas 327. E a terceira, no dia 20 de 5 de 2015. A primeira foi no valor de 917.431, a segunda, 1 milhão de euros, e a terceira, 782.484,22, por fazenda, o total de 2.699.915,22 euros. A primeira pergunta é, confirma a recepção deste valor. Nós peço para ver com calma a informação bancária. Confirmo. Obrigada. Que relação a empresa M-Sambique Construções tem com a empresa Tchopela Investments? Nenhuma. Então, se não tem nenhuma relação, o que é que justifica a recepção, o recebimento dos 2 milhões de euros, 969.915,22 cêntimos, transferidos por esta empresa para a empresa detida pelo senhor Salvador Mabunda. Realmente, eu recebi esse dinheiro digníssimo, na conta da minha empresa, sediada no Banco Único. E eu equidei a conta bancária. O Fauzi, na altura, também alegou que a logística estava a colaborar com outras empresas aqui, que faziam parte deles, não sei, não me deu nenhum documento que comprovasse isso. E eu dei a conta. Ele mandou o dinheiro para a minha conta e recebi. Não percebi a sua resposta. O Fauzi... A mesma justificação que usou quando a Priva Invest, shipbuilding, cessou de transferir dinheiro para a minha conta e passou a ser a logística, foi a mesma. E ele acrescentou que eles colaboravam com algumas instituições aqui de Moçambique e que eu iria receber esse valor no âmbito dessa colaboração com essas instituições que eles tinham. E o contrato? Teve algum contrato? Não, digníssimo. O dinheiro só entrou... O senhor não exigiu? Das outras vezes, pelo menos, teve o cuidado de ter um contrato. Um com valor, outro sem valor. Desta vez, o senhor não exigiu o contrato, embora os contratos nem tenham sido executados. Nenhuma das atividades relacionadas com os outros contratos chegaram a ser executadas. Agora, mais uma vez, o Fauzi dá-lhe essa informação. De que o Grupo Priva Invest, qual das empresas do Grupo Priva Invest? Não sei qual delas. Só sei que recebi da Chopela. De que se é do Grupo Priva Invest, se não é do Grupo Priva Invest, não tenho nenhuma informação. Mas o senhor não pediu explicação ao João Fauzi? Pedi explicação ao João Fauzi. Ele disse que estavam a colaborar com algumas instituições nacionais e que eu iria receber dessas instituições. Quais dessas instituições? Não deu. Nome nenhum. E quando o senhor recebe? Eu questionei ele. Agora, esse dinheiro não é para a gente aplicar na obra. Ele disse que é para aplicar na obra, mas temos outras prioridades. Qual obra? Da DOCA. Reabilitação e manutenção da DOCA. Mas as atividades da DOCA não chegaram a ser executadas? Nos anteriores. E nós estamos a falar de transações que ocorrem já em 2015? Sim. Essas transferências para a sua conta bancária já ocorreram em 2015? E nem o primeiro contrato, nem o segundo chegou a ser executado? E nem estas aqui também não foram executadas. Porque ele sempre alegou que tinham outras prioridades no momento. Com quem é que o senhor interagiu na Tchopela para a recepção desse valor? Não interagi com ninguém. Somente mandei a conta para o Fauzi e ele é que mandou o valor para a minha conta. Agora, só vi lá refletindo que vinha da Tchopela. O senhor sempre se refere ao Fauzi, é o Fauzi que lhe deu. Neste momento, que meio de prova é que o senhor tem? Declarativamente a estes documentos, a estes valores da Tchopela? Foi o senhor Fauzi que lhe alertou. Que meio de prova é que o senhor pode apresentar ao tribunal? Para justificar essa sua alegação? A bem da sua defesa? Não tem nenhum documento de licença. Não tem nenhum meio de prova? Não tem nenhum meio de prova. Não tem nenhum problema. Olha o microfone. Não tem nenhuma pergunta. Não tem nenhum meio de prova relativamente à sua alegação. Nem nenhum documento, portanto, que sustente a sua alegação. Quem foi que ordenou a transferência deste valor para a conta da Tchopela? Perdão, para a conta da MSAMI Construções. Acho que foi a Tchopela. Sim, na pessoa de quem? Não sei, digníssima. Não procurou saber também. Não cabia a mim. Mas é o valor que está a entrar na sua conta? Sim. Na conta da sua empresa? O Fauzi me disse que eu iria receber o valor. Então, eu não questionei. Não questionou? Sim. Conhece o senhor Bilal Ismael Cidade? Não, não conheço. Antônio Carlos Rosário? Não, não conheço. Conheci na cadeia do Lingam, o Antônio Carlos Rosário. Só conheceu na cadeia. Sim. Obrigada. Antônio Carlos Rosário. Antônio Carlos Rosário. Então, a boa parte. Obrigada. 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 O senhor disse que assinou contratos com a Logística Internacional Sol e PVVS Shipping Building no banco para justificar a recepção de valores. Porque o banco pediu justificação, o senhor, seu amigo, falou assim, levou lá os contratos e o senhor assinou no banco e entregou lá no banco. Ah, o que é que foi assim? E também as faturas, só foram para justificar a recepção dos valores. Sim, merece isso. E no âmbito desses contratos, o rei Fabián Stavaldama Gunda não executou nenhum... Não, não executei. Mas recebeu valores, primeiro, de quase 4 milhões, depois outros 4 milhões. Primeiro naquele contrato que se fez referência aqui, e depois com outro, com a Logística Internacional Sol, também quase 4 milhões, e não executou nenhum. Recebeu dinheiro. Sim, meritíssimo. E depois diz que pegou o dinheiro, devolveu aos donos, é numerário. Sim, meritíssimo. Significa levantou, deu na mão. Sim, meritíssimo. É o que está a dizer. Sim, meritíssimo. Em outras palavras. Então, eles deram o dinheiro a si, e depois o senhor levantou, foi devolver a eles na mão. Sim, meritíssimo. Cerca de 8 milhões de dólares. Cerca de 8 milhões de dólares. Sim, meritíssimo. Sim, meritíssimo. Hum, amém. Muito bem. E tinha consciência de que aqueles descritivos todos que vinham nas faturas que o senhor emitiu e colocou no banco, aquilo não era verdade. Era só uma justificação ao banco. Sim, meritíssimo. Muito bem. E depois, quando foi perguntado se... Por que é que, um dia antes de receber o dinheiro, numa das prestações, recebeu um bordero da senhora Ângela Bucleão, a perguntar se já tinha recebido o dinheiro. A pergunta é como é que ela soube, um dia antes, de que o senhor ia receber um dinheiro, na sua conta no dia seguinte, da Priva Invest. E depois de até ela, já tinha o bordero. O senhor respondeu que não sabe, ela é que pode explicar. Sim, meritíssimo. Muito bem. Já está, mas, senhor, por... Ah, ok. Podíamos ir, continuando com o resumo, mas, mas, ser público, já está. Mas, também, dizer que não confirmei a recepção do e-mail, porque não cheguei de ver o e-mail. Ah, nessa parte, eu podia continuar. O tribunal podia continuar dizendo que, quando o senhor foi perguntado se o e-mail era seu, o senhor, primeiro, começou por negar, dizendo que não era seu e-mail. E, quando foi confrontado com o seu próprio computador, o tribunal questionou se o computador era seu. O senhor respondeu, o senhor respondeu afirmativamente, o e-mail ao computador. Sim. Virou, assim, disse que era seu. Sim. E, depois, confirmou que era seu e-mail, o endereço eletrônico. Sim. Depois, disse que não chegou a ver o conteúdo do e-mail e do bordero. Sim. Sim. É o que o senhor disse. Prossiga-me, senhor público, por favor. Obrigada, meritíssimo juiz. Senhor... O senhor conhece... Cidone, citói? Sim, conheço. Mas conheci na cadeia. Conheceu na cadeia? Sim. Conheceu na cadeia? Sim. Quando entra... Eu peço o anexo da informação bancária 28.1. 28.1, 28.2. Qual é que quer o ministério público, por favor? 28.1. 28.1. Muito bem. Para ser presente ao Rafa, que eu tenho a minha quadra. Obrigada. Dos valores que o senhor recebeu das duas empresas, Folhas 27, só para... Que é o extrato da MSAMI Construções. Do valor que o senhor recebeu do Grupo Privy Invest. O senhor transferiu para o senhor Sidonio Citói, que o senhor diz, só conhece na cadeia. Sim. 11.520.000 miticais e 15.189.475 miticais nos dias 29 de agosto de 2013 e 6 de nove de 2013. Totalizando 26.709.475 miticais, correspondente a 900.000 dólares para a conta bancária de Sidonio Citói. Para a conta bancária de Sidonio Citói. Aqui é o senhor que diz que não conhece. Folhas 27. Folhas 27. É o extrato da conta da MSAMI Construções. Da conta bancária da MSAMI Construções. Qual é a quantia que já se referiu, dessa vez, no ser público? Qual é a quantia em concreto? 11.520.000 miticais e 15.189.475 miticais nos dias 29 de 8 de 2013 e 6 de nove de 2013, respectivamente. Senhor, confirma a recepção desses valores. Confirmo. 29 de 8 de 2013 e 6 de nove de 2013. 6 de nove de 2013. Totalizando 26.709.475 miticais. Sim, dito por outras palavras, recebeu um dinheiro no dia 28 e depois transferiu no dia 29. Não percebi. Dito por outras palavras. O valor que recebeu, sim. Recebeu no dia 28 e depois transferiu para Sidonio no dia 29. Exato. Depois recebeu no dia 5 e depois transferiu para Sidonio no dia 6. Sim. É a primeira trans que ele recebe. Sim, é uma... Dá a perceber, Fabián Sabaldão Mabundi. Dá a perceber, sim. Primeiro foi confrontado nos dias que recebeu o dinheiro. Sim. Agora está a ser confrontado nos dias que transferiu para Sidonio. Sim. Então, vendo o dia que recebeu, numa das quantias, foi 28 de agosto de 2013. E logo no dia seguinte transferiu para Sidonio. E depois, uma outra vez, recebeu no dia 5 de setembro. Depois, logo no dia seguinte, 6, transferiu para Sidonio. Sim. É o que está aí. E qual era a questão, digníssima? Eu perguntei-lhe... Primeiro, se conhecia Sidonio e se toa. O senhor... Foi a primeira pergunta que eu lhe fiz. Eu disse que conheceu na cadeia. Eu disse que não. Conheceu na cadeia. Sim. Então, a pergunta que eu lhe faço é essa. Se o senhor não conhece Sidonio e se toa, como é que o senhor faz transferências para o senhor Sidonio e se toa, logo depois do senhor ter recebido? No primeiro, a primeira trânsito do Grupo Privinveste, no dia 28 de 3 de 2013. Eu tinha valores enumerários da senhora Ângela. E ela pediu para que eu pagasse... Eu peço para falar mais alto. Já ouvi a parte. Eu tinha valores da senhora Ângela. Eu tinha valores enumerários da senhora Ângela. Ela pediu para que eu pagasse ao senhor Sidonio e se toa. E eu pedi a ela para que me facultasse o número de conta do senhor Sidonio e se toa. Na mesma altura, o senhor Faizal, o homem da Privinveste, pretendia com que eu lhe desse valor enumerário. Então, eu passei o valor que eu tinha enumerário da Ângela e transferi da conta para o senhor Sidonio. Mas, sim, vai-se registrar a pergunta para eu fazer a pergunta seguinte. Sim, a pergunta foi... Primeiro, se conhecia o senhor Sidonio e disse que não conhecia. Sim. Foi confrontado com os estratos e essa explicação que o Ministério Público deu e também o Tribunal elucidou. e disse que transferiu o dinheiro porque, deixa-me ver, como explica, porque tinha um valor da senhora Ângela e ela pediu para fazer o pagamento e o senhor Sidonio e se toa. Sim. Mas peço para ver o seu extrato. O seu extrato, antes da entrada do valor do Grupo Privinveste, era mil meticais. Mil oitenta e um meticais e vinte e nove centavos. Antes da entrada do valor. No primeiro valor. Sim. Sim. Sim, antes da primeira entrada no valor. Só tinha mil meticais. Sim, confirmo. Quando entra o valor da Privinveste no dia vinte e oito, o senhor recebe e depois, deste valor do Grupo Privinveste, o senhor transfere para o senhor Sidonio e se toa, que o senhor diz que não conhece. Sim. E a pergunta é, o que justifica este valor, esta transferência para o senhor Sidonio e se toa? Eu tinha valores em numerário da senhora Ângela. Mas os valores que o senhor transfere para o senhor Sidonio e se toa, não são da senhora Ângela? Quais da senhora Ângela? Porque eu tinha o objetivo de levantar o dinheiro para entregar ao senhor Fauzi da Privinveste. Privinveste. Então, eu preferi transferir para o senhor Sidonio o valor que estava no banco e eu entreguei em numerário o que eu tinha ao senhor Fauzi. Entregou em numerário? O valor que eu tinha ao senhor Fauzi. Onde está o comprovativo de entrega desse valor ao senhor Fauzi? Ele não deu nenhum... Não, o senhor tem comprovativo de entrega desse valor? Não tenho, digníssimo. Não tenho. Peço o volume, as respostas do réu, na fase da instrução, volume 25. Muito bem. Para não procurarmos muito, o tribunal já vem prevenir. Folhas, 5.863. Já abri, já abri as folhas. Sim, é aí mesmo. Isso aí. Mas não entendia a resposta. Réu, Salvador, foi me abunda a peça para poder resistir. Desculpa, meu ser público. Não percebi. A pergunta que foi colocada é a seguinte. Antes de receber o primeiro valor da Prima Veste, o senhor Fabião Salvador Maboni reu nos presentes altos. Só tinha um saldo de mil medicais. Mas disse que tinha um dinheiro da senhora Ângela para entregar ao senhor Sidoni. Mas depois de receber aqueles quase um milhão de dólares, porque são 999, transferiu logo para o senhor Sidoni o dinheiro. No dia 29. O dinheiro da senhora Ângela é esse que transferiu para o senhor Sidoni. O que eu estou a explicar, Meritíssimo, é que eu tinha... É porque lá só tinha mil. Sim, tinha mil medicais. Podia ter até zero medicais na conta. E eu ter 17 milhões na carteira. E eu tinha aquilo ali, um cofre no escritório em que eu guardava dinheiro. Ah. Sim. Ok. Então o dinheiro que tinha da senhora Ângela, que tinha que dar ao Sidoni... Estava no escritório, no cofre. Estava no escritório? Sim. Eram esses 11 milhões mais, não sei. Era mais, não era só esse valor. Então esperou receber o dinheiro da prima e veste? Acho que coincidiu. Para depois dar aquele dinheiro? Acho que coincidiu. Amém. O chefe público pode prosseguir. Nessa senda, o réu tem prova do recebimento do dinheiro enumerário da senhora Ângela? Esse dinheiro que tinha, da senhora Ângela? No seu, no seu cofre? Sim, sim. Sim, eu estou lhe a perguntar se tem prova. Bom, a pessoa que guardava-me isso aí já não existe também. Não percebi, desculpa. A pessoa que guardava-me esses documentos já não existe. Faleceu? Sim, sim. Quem era a pessoa? Quem foi a pessoa? João Dias Vasco Machavane, meu irmão. Era seu irmão? Sim, sim. Guardava esses documentos? Sim, trabalhava comigo. Hum, ele guardava. O senhor não tinha backups, não tinha cópias. Não tinha. O seu irmão quando ele faleceu? Não posso explicar. Há isso depois do recebimento dos valores. Não sei. Não posso. Já está no seu cofre. Foi depois, foi depois. Foi depois. Foi depois? Sim, sim. Em que ano? 2014. 2014? Sim, sim. Ele faleceu em 2014? Sim, sim. Então, ele é que tinha a prova, o comprovativo desses valores. O senhor diz que recebeu o inumerário da sua náxia. Ele é que organizava a minha contabilidade. Sim, ele organizava a sua contabilidade da sua empresa. Da empresa, sim. Esses documentos, esses documentos não ficavam na sua empresa? Ficavam lá. Então, não estavam na sua empresa? Estavam lá. Pode trazer. A empresa, desde que eu fui fechado, desde que eu fui detido, fechou. E o senhorinho que queria o espaço, retirou as coisas de lá. Nem sei como posso procurar hoje. Ele não sabe, os seus documentos não sabem onde estão. O senhorinho retirou? Sim, sim, retirou. Os seus documentos? Não sei onde foram deixar, mas onde foram deixar, talvez eu não tenha condições de chegar lá, vasculhar e tirar esses documentos. Não, eu não estou a falar de si, mas tem o seu advogado, está bem representado, não é? Sim, sim. O senhor pode solicitar o seu advogado para que faça... Eu não sei em que condições foram deixadas. Eu, quando saí, quando fui detido, ainda tinha uma dívida com o senhorinho. Então, não sei o que aconteceu com a minha documentação toda da empresa. Não sabe o que aconteceu com a documentação da sua empresa. Não sei. E não sabe onde está. Podem ter e depositar em algum local, mas de que está tudo, foram todos eles salvaguardados, não posso dar nenhuma informação. Sim, a pergunta é... Eu sei que o senhor está detido, está preso, o seu advogado pode diligenciar nesse sentido, além da sua defesa, buscar o comprovativo. Se estiver lá, se não estiver, no meio de vários documentos que se perderam. Porque as informações que eu chego, que me chegaram a mim, é que tudo ficou ao relento durante algum tempo. Não tinha ninguém para ir recolher as coisas. Então, agora a informação que temos é que os documentos ficaram ao relento. Ficaram ao relento, até que foram recolhidos. Muita coisa ficou ao relento. Ah, vai, obrigada. Obrigada. Posso prosseguir? Não. Não, a pergunta é para mim, ilustre advogado. Se podia prosseguir ou não. Não deve ser o ilustre advogado a dizer ao Ministério Público, não. Desculpa, ameritíssimo. Desculpa. Muito bem. Mas, por favor, tem todo o direito. Por favor, doutor, diga. Obrigado, ameritíssimo. Considero a palavra. Na minha opinião, a ameritíssima, a ameritíssima não, a digna magistrada do Ministério Público, a doutora Sheila, com todo respeito, está a ser bastante repetitiva com as questões. Ele disse que não se recorda, não sabe em que condições é que os documentos ficaram ou estavam. E já respondeu, ameritíssimo. Ele não sabe, não se recorda. A doutora Sheila vota, bateu na mesma tecla, com todo respeito, doutora Sheila. Ele já não se recorda. É a resposta que ele dá. Não me recordo. Não sei em que condições os documentos estão. Obrigado, ameritíssimo. Sim. Ilustre advogado, o seu constituinte, o reu, Fabião Salvador Magonda, alegou aqui em tribunal que... Primeiro confirmou que recebeu uma quantia de dinheiro do Grupo Privy Invest. Um dia 28 de agosto de 2013. Não é? E outra, no dia 5 de setembro de 2014. E... Mas antes foi perguntado se ele conhecia o Sr. Sidoni. Ele disse que não conhecia. Por ter dito que não conhecia. A digna repressão do Ministério Público. Confrontou-lhe com os tratos. De contas que ele mesmo transferiu dinheiro para Sidoni. Para uma pessoa que ele disse que não conhece. Perguntado como é que explicava este fato. Ela explica-se dizendo que... Por orientação da Sra. Angela Leão. Pediu-lhe para pagar um dinheiro. Ao... O Sr. Sidoni citou-lhe. Daí vamos ter uma conclusão. Se ele conhecia ou não. Isto é para outro fórum. E então... Foi confrontado. No seu trato. O Sr. tinha mil meticais. Então... Qual é o dinheiro que tinhas? Para pagar o Sr. Sidoni citou-lhe. O Sr. tinhas mil meticais antes de começar a receber o dinheiro do Grupo Privy Invest. Disse. Eu tinha dinheiro em casa. Mesmo o tribunal perguntou. Então, aquele dinheiro que recebeu do Grupo Privy Invest. Num dia... Num dia 28. E depois, dia 29. Imediatamente transferiu para o Sr. Sidoni. No dia 5 de setembro. Logo, imediatamente. No dia 6. Transferiu para o Sr. Sidoni. Era dinheiro da Sra. Angela? Foi e perguntei. Ele disse, não, tinha o dinheiro dele em casa. E era o dinheiro que ele queria dar. E... Qual é a prova? Agora a pergunta é aí. Como é que provas que tinha esse dinheiro em casa? Ah, era o meu irmão. Como é que chama esse teu irmão? Faleceu? É o que diz. Faleceu, mas lá não tem documentos. Não sei o quê. Documentos ficaram lá. O Sr. Rio... O Sr. Rio... Então, diz que queria a casa. Não sei o quê. E... Foi perguntado. Outra vez, em alguma forma, através do Sr. O Sr. Advogado, de... Ter acesso a esses documentos. Ela apresentou uma outra versão. Disse, não. Ficaram a relento. Relento significa... Sim, o ar livre. Vento por dia. Podiam ir com o vento. Então, cada vez que ele troca, porque ele está a trocar as justificações, aparece uma pergunta diferente. E, com todo respeito, eu não estava como tribunal. O tribunal não conseguiu descortinar aí. Há uma insistência de procurar saber se existem esses documentos. Mas é porque as respostas estão a ser trocadas. Não é? Mas, então, se o Réu Salvador... Fabião Salvador Magbunda... Existem esses documentos? Não existem. Muito obrigado. O Ministério Público pode prosseguir, por favor. Quanto é que a Sra. Angela lhe entregou em numerário? Acho que era aproximadamente a 20... 22 milhões, por aí. 22 milhões? Sim. De meticais? Sim, sim. Em numerário? Sim. Em que dia? Mês? Ano? Datas não posso me recordar, mas foi no mesmo período. Em que mesmo período? Qual o mesmo período? Se estamos a falar de eu ter recebido... Qual o mesmo período? É o mesmo período que eu recebi a primeira tranche. Dias antes. Dias antes? Sim. A Sra. Angela... Não posso precisar qual é exatamente o dia, mas dias antes. Dias antes de receber a primeira tranche? Sim. A Sra. Angela entregou em numerário? Sim. Na presença de quem? Estava o meu irmão. O falecido? Sim. Mais? Eu fui para o escritório da Celebrity, foi lá onde ela me passou o valor, e eu saí de lá com o meu irmão. O meu irmão estava fora à espera de mim, e eu saí de lá com ele, fomos ao escritório. Estava a Sra. Angela, quem mais? Dentro do gabinete da Sra. Angela, era eu e ela somente. E nesse documento, cujo comprovativo, o senhor provavelmente diz que já está relento, não sabe onde está, o que é que diz esse documento? Qual era o teor do documento? O que ele dizia? Falava do valor, mas de alguma coisa, mas era a confirmação de que eu recebia aquele dinheiro. Para que fim é que recebeu esse valor? Eu estava a fazer obras para a Angela, e uma das vezes ela me disse que uma bunda tem muitas coisas para pagar, e eu gostaria que tu pudesses fazer esse pagamento por mim, porque eu estou com pouco tempo. Leva esse dinheiro, vai deduzir o valor das suas obras, e vai pagar aquilo que eu for até indicar às pessoas que tu deves pagar. Na altura eu até disse que esse valor é muito, ela não pode me roubar. Ela disse, não, não te preocupe, porque vai ser rápido, as pessoas vão te procurar rapidamente. Eu, ok. O senhor recebeu esse dinheiro? Quanto é que era 22 milhões, como disse, 22 milhões de meticais? Sim. Recebeu esse dinheiro e guardou num cofre? Sim, guardei no cofre. Que tipo de cofre era? Um cofre metálico. Móvel, fixo? Móvel. Onde é que está esse cofre? Estava no mesmo sítio, onde estava a minha documentação toda. Onde é que está o cofre? Não sei, digníssimo. Não sabe? Não sei dizer exatamente onde está agora. Eu, quando fui preso, fui na minha casa. Depois de casa, desci e fui até o escritório. No escritório, eu já havia dispensado a maior parte dos trabalhadores, só haviam ficado guardas, porque estava mediatizado que eu estava em fuga e tudo mais, enquanto eu não estava em fuga. Eu, se não estava em casa, estava no escritório. Se não estava no escritório, estava em casa. À espera, devia me deter, simplesmente. Já, percebi. Então, este valor que o senhor disse que coincidiu uns dias antes, a senhora Ángela entregou-lhe o valor, o numerário, que o senhor conservou no cofre, conservou no seu cofre, 22 milhões de meticais. Sim, sim. conservou no cofre, para pagamentos. Sim, sim. Em função da orientação que a senhora Ángela ia lhe dar. Sim, sim. O senhor tem um mapa da utilização desses 22 milhões? Não, não tenho. Por quê? Porque não era eu que fazia as saídas do dinheiro, era o meu irmão. Ele é que fazia. O falsito, sim. Obrigada. Voltando ao senhor Sidonio. Sim. Este valor que o senhor transfere, estes dois valores que o senhor transfere, logo depois que o dinheiro do grupo Privy Invest entra, totalizando 26 milhões de meticais, 709 mil 475. A favor do senhor Sidonio, citói. O senhor também diz que não o conhece. Eu conheci o senhor Sidonio na cadeia. Na cadeia, sim. Diz que o conheceu na cadeia. Sim. Para que efeito, então, é que transfere este valor para o senhor Sidonio? Estes dois valores, duas parcelas? Só a senhora Ángela é que sabe. Mas era no interesse da senhora Ángela, sim ou não? Sim, era no interesse da senhora Ángela. Os valores que o senhor transferiu eram no interesse da senhora Ángela? Sim. Eu peço, como eu estava a dizer, folhas 5.863. É o volume 25. Volume 25. Tem aqui o seu auto de perguntas, mas para confirmar, a sua assinatura está aposta no fim. Consegue reconhecer? Sim, sim. Consegue reconhecer? Reconheço. Peço para o senhor ler o último, o penúltimo parágrafo. Primeiro. A partir do penúltimo parágrafo. A partir do penúltimo parágrafo. Assim, tanto quanto se recorda, fez o seguinte, contratou um empreiteiro chamado Sidone Citoy para a construção de raiz das referidas duas casas e do condomínio. Não se lembra de quanto terá pago a Sidone e nem se lembra de como terá efetuado tais pagamentos. Continue. Continue. Não são os dois últimos parágrafos? Sim, continue para o parágrafo seguinte. Na outra página. Mira, na outra folha. Ok. A uma pergunta respondeu que todos os pagamentos feitos a Sidone foram exclusivamente a partir do valor recebido da senhora Angela Buch. E que todos os pagamentos feitos a Sidone, Citoy, são únicas e exclusivamente referentes à construção de duas casas e do condomínio. Então, já sabe para que o valor... Qual era o fim do valor? Era para a construção de casas? Não. Mas o senhor acabou de... Eu não me recordava a minha relação com Sidone nisto aqui. Primeiro, deixe-me... Vamos por partes. O senhor disse que eu não conseguia a Sidone, entretanto, só conhecia na cadeia. Não é? Confrontei com as transações bancárias que o senhor faz a favor do Sidone e responde. Agora, eu fui buscar um incerto das suas respostas. E o senhor diz que o valor que transferiu para Sidone era para a construção de duas casas. O senhor é que contratou o empreiteiro Sidone. Assim, tanto quanto se recorda, fez o seguinte. Contratou o empreiteiro chamado Sidone Citoy para a construção de raiz das referidas duas casas e do condomínio. Digníssimo. Após várias horas de interrogatório na PGR e a ser ameaçado, a pessoa acaba dizendo isto. Mas, o que eu estou a dizer agora é que o senhor Sidone não fez nenhuma obra para mim e nem esteve envolvido nas obras em que eu estive. Transferiu o dinheiro para ele, a mão da senhora Ange. Só isso. Isto que está aqui, eu poderei ter dito sob pressão da PGR. Mas, o senhor estava com o seu advogado, Imran, ou não? Pode verificar. E se for a se perceber, é que eu troquei depois do advogado. Não, mas estava com o advogado? Estava lá com o advogado. E estava a ser ameaçado mesmo assim. Em nenhum momento ele abriu a boca para protestar. O senhor advogado estava. O senhor retrata fatos. Digníssimo. Que constam. Deixa-me só terminar. Quando tu está esperando um procurador, que depois te diz, eu vou constituir argüe da sua mulher, a pessoa sai do cérebro. Diz tudo o que não deve dizer, que nem lhe ocorre na cabeça. Um homem que se preza, por mais que seja malandro ou sei lá o quê, procura defender a sua família. Agora, quando um procurador chega ali e te acusa de constituir argüe da sua mulher porque você transferiu um valor para as despesas de casa, é para pensar o quê? Foi acusada a sua esposa. Fique calmo, senhor. Reu. Fique calmo. Fabião Sabadeu Magunda. Sim, meritíssimo. Mantenha-se calmo. Estou calmo. Mantenha-se calmo. Estou muito calmo em relação aos outros dias até. O tom da voz de uma pessoa, o tom da voz de uma pessoa, reflete o seu estado de espírito. Eu estou bem, digníssimo. Meritíssimo. Estou bem mesmo. Deixa-me terminar. Peço por você não ficar em silêncio. O tom da voz de uma pessoa demonstra o estado em que ele se encontra. O tribunal não conhece para verificar se o senhor está mais calmo do que em outros dias. Mas o tribunal, como só vê e ouvir como o senhor respondia, as perguntas, o tom da voz que usava e o volume da voz que está a usar agora. Alterou-se o volume da voz. Não é? Então, mantenha aquela anterior. Obrigado, meritíssimo. Muito obrigado. Posso prosseguir, meritíssimo? Por favor, ministério público, peço desculpas. Não, obrigada. Obrigada. O valor que a senhora Angela o deu, em numerário, estava no seu cofre, são 22 milhões. Sim. 22 milhões, foi o que o senhor disse? Sim. No entanto, o valor que o senhor transferiu para o senhor Sidonio é superior a esse valor. 26 milhões. A primeira transferência foi de 15 milhões de alguma coisa, conforme o extrato que me mostrou. E depois, a outra foi de um outro valor. Eu e a Angela, quando eu já não tinha o dinheiro para eu poder andar com as obras, eu lhe ligava e lhe dizia que já não tinha dinheiro para andar com as obras. E ela tratava de me dar mais dinheiro. O senhor não disse, só disse que tinha 22 milhões. Então, agora, Angela, voltou-lhe a lhe dar outro dinheiro. Na altura em que eu recebi a primeira transferência da Privinvest, eu tinha 22 milhões comigo. Dias antes. Sim, a pergunta que eu lhe faço é, o valor é superior ao que o senhor se transferiu para o senhor Sidonio? Mas, pelo que eu percebo, é que a digníssima disse que, quando eu recebi, a primeira vez que transferi, e recebi a segunda vez, transferi? Não, o senhor fez duas transferências que, por fazem, têm um valor superior. No dia 29 de 8 de 2013 e no dia 6 de 9 de 2013. Posso ver os extratos? Digníssima, por isso. Mas eu facultei, estava, peço a informação bancária, o anexo da informação bancária. Esse valor é superior. Veja, o senhor verificou quando confirmou. 11 milhões e 520 mil meticais, mais 15 milhões e 189, 475. 15 mais 11 é 26. É para facultar o Réu para ele, senhor? Sim. O senhor disse que foi dado 22. A pergunta é essa. Sim. Então vamos, então. Vamos, 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 vamos. Obrigado. 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 Pode me avivar a memória em relação às datas da primeira transferência? Dia 29 de agosto de 2013 e dia 6 de 9 de 2013. Eu vou despaixar. Folhas. Doze estratos aqui. 27. 27. 27. O senhor Sarama, peço para assessorar ele. Folhas, 27. Compulsar os atos. Compulsar os autos. Indicando as folhas, 27. Sim, o senhor é que pediu. Sim, estou a ver aqui. Sim, agora peço para responder. Senhor Fabião, peço para ver e somar os valores das duas transferências. A pergunta é, por que é que disse que recebeu 22 milhões da senhora Ângela e depois transferiu um valor superior a este? E o senhor não tinha ideia de ser superior, então peço para ver e confirmar-se. São 11 mais 15 milhões. Digníssimo. Digníssimo. No dia 28 de agosto recebi um milhão. E no dia 29, recebi outro, no dia 5 de setembro recebi outro milhão. Agora, entre o intervalo do pagamento da primeira traste do Sidone e o pagamento da segunda traste do Sidone, recebi outro dinheiro da senhora Ângela. O senhor agora está a dizer que recebeu outro valor. Quando eu lhe perguntei, o senhor só disse que recebeu 22 milhões. Só me disse que recebeu 22 milhões. Não, espera, espera, espera. À medida que o senhor vai sendo confrontado com novos dados e com as contradições das suas respostas, o senhor vem-lhe à memória outros fatos. Eu lhe perguntei, quanto o senhor recebeu? O senhor disse 22. É numerário. E perguntei até para o senhor descrever as circunstâncias de tempo, lugar e modo, quem é que esteve o comprovativo? Digníssima. E o senhor... Deixa eu terminar, por favor. Eu peço para o senhor, Salvador Mabunda, não me interromper. Fabião, Salvador Mabunda, digníssima. Não, Salvador Mabunda. Eu peço para o senhor, Salvador Mabunda, não me interromper. Me desculpe, digníssima. Quando eu estiver a colocar as questões, o senhor há de ter a oportunidade de exercer. A sua defesa já está aqui para isso, para exercer a sua defesa. Senhor Mabunda, quando eu perguntei, o senhor disse, o senhor recebeu 22. Pedirem, inclusive, para descrever. Agora, que eu lhe confronto com novos fatos, o senhor diz, não. Eu, afinal, nesse interim, entre a primeira, trans, e a segunda, entre agosto e setembro, a senhora Ângela deu-me, entregou-me outros valores enumerados. A pergunta é, é enumerado quanto a senhora Ângela lhe entregou e em que datas, para nós não entrarmos em contradição novamente. Disse que um pouco antes recebeu 22 milhões. Qual foi outro valor que a senhora Ângela lhe entregou, nas mesmas circunstâncias, em numerário? Os outros valores que a senhora Ângela me entregou, nas mesmas circunstâncias, fazem o somatório de todas as despesas em que eu fiz em nome dela, em que ela me entregou em vários tempos, não foi num único dia. Era isso que eu queria clarificar, que quando eu recebi a primeira transferência da Primo Invest, eu já tinha dinheiro da Ângela. Mas, a nossa relação não durou só nestes meses de agosto e setembro, prolongou-se por muito mais tempo. E eu fui recebendo dinheiro em numerário da parte dela, da mesma forma. É isso que eu queria esclarecer. Sim, a pergunta que eu lhe faço é, quanto? O senhor sabe que recebeu o primeiro 22 milhões. Então, acredito que está em condições de saber quanto recebeu em numerário das outras vezes. Nós estamos aqui para registrar. A primeira vez, foram de dois. Foram várias vezes. Sim. Foram várias vezes que eu recebi dinheiro da senhora Ângela em numerário. Não posso precisar das datas, mas eu recebi várias vezes em numerário da senhora Ângela, para pagar até os trabalhos que eu estava a fazer. Pelo que eu me recordo, dos trabalhos que eu fiz para ela, ela só me fez de uma vez a transferência, uma ou duas vezes. O resto foi em numerário. Sim, a pergunta é, quais foram os valores? Pode não se recordar das datas? Não me recordo. Pode não se recordar das datas? Não me recordo. Dos valores? Não me recordo, digníssimo, sim. Também não se recordo? Sim. De acordo com os autos, o valor de 26 milhões 709 mil 475 miticais, correspondente a 900 mil dólares, foram transferidos para a conta bancária de Sidonio Citoi, visava o pagamento do imóvel residencial de três pisos erguido na parcela 808 A9-2, com área de 600 metros quadrados, localizado na rua 4.552, bairro Costa do Sol, na zona denominada Cândido da Coça, cidade do Maputo. Nós temos aqui também, como comprovativo para juntar, para apresentar o tribunal, que era o auto de diligência externa relativamente a este imóvel, bem como a planta do imóvel e as transferências que já referi, e que o Réu teve a oportunidade de verificar, folhas 11 mil, portanto, no valor de 11 mil 520 milhões de miticais, e 15 mil 189 mil 475 miticais. Quero apreciar o auto de diligência externa relativamente a estes imóveis, até para avivar a sua memória. No ser público, peço desculpas. No ser público, peço desculpas ao demais sujeitos processuais. Vamos fazer um intervalo. Obrigada. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos. O Sr. Mabuna vai... Estamos a entrar na aplicação dos valores. Ficar calmo. Responder ao tribunal. Daqui a 20 minutos. Estou calmo, Miritíssimo. Sim. Então, venha calmo, assim como está. Obrigado, Miritíssimo. Está interrompido a audiência. Obrigado. O juiz vai fazer este intervalo de 20 minutos. A audição, portanto, do réu Fabião Mabunda. E promete, portanto, que o processo retomara dentro de 20 minutos. Que é para dar continuidade a este interrogatório que está a ser feito pelo Ministério Público. Está, portanto, a confrontar o réu Fabião Mabunda com provas documentais. E também a tentar aqui esclarecer o nível da sua participação neste caso. Vamos, nesta altura, observar este intervalo e voltaremos dentro de instantes para dar continuidade a esta audição. Boa tarde. Reciclar. Reciclar. Reinventar. E inovar. São as palavras de ordem no seu programa Amigo do Ambiente. Pode parecer inacreditável. Vamos aprender, no Magazine Africano Europeu, a criar ideias ambientais e inovadoras para salvar o nosso planeta. Eco África. Todos os sábados. Aqui, na STV Notícias. É o regresso da maior e melhor prova de futebol do país. Hora de agir este domingo. às 18 horas, aqui, na STV Notícias. Quero estar sempre informado. A atualidade do país e do mundo está a um clique de distância. Assine já o jornal O País em formato digital. Leia todas as notícias no seu computador ou dispositivo móvel. Baixe o aplicativo O País Digital e receba notificações. Estar informado é agora mais fácil, cómodo e rápido. Saiba mais em www.upaís.co.mz. O País, a verdade como notícia. Importações, exportações, mercados, finanças, macroeconomia. A partir do terreno, medimos semanalmente o pulsar dos indicadores económicos. As dinâmicas do emprego, o desempenho dos pequenos, médios e grandes negócios. Na nova temporada do País Económico, inovamos, mas mantemos a característica análise das grandes decisões, dos grandes desafios e as perspetivas. A economia em primeiro plano, aqui na STV Notícias. Linha aberta. Saudações a todos, sejam bem-vindos a... Orlando Macuacua abre as linhas telefónicas e dá voz aos telespectadores, de segunda a sexta-feira, na STV Notícias. De 20 minutos. Bem-vindos ao Jornal. A todos nos acompanham pelo canal de notícias. Neste domingo, centenas de pessoas ignoraram as medidas de prevenção da Covid-19 na província de Tete e decidiram procurar o rio Revúbue para refrescar, sem máscaras nem qualquer outro tipo de cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Segundo os entrevistados, as temperaturas altas é que estão na origem do cenário. As medidas de prevenção da Covid-19 continuam a ser desrespeitadas na província de Tete. Apesar das autoridades estarem a fiscalizar e a responsabilizar os prevaricadores, neste domingo houve registro de enchente no rio Revúbue, bairro Xingose, na cidade de Tete. Centenas de pessoas ignoraram as medidas e decidiram aglomerar-se no rio, sem máscaras e nem qualquer tipo de distanciamento. Os residentes no município dizem que escolheram o rio Revúbue para refrescar devido ao calor. Você está a tomar banho aqui, por quê? Calor. Muito calor. É, é. Calor, muito calor. Não conseguiu ficar em casa? É, sim. Tinha que vir mesmo para tomar banho? Sim, senhor. Já me dá uma forma ajuda a estar aqui também? Sim, está. Você está aqui desde aqui, ó. Há um minuto. Está sozinho, com a família? Com o amigo. Entretanto, há quem diz que vai ao rio, mesmo por falta de água canalizada na sua residência. É de lavar em casa, semibor e tronera. Então lava aqui todos os dias. Mas tem aqui muitas pessoas a tomarem banho com esta água que está a lavar prato. Não acha que vai fazer mal. Como fazer então? Se tronera não tem em casa. Entretanto, cenários como estes ocorrem quase todos os finais de semana. Um dado curioso é que neste lugar não há presença das autoridades para fazer cumprir corretamente as medidas emanadas pelo Executivo Moçambicano. A partir de teto, com imagens de Manuel de Gimo, Rogério Valentim, para a STV. Já há dinheiro para a reconstrução de mais de 300 escolas destruídas pelo terrorismo em Capo Delgado e também pelas escolas afetadas pelos ataques em Manica. Isso fala a garantia do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. A porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Gina Gibunda, esclareceu a STV este domingo que o plano concebido é de âmbito nacional, que visa construir novas salas de aulas em todas as províncias e também reconstruir as escolas destruídas pelos terroristas, homens armados de Arnau e também as escolas afetadas pelos ciclones Eloís, Idai e Kennedy. É um plano que o setor já tem. É verdade que vai-se olhar com maior ênfase, ou está-se a olhar com maior ênfase para o caso de Capo Delgado, para o caso de Sofala, de Manica e da Zambésia e de Nampula, por razões óbvias. É que nós sabemos que estas províncias, bom, Capo Delgado teve a situação que teve e que é a situação dos terroristas, mas também nós sabemos que em Sofala, em Manica e Zambésia têm a situação de terem sofrido bastante com as intempéries. Então, plano de construção existe para todo o país. O setor da educação avalia de forma positiva a retoma de aulas presenciais no país, mas ainda não sabe se todos os alunos retomaram. Esta questão de retomaram todos, absolutamente todos ou não, é outra questão que ainda não podemos dizer com toda a propriedade. Ao longo desta semana, começa o nosso conselho coordenador e nós pensamos que cada uma das províncias poderá se pronunciar sobre se absolutamente todos os alunos retomaram para a assistência às aulas. O que nós podemos afirmar, isso sim, é que a maioria está na escola. O conselho coordenador do setor da educação arranca na próxima quarta-feira e vai discutir e aprovar planos e programas, bem como avaliar as atividades em curso. A África perde 88 bilhões de dólares que poderiam ser aplicados para o desenvolvimento do continente em fluxos financeiros ilícitos todos os anos. Quem o diz é a diretora regional da Organização Mundial de Saúde para a África, que aponta a corrupção e má administração como principais causas do problema. Para reverter a situação, Matisse Dissu Moet disse que é preciso vontade política nas lideranças dos países do continente com vista ao combate à corrupção e má administração. A dirigente acredita que só assim os países africanos seriam capazes de manter com sucesso as suas nações e ganhar poder regional no âmbito da geopolítica global. Seguimos com outra nota internacional. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, preside hoje uma reunião ministerial de alto nível com os Estados-membros das Nações Unidas em formato híbrido para discutir a situação humanitária no Afeganistão. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, mais de 550 mil pessoas já foram deslocadas do país desde janeiro deste ano e um em cada três afegãos está a atravessar enormes dificuldades alimentares e mais de metade das crianças menores de cinco anos estão à beira da desnutrição aguda. No Brasil, centenas de cidadãos saíram à rua ontem para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro e exigiram que seja alvo de um impeachment. Em causa está a alta dos preços de alimentos, energia e gás e também críticas no combate à pandemia da Covid-19. A demissão do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi o principal mote dos protestos realizados no domingo em várias cidades do país, cinco dias após protestos a favor do líder de extrema direita pelos seus apoiantes. Das 14 capitais que registraram protestos, destaque vai para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Desta vez, os manifestantes pediam impeachment do presidente Jair Bolsonaro e protestavam contra a alta dos preços de alimentos, energia e gás, além de criticarem o combate à pandemia da Covid-19. O movimento contra Jair Bolsonaro foi convocado por organizações sociais conservadoras, as mesmas que, em 2016, protestaram contra a ex-presidente Dilma Rousseff. No Rio de Janeiro, por exemplo, alguns manifestantes trajavam roupa branca como sinal de neutralidade política e agitavam bandeiras do Brasil. Outros usavam camisetas com escrita de Lula 2022 como indicação de apoio à candidatura do ex-presidente às presidenciais. A maioria dos manifestantes usava máscara de proteção, mas houve alguns pontos de aglomeração. O grupo foi acompanhado de um carro de som com discursos que criticavam a gestão de Jair Bolsonaro. No centro de São Paulo, diga-se a capital económica do Brasil, esteve reunido outro grupo de protestantes, também vestidos de branco. Uma única mensagem ressoava pela multidão. Fora com Bolsonaro. Políticos da direita e esquerda participaram na marcha, mas a manifestação não teve o apoio do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula da Silva, principal rival político de Bolsonaro. A pressão contra o chefe do Estado brasileiro aumentou, depois dele próprio, ter encabeçado manifestações dos seus apoiantes no passado dia de independência do Brasil, a 7 de setembro. O momento para uma breve pausa, não cede aí, o intervalo é curto. Até já. Vem aí a oitava edição da MOSTEC. Acompanhe mais uma edição especial nos dias 16 e 17 de setembro. Assista debates, entrevistas, reportagens, expo digital e fica a par de tendências nacionais e internacionais sobre a tecnologia. Transmissão, STV Notícias e plataformas digitais. Uau, ganhei. Vamos lá, meu pai. Pai, pai, conseguiu passar de mim, anda a ver. Desculpa, filho. Agora eu não posso mesmo. Estou trabalhando em novidades que o NECBEM Moçambique vai apresentar na oitava edição do MOSTEC. O que é a MOSTEC? MOSTEC é a maior e a mais importante feira de tecnologia de Moçambique. Agora deixe-me trabalhar, filho, está bom? Reciclar. Reinventar. E inovar. São as palavras da Ordem, no seu programa Amigo do Ambiente. Pode parecer inacreditável. Vamos aprender, no Magazine Africano Europeu, a criar ideias ambientais e inovadoras para salvar o nosso planeta. Eco África, todos os sábados. Aqui, na STV Notícias. Quer estar sempre informado? A atualidade do país e do mundo está a um clique de distância. Assine já o Jornal O País em formato digital. Leia todas as notícias no seu computador ou dispositivo móvel. Baixe o aplicativo O País Digital e receba notificações. Estar informado é agora mais fácil, cómodo e rápido. Saiba mais em www.upaís.co.mz O País. A verdade como notícia. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem ídolos é um país sem ídolos. Um país sem ídolos é um país sem ídolos. A verdade como notícia. A verdadeira, um país sem ídolos, um país sem ídolos é um país sem ídolos. A verdadeira, um país sem ídolos é um país sem ídolos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta. A Black Bulls vence o desportivo Maputo por duas bolas a uma e amplia a sua vantagem em relação ao segundo classificado Ferrovieiro de Breira para cinco pontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. que fez. Primeiro, quando cheguei aqui, queria só um sítiozinho para pôr cebola. Mas depois já apaixonei-me, comecei a trabalhar neste campo todo e pronto, faço aquilo que eu faço até agora. Gostei, gosto da agricultura. Então, primeiro eu estava a me organizar para a minha reforma. Já reformei e assim dedico a minha agricultura. E antes disso, dedicava-me aos centros sociais, essas cozinhas todas. Mas está tudo fechado, casa do Covid. E até foi bom porque conseguiu aumentar a área cultivada e o número de culturas que tem em campo. Mas tem uma que é a sua paixão. Este ano estou a trabalhar com 4, 5 hectares. 5 hectares. E eu gosto muito de trabalhar com batata e milho. Outras coisas também. Por exemplo, agora tenho cebola, tenho alho e tenho repolho. Mas a maior minha aposta é a batata. E consigo. E consigo. Porque há outras culturas que precisam de, sei lá, de muita coisa. Batata também precisa de muita coisa. Mas eu dediquei-me muito na batata. Entretanto, condições climáticas só permitem que produza a batata rena uma vez por ano nesta região. Tentamos nos anos passados pôrmos a batata, depois de eu tirar esta, meter outra. Mas não deu certo. A planta cresce e não dá, não faz nada. Então, nós só temos uma época só de batata. Consigo fazer, apesar de que aqui não temos o sistema de conservação. Por exemplo, se tivéssemos o sistema de conservação, eu acho que havia de pôr, mesmo para eu trabalhar com essa batata no próximo ano. Mas não temos como. Cada vez, cada vez que chega a época, tenho que comprar a semente da batata. Porque mesmo deixando, não é possível. Sem ferrogrífico para deixar. Não temos o sistema. Mesmo assim, quando questionada sobre os rendimentos que consegue obter, não tem dúvidas. Mas dá, filho. Dá. Dá. Se esse ano deu para dar, dá, filho. Dá. Porque quando eu tiro, tiro e ponho outras coisas. Por exemplo, quando eu tirar, agora vou meter milho. Vou meter milho, pimento e outras coisinhas. Então, chega aquela altura, tiro e ponho a batata. Há um ano que eu, em um hectare, tive boa água. Nessa altura, tive boa água. Consegui tirar 25 toneladas. Consegue-se. Depende. Por exemplo, eu comecei a tirar a batata ontem e só dente fiz duas toneladas e meia ou qualquer coisa. Então, hoje ainda não fiz a cotação. Ontem, por exemplo, comprou-se a batata aqui mesmo. Acabou aqui na maçamba. Sim, vieram comprar aqui assim e foram. Às vezes, levamos pôs em peito. E por isso, se sente uma mulher feliz e sem razões de queixa. Sou reformada. Não dou trabalho aos meus filhos. Não tenho problema. Tenho o meu divertimento. Estou a gostar. Eu não posso dizer que consegui fazer isto, consegui fazer aquilo. Porque eu sou mulher que depende mesmo de mim. Apesar de que há tanta coisa que vem por trás disso. Eu sou uma viúva. Tenho quatro filhos. Os meus filhos já estão nas casas deles. Então, também ficam satisfeitos ouvirem que mamãe está na maçamba. Mamãe está onde? Mamãe está fazendo isto. Então, eu faço aquilo que eu posso fazer. Tenho o meu transporte pessoal. Apesar de que os ninjas também olham para si, em fevereiro deste ano, me roubaram um carro que comprei na última campanha, em outubro. Roubaram-me esse carro em fevereiro. Então, mas eu isso tudo faço através da maçamba. Apesar de, ao nível pessoal, estar satisfeita no desenvolvimento da sua atividade, há algumas inquietações. A começar pelas embalagens. Só consegue comprar na África do Sul e no mercado parece que a sua batata foi produzida no país vizinho. As embalagens é um problema também que temos. Nos anos passados, tínhamos uns senhores que faziam as embalagens aqui nacionais. Nós não estávamos muito satisfeitos com isso, porque a nossa batata identificava-se que aquela é de Moçambique, que vinha mesmo com o emblema moçambicano. Mas, ultimamente, já não fazem. No ano passado, ainda tivemos, não sei como que apareceu. Este ano, não. Tivemos que comprar as embalagens, esses da África do Sul mesmo. Só porque, quando entram no mercado, eles sabem que aquele carro ali é de Moamba, este vem de onde, este vem dali. O acesso a meios que podem facilitar a sua produção é outra dor de cabeça. Gostaríamos de ter realmente um trator. Porque aqui tem muita mulher que são batalhadoras. Muitas. São muitas. Mas, trabalhamos a rastro por causa do trator. Temos um problema sério na bombagem. Se nós tivéssemos a bombagem a funcionar, acho que havíamos de produzir mais que isto. Acho que nós temos capacidade de aumentar. Nós aqui é Moamba e Boana. Hávamos de conseguir aumentar o nosso país numa boa, mas temos essas dificuldades. E para terminar, ela lança um desafio aos jovens. Há muitos jovens que dizem que não têm emprego. Mas, vindo para aqui, eles podem conseguir fazer alguma coisa. Sem dúvida nenhuma. Eu, como por exemplo, eu tenho os meus 65 anos, estou aqui a trabalhar numa boa. Mas há quem diz que 65 anos e eu ir a Moamba, vou envelhecer rápido, né? Mas não. Eu faço o meu trabalho à vontade. Ando sozinha, não tenho motorista. E estou bem. Eu faço o meu trabalho à noite. Já está familiarizado? Era só para que apreciasse a diligência externa, para que fosse ler. E isso também? Não percebi? Peço para afastar o micro para podermos ouvir. Muito obrigado. Não sei o que pretende, Magníssimo. O Ministério Público pediu apenas para o Reu ler o documento. Era mesmo para ver o auto de diligência? Era para que ele estivesse ciente de que imóvel se trata? Digníssima. Tudo que diz respeito ao senhor Sidoni Citoy. Aconselho que coloque as questões a ele. Eu estou a falar do auto de diligência externa. Não estou a falar o auto de diligência externa. Era para que apreciasse. Viu a que foi lesta? 5.320. Sim. Nós estamos a falar deste imóvel do bairro da Costa do Sol, para o qual o senhor transferiu em duas parcelas os dois, os 26 milhões de miticais. Não conheço este imóvel, digníssimo. Sim, era para que apreciasse. Agora está a dizer que não conheço o imóvel. Obrigada. Sim, digníssimo. Não conheço. E é bom que o senhor não me faça sugestões dessa natureza, no sentido de eu perguntar ao senhor Sidoni Citoy. O senhor Sidoni estará aqui e eu irei perguntar. O senhor pode responder que não está confortável, ou o senhor Sidoni é que sabe, mas não sugerir a mim. O meritíssimo acabou de lhe advertir nesse sentido. Desculpe, digníssimo. Pode dar a sua resposta no sentido, olha, o senhor Sidoni estará em melhores condições de responder. Aí eu vou compreender. Obrigada. Desculpa, ministro público, então não conheço o imóvel de três pisos, erguido na parcela número 808, barra 92, com área de 600 metros quadrados, localizado na rua número 4.552, bairro da Costa do Sol, na zona denominada Cândido da Costa. É este? Ministério Público? Sim, sim. Muito bem. Não conheço este imóvel. Não conheço, meritíssimo. Muito bem. Sim, pode prosseguir. Obrigada. Quando o senhor Mabunda foi ouvido na instrução, também confirmou que os projetos relacionados com a zona econômica exclusiva não foram avanços. Sim. E por conseguinte, o senhor disse que devolveu na totalidade o valor recebido, tendo deduzido 0,4% do mesmo. E que, como se pedia que a devolução fosse em dólares, o argumento levantava os montantes na sua conta em miticais e os convertia em dólares, encaminhando-os aos tais representantes da contratante. Recorda-se? Recordo-me. Este é o seu depoimento, esta passagem, estou a ler do Folha 5.861, que o senhor confirma. Como é que o senhor explica esta sua versão com o fato de termos constatado, por exemplo, agora, que o senhor não procedeu à devolução, pelo menos o seu extrato não reflete e posso lhe dar toda a informação bancária relativamente a esta sua ligação, para que o senhor identifique os levantamentos que o senhor fez em horário para devolver a empresa à contratante. posso lhe entregar os seus extratos da sua conta no Milênio BIM, para o senhor proceder a essa verificação e, depois, demonstrar ao tribunal que, efetivamente, procedeu ao levantamento desse valor, converteu em dólares e devolveu, pelo menos proceder ao levantamento. Eu iria convidá-lo a fazer esse exercício, é possível ou está disposto a fazê-lo? Não é possível, Digníssimo. Já passa muito tempo. Não, mas o seu extrato está aqui. O senhor, quando eu li essa passagem, o senhor disse, confirma, foi o que o senhor disse. Agora, o seu extrato está aqui. Toda a sua informação bancária está aqui. Eu posso entregar a informação bancária para que o senhor demonstre ao tribunal todos os levantamentos que disse que ia efetuando para converter em dólares e devolver. Pelo menos demonstrar os levantamentos que fez, nesse sentido. Não é possível, de momento. Digníssimo. Já passa muito tempo e não me recordo. Por mais que eu tenha o documento aqui. Identifique. Eu acredito que o tribunal tem tempo. Nós estamos aqui para produzir pova, a bem da verdade, do material. Se precisar de mais tempo, mais do que 30 minutos, 40 minutos, eu penso que o tribunal pode disponibilizar esse tempo. Ou o tempo que julgar necessário para, de forma pausada, com segurança, demonstrar, a partir dos seus extratos, do seu extrato bancário, quando é que procedeu a esses levantamentos. Penso que não é um exercício muito complicado, complexo. De momento, digníssima, não posso fazer isso. Já passa muito tempo. Eu compreendo que, pelo curso do tempo, o senhor tenha dificuldades de memória para poder ver. Mas, estou disposta. O tribunal também não se opõe a que nós possamos lhe facultar o seu extrato e possa verificar. Ou não quer fazer esse exercício? Digníssima, não quero fazer perder tempo ao tribunal. Nem quero parecer que não estou a cooperar. Mas, já passa muito tempo. E, para eu me recordar desses factos, eu precisava de estar no mesmo contexto com eles. É por isso que eu digo que não é possível, neste momento, eu tecer algum comentário em relação aos levantamentos que eu fiz em numerário. Obrigada, Meritíssimo. Vou prosseguir. Ainda do valor recebido do grupo Privinvest, confirma ter transferido 9 milhões de miticais e depositado em numerário 12 milhões 959 miticais nos dias 9 de 5 de 2014 e 6 de 6 de 2014, respectivamente. Um total de 21 milhões 959 mil 532 miticais correspondentes a 600 mil dólares americanos para o pagamento de dois imóveis residenciais germinados de dois pisos cada erguidos na parcela 131A da Rua A, na Ponta Douro, no distrito de Matuituíne, província de Maputo, a favor da Ângela Denise Buc. Leão? Não sei nada de Casas de Ponta Douro, digníssima. A pergunta foi, confirma ainda do valor recebido do Grupo Privinvest? Não confirmo. Não confirmo? Não confirmo. Peço o o anexo 21 barra 1. Folhas 45 e este 485 olha aqui anexo 4 instrução de pagamento o afirmamento o o o o o o o o Obrigada. Sim, 28.1. Folhas 45. 9 milhões de meticais a favor de Sidon e Citoi. Transferência a favor de Sidon e Citoi. Folhas 45, não é? Sim, folhas 45. Obrigada. Já localizou? Folhas 45. Peço para verificar. No dia 19 de 5 de 2014, transferência feita pela MSAMI Construções a favor de Sidon e Citoi. Confirmo a transferência feita para Sidon e Citoi, sim. E o depósito numerário na conta do senhor Sidon e Citoi, não me recordo. Não se recorda? Não me recordo. Obrigada. Sim. Quem instruiu? Quem o instruiu para efetuar os pagamentos relativos à compra de dois imóveis de Sidon e Citoi? Quem o instruiu a si, senhor Mabunda, para efetuar os pagamentos relativos à compra de dois imóveis de Sidon e Citoi? Ninguém me instruiu a comprar imóveis. Não comprei nenhum imóvel, senhor Sidon e Citoi. Eu peço o anexo 4. Do Sabeão, sim, folhas 485. Mesmo para o réu ler. Os e-mails. É um e-mail que foi extraído do seu computador. O senhor diz que não se recorda quem instruiu para efetuar o pagamento de 12 milhões 959 mil 532 miticais. A Sidon e Citoi. Pode ver os e-mails todos depois de dar a resposta. Disse que não se recorda, mas eu agora estou lhe a convidar a ver os e-mails. Isso, 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 pode me localizar, mas não pode dizer. Ok, já vi. Sim? Pode ter a sua resposta? Acerca de que que estão? Quem o instruiu para efetuar a transferência deste valor, 2.959.532 miticais, a favor de Sidonio? Foi a Ângela. Foi a Ângela. Tinha dito que não se recordava. Depois eu o confrontei e agora disse que foi a Ângela. A resposta é... Magníssimo. Eu entendi primeiro a transferência de 9 milhões, depois disse o depósito. São duas transferências, são dois valores. 9 milhões o senhor confirmou que se encontram refletidos na sua conta e não havia contradição nenhuma em relação a isso, a esse valor. Depois eu lhe falei do valor de 12 milhões. O valor de depósito, não de transferência. Depósito em numerário, sim, depósito em numerário, de 12 milhões. O senhor disse que não se recordava. O meu fala de eu transferir, não de depositar. Este valor encontra-se refletido, sim, mas na sua conta, na sua conta o senhor consegue identificar, no seu extrato, consegue identificar via transferência? Não está refletido na via transferência. O senhor Sidonio até veio referir que este valor ele recebeu, este mesmo valor, em numerário. A pergunta que eu lhe fiz, quem instruiu? O senhor disse que não se recordava. Não sei. Depois eu o convidei a ler o e-mail, disse que foi a senhora Ângela. A senhora Ângela me instruiu para fazer uma transferência. Se eu não tinha dinheiro, não fiz nenhuma transferência para ele. Quem é que forneceu a si, senhor Mabunda? Não se recorda, digníssimo. Não se recorda? Não. Não. Para além dos valores para aquisição, das caixas da Costa do Sol e da Ponta de Ouro, o senhor diz que não conhece as casas, mas que foram adquiridas pela senhora Ângela, do valor recebido do Grupo Privy Invest pela MSAMIC Construções, o Réu transferiu para a conta de Sidonio Citoi, o valor de 29 milhões e 600 mil meticais, em três prestações de 23 milhões e 680 mil meticais, no dia 20 de junho de 2014, 3 milhões e 920 mil meticais, no dia 24 de junho de 2014, emitiu um cheque no valor de 2 milhões de meticais, datado de 27 de 6 de 2014. A pergunta é, qual era o propósito dessas transferências? Não sei, porque a Ângela só pediu para que eu fizesse alguns pagamentos para o Sidonio, agora, o propósito, não sei. Obrigada. O senhor público não percebeu a pergunta. Qual era o propósito dessas transferências? Transferências dos dias? Desculpa. Efetuadas em três prestações de 23 milhões e 680 mil meticais, no dia 20 de 6 de 2014, 3 milhões e 920 mil meticais, no dia 24 de junho de 2014, e emitiu um cheque no valor de 2 milhões de meticais, datado de 27 de 6 de 2014. A pergunta foi, qual era o propósito dessas transferências? Minha resposta do Réu foi, não sabe, a Ângela é que o instruiu para efetuar as transferências. Sim, foi o que respondeu. Pratifico, digníssimo. Me pediu para que eu fizesse pagamentos a ele, e eu transferi do dinheiro que eu tinha no banco. Não percebi. Pode falar um pouco mais alto. Pediu para que eu fizesse pagamentos ao Sidonio, e eu transferi em vez de pagar em numerário. Sim. Não sabe qual é o propósito. Não sei. Qual é a resposta? A senhora Angela... Pediu para que eu fizesse pagamentos ao Sidonio. Sim. E eu fiz transferência para a conta dele. O senhor público, por favor. Obrigada. Ainda do valor recebido do Grupo Privio Invest, o Réu, Fabião Mabunda, transferiu pelo menos 11 milhões 182 mil, 522 miticais e 23 centavos para a Arquitec Limitada, uma empresa vocacionada à consultoria na área de construção civil, especializada na elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e fiscalização de obras detida por Italma Pereira Ariane Costa Simões Pereira e Alexandre Miguel Regado Ferreira. Pretende saber. Agora vem a pergunta. Que relações teve com a empresa Arquitec e os senhores Alexandre Ferreira e Italma Pereira. A relação que a gente teve foi de contratados ou de empreiteiros para a senhora Ángela Italma, o Arquitec eram os projetistas e fiscais das obras dela e eu era o empreiteiro. Pode repetir de forma pausada, por favor, para que possamos registrar. Era uma relação profissional digníssima. Profissional. Sim, continue. Resume aquilo que eu disse antes. Era uma relação profissional. No interesse de quem? Da senhora Ángela. no interesse da senhora Ángela. O pagamento que foi feito ou melhor, o que é que justifica o pagamento que foi feito a Arquitec no valor de R$ 11.182.000,00. R$ 1.522.000,00. R$ 1.23.000,00. A data dos factos, Arquitec era projetista e fiscal das obras da Ángela. E eu era o empreiteiro. Então, a Ángela solicitou com que eu fizesse o pagamento Arquitec. Então, este valor estava associado a obras? Projetos e obras. Projetos e obras. Sim, sim. Pode indicar ao tribunal quais obras? Não. Digníssima. Não está em condições de indicar por que razão? Não tenho conhecimento de todos os projetos em que a Itálma e a Ángela estavam a trabalhar conjuntamente. Dos projetos que se recorda, das obras que se recorda, as mesmas estavam localizadas em que zonas? Costa do Sol e Matolari e o Jonás. Costa do Sol onde? Mais ou menos, porque o bairro é grande. Se pudermos dar uma referência? É difícil de eu dar os endereços exatos, mas era um condomínio de 12 residências que depois passou para 10 e que está próximo a Nifequile e duas moradias habitacionais que estão por detrás do próprio prédio Open e o ginásio e o edifício principal em Jonás. Obrigado. 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 Como o senhor, como o réu Fabião Salvador Mabunda explica que do valor recebido do Grupo Priv Invest na conta da Moçambique Construções, o réu tem efetuado pagamentos que serviram para aquisição de bens e realização de benfeitorias na residência de Ângela Leão e Gregório Leão, localizada na província de Maputo, distrito de Buan, posto administrativo de Matola-Rio, na zona denominada Jonassi, no valor mínimo de R$ 36.325.127,98. Pode repetir a pergunta, a questão digníssima? Como explica, como o réu Mabunda explica que do valor recebido do Grupo Priv Invest na conta de Moçambique Construções, limitada, o réu tem efetuado pagamentos que serviram para aquisição de bens e realização de benfeitorias na residência de Ângela e Gregório Leão, localizada na província de Maputo, distrito de Buan, posto administrativo de Matola-Rio, na zona denominada Jonassi, no valor mínimo de R$ 36.325.127,98. Digníssima, a resposta é igual, a explicação é igual a que eu dei em relação ao valor que eu transferi para o Sidónio, porque a Privinvest queria os valores em numerário, eu preferia transferir da conta e o valor da Ângela que eu tinha em numerário, eu fazia chegar aos homens da Privinvest. O valor da Ângela que tinha em numerário, fazia chegar aos homens da Privinvest, sim. Essa sua versão é diferente da que deu na fase da instrução, porque na fase da instrução eu convidei até inclusive a confirmar os seus depoimentos, o senhor aqui confirmou e disse que sim, procedia aos levantamentos na sua conta e convertia em dólares para devolver aos homens do Grupo Privinvest. Agora, o senhor está a dizer que do valor em numerário da Ângela, o senhor devolvia ao Grupo Privinvest. Por que esta contradição? Digníssima, não vejo contradição. Eu posso voltar a explicar a contradição? Não precisa explicar, porque estou a ver, eu quero tentar esclarecer mais ou menos o que a Digníssima está a deduzir. Eu, como tinha valor em numerário da Ângela e a Privinvest tinha o valor deles no banco, eu pegava o valor da Ângela, ia ao mercado central, ia às outras casas de câmbio, comprava os dólares que eu precisava de entregar à Privinvest. E os pagamentos que a Ângela pretendia que eu fizesse com o valor dela, eu fazia transferências. Me criavam facilidade para eu poder movimentar o valor. Só e só. Sim, é por isso que eu digo. Por que a contradição de depoimentos? Porque na primeira versão que o senhor deu, o senhor disse, eu devolvi. Eu realmente devolvi? Sim, levantei, levantei da minha conta. Está aqui, está refletido. Levantei da conta, converti em dólares e devolvi. Há vários valores que ele levantei. Por isso é que eu lhe convidei a ler o seu extrato, a verificar o seu extrato, para demonstrar. O senhor disse que não estava em condições pelo curso do tempo. E eu estou lhe a dizer, agora temos duas versões contraditórias. E a contradição é, na primeira fase do processo, na fase da instrução, o rei, uma bunda, disse, devolveu na totalidade o valor recebido, deduzido 0,4% do mesmo. E como se pedia que a devolução fosse em dólares, o arguido levantava os montantes da sua conta em meticais. Agora, o senhor está a dizer o contrário. Está a dizer, não. Eu tinha o dinheiro da Ângela em numerário, no meu cofre. Convertia esse valor em dólares e devolvia os homens da Privinvest. Eu perguntei, por que essa contradição? Porque há efetivamente uma contradição. O que o senhor disse na fase da instrução, que confirmou que sim. Assim procedia com a versão que agora o senhor, uma bunda, está a dar. Está em condições de explicar ou não? Posso explicar, digníssimo. Há contradição? Sim. Na altura da instrução, não foram me pedidos os detalhes como estou a ser pedido agora. E agora estou a dar os detalhes de como é que eu fazia essas operações. É por isso que há essa contradição. Não se trata de detalhes. O senhor é que narrou. É o mecanismo de operação que o senhor levou a cabo. Num momento, o senhor, na altura em que o senhor foi ouvido, eu acredito que estava com a memória mais fresca. Portanto, foi no dia 3 de dezembro de 2018. E agora estamos a 2021. Setembro. Eu sou o Gustavo. Que o senhor esclarecesse. Se puder, também se não puder, não é obrigado. Digníssima. A fazê-lo. Digníssima. Eu já expliquei a esta casa. Na PGR, eu fui ameaçado. E, sobre efeito da ameaça, eu podia falar qualquer coisa. E o assistente que esteve comigo lá, ele nem fez nenhuma intervenção para protestar. Aliás, ele fez uma. E o líder do interrogatório chegou a dizer que não é o momento de você falar. Que irás ter o teu momento de falar. Por causa das questões das ameaças. Houve um momento, durante o interrogatório, que o procurador chegou a dizer. Ah, não queres falar, não é? Vais ver. Eu vou constituir a sua esposa em Arguida. Aí é que você vai aprender. Como é que pensa para uma pessoa que nunca foi para a cadeia ou para a PGR, para ser para o interrogatório, para chegar ali e ouvir isso de um procurador? Aqui, digníssima, estou a explicar o que aconteceu à data dos factos. Há contradição com aquilo que eu disse na PGR. Pode haver, por causa da pressão a que eu estive sujeito e das ameaças. A narrativa de ameaças já é recorrente, não é? E eu até acredito que, como estratégia de defesa, não está bem articulada a narrativa que o senhor apresenta. O senhor fazia-se acompanhar pelo seu advogado e o Ministério Público não usa esse tipo de método. O senhor, depois do interrogatório, em nenhum momento, deduziu qualquer espécie de documento a narrar a suposta ameaça. Em nenhum momento, porque depois o senhor foi na companhia do seu advogado e em nenhum momento submeteu nenhum documento a narrar esses fatos. Porque o que nós constatamos de depoimento é que existem passagens que o senhor confirma que, efetivamente, prestou de forma livre às que comprometem aquilo que é a sua estratégia de defesa, o senhor alega ameaça. Mas em nenhum momento o senhor alegou esse fato. Não só durante a fase da instrução preparatória, muito menos durante a fase da instrução contraditória. Prosseguindo. Qual é o... O senhor tem algum comprovativo de que devolveu... Já não me recordo de ter... Deixe-me só terminar. Deixe-me terminar. O Ré, uma bunda, tem algum comprovativo de que devolveu em numerário o grupo Privi Invest os milhões que recebeu? Ligníssima. Acho que, antes do intervalo, respondi a essa questão. Não respondeu, porque é a primeira vez que eu lhe faço essa pergunta. Não respondeu, porque é a primeira vez que eu lhe faço essa pergunta. Falamos dos comprovativos em numerário que a senhora Ángela o intrigou. Esses, sim. E o senhor disse que não tinha. Agora, a pergunta que eu lhe faço é que comprovativos o senhor tem de que devolveu em numerário o valor que recebeu do grupo Privi Invest Eu recebi comprovativos, sim mas, de momento, não os tenho. Tem comprovativos de que devolveu? Recebi, mas, de momento, não os tenho. Nem tenho possibilidade de ir os buscar. Não tem possibilidade de buscar os comprovativos? Sim. Por que é que não tem possibilidade de buscar os comprovativos? Após a minha detenção teve-se que abandonar ou entregar ao senhorio onde estava sediado o meu escritório. E, como não houve alguém com capacidade de ir organizar todos os documentos eles ficaram relento durante um bom tempo. Obrigada. Então, é a mesma explicação que deu relativamente aos comprovativos do recebimento em numerário do valor da senhora Ángela Leão. o que justifica o pagamento à empresa Monsago Limitada gerida por Miguel António Guimarães Albert no valor de 20 milhões 365 mil 365 mil no valor total de 20.365.000 meticais, pago pelo réu Fabião Mabunda, através da empresa M Moçambique Construções. Esta é a pergunta. A Ângela pediu para que eu pagasse a mozago. É essa justificação que eu tenho. Pode confirmar, se é que se recorda, se foi esta empresa, mozago limitada, que fez trabalhos de pintura, colocou ladrilhos, escadas, portas, janelas, coberturas e barramentos de paredes na residência de Jonas, pertencente a Ângela e Gregório Leão? Não confirmo. Que relação o réu teve com a empresa trifásica limitada, representada pelo seu gerente, Márcio Diniz Moraes Ferreira, que justifica o pagamento de 8.181.099, através da M Moçambique Construções. Quanto à trifásica, quando eu estava a fazer a obra do Tosco de Jonas, a trifásica era o empreiteiro que tinha sido encarregado para executar o projeto eletrônico. E uma das condicionantes que a Ângela colocou é que devia ser aquela empresa, porque reunia melhor proposta financeira para ela, para que fizesse aquele trabalho. Então, no âmbito da definição dela em relação a Moçambique, eu tive que pagar a Moçambique. Os pagamentos que acabei de citar, quer a Moçambique, quer através da empresa Moçambique, pago, quer através da trifásica, sempre foram feitos no interesse da senhora Ângela Leão, como o senhor disse, mas com fundos provenientes do Grupo Priviveste. Por quê? Foram feitos com dinheiro que eu tinha no banco. É dinheiro do Grupo Priviveste. E a informação bancária reflete isso. A pergunta é, por que é que esses pagamentos, já que a senhora Ângela sempre lhe deu dinheiro em numerário, por que é que os pagamentos tinham que ser feitos com fundos provenientes do Grupo Priviveste, no interesse da senhora Ângela? Eu pedi contra as bancárias para me facilitarem, porque eu com o dinheiro em numerário que eu tinha da Priviveste, eu tinha que comprar dólares no mercado negro, no mercado oficial, para poder entregar a Priviveste. E os meticais que eu tinha no banco, eu transferia para as empresas que não precisavam de dólar. Com o dinheiro da senhora Ângela, eu comprava dólares e fazia chegar ao Faisal da Priviveste. Por que é que o senhor não introduziu o valor em numerário da senhora Ângela? Quanto é que a senhora Ângela lhe entregou mesmo? Várias vezes, foram várias, não posso precisar de um montante. Várias vezes ela me entregou o valor, várias vezes. Várias vezes o dinheiro que a senhora Ângela lhe entregou era em numerário? Sim, sim. E por que é que o senhor não introduziu o dinheiro no sistema financeiro? O senhor não introduziu o dinheiro no sistema financeiro por que razão? Não me ocorreu no momento. Não havia nenhum problema em ter dinheiro vivo, a não ser que fosse crime. Não sabia nada disso. Quanto dinheiro o senhor tinha em casa? Da senhora Ângela em numerário? Várias vezes. Teve várias vezes o dinheiro da senhora Ângela. Sim, acabava em numerário. Acabava, ela entrava mais, acabava, ela dava mais. Não era no escritório, nem era em casa. Por isso mesmo. O senhor só se limitou a falar dos 22, mas agora nós já estamos em valores que ascendem 100 milhões de meticais. Os 22, digníssima, é fácil de eu me recordar, porque foi o primeiro valor que ela me deu. Agora, os restantes é difícil. Mesmo a Priva Invest, é fácil de eu me recordar que o primeiro valor foi um milhão de dólares. O restante é difícil de eu dizer. O restante não está em condições de saber. Mas por alto. Não é possível, digníssima. Não está em condições. Sim. Esta empresa trifásica foi a mesma que montou o PT com os postos de transformação e ar-condicionado na obra de Janás? Pelo que o senhor se recorda? Não me recordo, porque eu já não estava mais afeto àquela obra. Já não se recorda? Sim, senhor. Ainda com os fundos provenientes do grupo Priva Invest, o que é que justifica o pagamento para a empresa e como limitada e para Fernando Jorge de Carvalho Pacheco Pereira, no valor de um milhão e cento e setenta mil meticais transferidos, através da Emo Samy Construções, limitada. digníssima, ou meritíssimo, há uma questão que eu estou aqui a ver. A digníssima sempre diz que com os fundos, com os fundos da Priva Invest, eu acho que quando eu dou a resposta, é como se eu estivesse a confirmar que o valor que eu paguei, aquele valor, é da Priva Invest, mas não é bem assim. Eu tinha valores enumerários da Angela e que eu usava o valor que estava no banco, pura e simplesmente para me criar facilidade da aquisição da moeda estrangeira e para poder facilitar os pagamentos aos empreiteiros nacionais. Agora, quando me diz, quando usa o termo, o valor da Priva Invest, que usou para pagar, pressupõe-se que eu usei o valor da Priva Invest, mas não foi o valor da Priva Invest que eu usei para pagar aqueles senhores. Tanto que nem a Priva Invest nunca veio atrás de mim a reclamar que eu não lhe entreguei o dinheiro que eles pediram, para que eu lhes devolvesse. Muito bem. Deixe-me fazer. Peço desculpas. Senhor Fabião, Salvador Magunda, é que não é pressupor, o Ministério Público está a afirmar mesmo, não está pressupor, nem está a fazer entender, está a afirmar de que o senhor está a afirmar, as perguntas estão a afirmar, está a fazer perguntas, mas a afirmar, aí, está a fazer o seguinte. Por que o senhor usou dinheiro que recebeu da Priva Invest para pagar despesas no interesse da senhora Ângela Buque Leão, esposa do senhor, Gregório Leão, antigo diretor-geral da CIS, por que o senhor, as suas respostas sobre estas questões, está a ser a seguinte, corrija-me se eu estiver a dizer algo que não disse, preste atenção no que o tribunal vai dizer. O senhor responde da seguinte maneira, eu peguei o dinheiro da Priva Invest que estava na minha conta, transferir para a conta da Trifásica, Mercury, Arquitec, porque ainda tem outras, outra empresa que ainda não perguntou, por isso não vou referir, mas perguntou a Trifásica, Mercury, Arquitec, porque eu tinha dinheiro enumerário da senhora Ângela, mas porque a Priva Invest queria dinheiro enumerário, em vez de eu levantar o dinheiro e devolver, eu pegava o que eu tinha enumerado da senhora Ângela, entregava a Priva Invest, em mão, o senhor está a dizer isso, em mão, e depois pegava o dinheiro da Priva Invest, que estava na minha conta, pagava aquela despesa da senhora Ângela. É isso mesmo. Então, está confirmado que o dinheiro da Priva Invest pagava a despesa da senhora Ângela, só que o senhor está a justificar porque fazia isso. Pegava o dinheiro da senhora Ângela, pegava o dinheiro da Priva Invest, pagava a despesa da senhora Ângela porque eu pegava o dinheiro dela e dava a Priva Invest. É enumerário. Não é assim que está a justificar. É isso mesmo. Então, talvez seja só uma questão de entender. Não está a subentender ou pressupor, não. Está a afirmar no ser público. Obrigado. Compreendeu a explicação do meritíssimo juiz? Compreendi, digníssimo. Sim. Foi o que eu disse. Eu estou a afirmar que é dinheiro do Grupo Priva Invest. Eu estou a afirmar com toda certeza e sem margem para dúvida, porque não pairam dúvidas aqui, o dinheiro que o senhor usou para efetuar pagamentos a estas empresas todas, que eu acabei de me referir, é do Grupo Priva Invest. Informação bancária reflete. E eu podemos fazer o mesmo exercício aqui e eu vou mostrá-lo com detalhes ao pormenor, que é o dinheiro do Grupo Priva Invest. E o senhor também não nega esse fato. Porque, como disse o meritíssimo juiz, o senhor tinha dinheiro em numerário da senhora Ângela, convertia em dólares no mercado central e depois devolvia ao Grupo Priva Invest. Podemos prosseguir. Quais são as empresas? Desculpa, ministro público. Disse trifásica, disse arquiteto, depois disse trifásica, depois disse... Mozago. Mozago, sim. Agora, qual é o que eu estava a dizer? E como? Ah, agora estava a perguntar daí como. Já fez questões sobre esta empresa? Ia fazer sobre a Ecom agora. Ah, sim. Por isso é que eu não ia... Sim, por favor. Quando o Bojo Real interrompeu. Sim, por favor. Sim, por favor. Eu peço até só para... É mesmo uma questão mesmo para reiterar e confirmar e o réu até explicar. Peço o anexo 4 de Fabião Salvador Mabunda. Não é esse? Ah, está aí. Sim, é esse. Está na mão do... Desculpa. O ministério público tem uma lupa? Tem. É para facilitar até a leitura. Existe... Uma pode ser facultada ao réu. Nós somos organizados, Meritice. Muito organizados. Sim, sim, sim. Estou a perceber que tem lupas. Vem em letras maiores. Folhas 522. Sim, sim. Por favor, ministério público. Peço para higienizar. Sim, mas também se o réu quiser uma lupa, igualdade de armas. Não, é para facultar o réu, porque nós temos duas. Sim, sim, sim. Se quiser também uma lupa. Mas este mapa é... Pode higienizar a lupa? Tem que ter igualdade de armas. Sim. Peço para emprestar uma ao réu. Faça álcool, higienizar. Antes. Aqui. Aqui onde ele vai segurar, na pega. Pode ser? No vidro, não. Senão vai danificar a minha lupa. Use se quiser, senhora. Fabião, se eu vou dar uma bunda, Ariel, nos presentes áudios. Use a lupa se quiser. Obrigado, Meritice. Sim, até que tenho óculos, acredito que agradeço. Se não for necessário. Sim, sim. Por favor. Este é o extrato. É um extrato. a folhas 522. A um extrato de conta de valores provenientes do exterior. E aqui tem um mapa de utilização, que foi o extrato que o senhor mesmo produziu. Extrato de conta, e o senhor é que fez menção ao título, extrato de conta de valores provenientes do exterior, e demonstra, portanto, a utilização de todos os valores, os valores a que eu me refiro. O senhor estava a prestar contas à senhora Ângela, de todos os valores provenientes do exterior. A entrada, temos do número 2, em diante, temos 20, por exemplo. Com a lupa é facilmente, o senhor facilmente pode verificar. E foi extraído o seu computador. Sr. Fabião, estes documentos todos estão na sua mão. São documentos extraídos daquele computador que estava na sua mão. Eu não me recordo ter elaborado este documento. Sim, estes todos os documentos são extraídos do seu computador. Para cada réu, temos um... Não me recordo ter... Um anexo deste. Não me recordo ter elaborado este documento. Saiu no aparelho de cada um. Alguns não lemos, como da senhora Maria Inês Moiane Dove, por exemplo, dos documentos do seu iPhone 7. Não lemos aqui, mas temos. Mas lemos. O tribunal está a ler, e o Ministério Público também, os que acharam pertinentes. Gratíssimo, não me recordo ter elaborado este documento. Quer ver no seu próprio computador e procurar? Pode até estar lá, mas não me recordo ter elaborado. Está, está. Não me recordo ser eu que elaborei o documento. Sim, mas se quiser ver, está o computador... Até pode estar lá, digníssimo. Mas não me recordo ser eu a ter feito este documento. Não me recordo ter feito um documento deste. Obrigada, meritíssimo juiz. Sim. Posso? Por favor, peço. Peço. Peço ali onde chava ler. Por favor. Senhora, uma peça. Obrigado. Então, não quer confrontar com o seu computador para ver se realmente está o seu computador ou não? Não, se fosse um documento que eu me recordasse vagamente até iria me confrontar, mas não me recordo ter. Mas se está no seu computador? Epá, não sei. Pode estar lá. Mas se estiver, significa que é seu? Epá, digníssimo. Quando prenderam o meu computador, eu fiz a questão até de dar a password. Sim. Então, em nenhum momento a PGR, quando quis abrir o meu computador, me convidou a sentar ali e dizer abre documento por documento. Estou há dois anos e quase seis meses. A PGR ou o tribunal nunca me chamou ou me notificou para ir sentar e começar a discutir o conteúdo do meu computador. Sim, um momento só. Pode-se ler aqui. Extrato da conta de valores provenientes do exterior. Depois tem número de ordem, um, dois, três, quatro, até 25, depois descrição. Meritíssimo. Pode estar... Eu não me recordo de ter feito esse documento. Em dólares, o câmbio do dia e o valor correspondente a medicais. Depois, como fez os pagamentos? Acho que era de sua organização pessoal. E... Pagamento da doutora Ângela, compra de dólares, levantamento para a doutora Ângela, entrega em numerário, e pagamentos em Moçambique Construções, pagamento à Arquitec, pagamento à Trifásica, pagamento à Mercury, Mercuri, pagamento à Ícomo, transferência Walter Tembe, Naldo Adersio Josias Mandiate, Sidon Citoi, e aqui vem discriminado, conforme o título, extrato de conta dos valores provenientes do exterior. O seu extrato pessoal, o senhor fez uma organização de como é que gastou esse dinheiro proveniente do Privy Veste. E continua. Não é? Nelitíssimo, não fui eu que fiz esse documento. Mas quer ver no seu computador se está lá ou não? Se está lá. E tu vai dizer que não fui eu que fiz o documento? Está lá. Tu vai dizer que não fui eu que fiz esse documento. Está no seu computador, mas não foi o senhor que fiz? Não fui eu que fiz o documento. Está bem. Pode estar lá, mas não fui eu que fiz o documento. O seu público quer este. Não, não, estava a ver, porque a minha cópia agora está imprimida. Sim, por favor. O seu público é facilmente visível. Pode prosseguir, senhor público. Obrigada, ameditíssimo juiz. Com os fundos provenientes do Grupo Privy Veste. O Réu, através da sua empresa, em Moçambique Construções, transferiu à empresa Mercure Comercial Limitada, empresa de fornecimento de material de construção, o valor de 50 mil dólares e 2.859.125.99, pagos, como eu disse, através da sua empresa. O que é que justifica este valor a favor da Mercure Comercial? Se não me falha a memória, estava-se a pagar vários revestimentos que a Angela queria fazer e ela pediu para que eu pagasse a Mercure. Não percebi a resposta, vários revestimentos, materiais de revestimento. A Mercure é uma empresa especializada em venda de material de revestimentos. Consta dos autos, folhas 5.915. 5.915 a 5.919 do volume 25. Talvez seja o melhor que o Réu tenha acesso. 5.915 a 5.919 do volume 25. Que o Réu transferiu no dia 16 de maio de 2014, com valor proveniente do Grupo Privinvest, um montante de 3.750.000, para a conta do milênio BIM nº 132770788, titulada por Naldo Josias Manjate, irmão de Crimilde Josias Manjate. A pergunta é, para que efeito e por ordem de quem pagou o referido valor? Não sei para que efeito era, mas a Angela pediu para que eu pagasse. Não percebi a sua resposta? Não sei para que efeito era o pagamento, mas a Angela pediu para que eu pagasse. Conhece o Sr. Crimilde Josias Manjate? Conhece o Sr. Crimilde. Em que circunstâncias o conheceu? Conheceu nas obras. Que obras? Pode dar detalhes? Circunstâncias? Quando? Como? Quando estava fazendo... Quem o apresentou? Numa das obras de Coxa-Tsal, eu estava lá fazer a obra, então... Estávamos na fase da castelaria metálica. E a cliente apresentou a proposta do Crimilde. Mas eu nem cheguei a fazer com ele, fiz com outro empreiteiro. E paguei ele volta de R$ 75 mil para as retificações que um outro empreiteiro fez. Não com ele. Por que é que não pagou, não transferiu o valor diretamente para a conta do vendedor de espaço? O valor foi para a conta do Sr. Naldo Josias Manjate, irmão de Crimilde Josias Manjate. Qual o valor do Crimilde? 3 milhões, 750 mil. 3 milhões de Miticais, 750 mil. Eu perguntei, a primeira pergunta foi, para que efeito e por ordem de quem? O referido valor foi transferido. O senhor disse. Foi a senhora Asda que me instruiu. A pergunta que eu lhe coloco é, seguinte, por que é que não transferiu o valor diretamente para a conta do vendedor do espaço? Não sei responder, digníssima. Eu, quando recebi o pedido da Angela para pagar esse senhor, como nós já nos conhecíamos de uma obra, entrei em contato com ele. E ele é que me forneceu a conta, a que eu devia fazer a transferência. Agora, o motivo de o porquê não ter dado a conta dele, não sei dizer. Se bem, percebi. O senhor disse que não sabe para que é que serviu este valor. Também não sei. Não sabe? Não. Do valor proveniente do grupo Privinvest, o REL, Mabunda, transferiu da conta bancária da MSAMI Construções, diretada, o valor de 12.865.000 miticais para a Corré Banda Anabella Enig, em duas prestações, sendo a primeira de 4.725.000 miticais, a 6 de setembro de 2013, e a segunda de 8.140.000 miticais, a 20 de junho de 2014. O REL, Mabunda, confirma os pagamentos à senhora Anabella Enig, aos quais me referi. Sim, confirmo, digníssimo. Conhece a senhora Mabunda Anabella Enig? Só conheci ela no dia 23, no dia que fez a leitura da acusação aqui. Só no dia da leitura da acusação? Sim, sim. O que é que justifica o pagamento do valor à senhora Mabunda, Anabella Enig? A Angela pediu para que eu pagasse a irmã dela. Não percebi? A Angela pediu para que eu pagasse a senhora Mabunda. Sabe que relação existe entre a senhora Mabunda e a senhora Angela? Sei que são irmãs. Obrigada. Soube no dia que fizeram a leitura da acusação. A data das transferências não tinha... Nunca havia cruzado com ela. Obrigada. Quem forneceu ao réu os dados bancários da senhora Mabunda? Já não me recordo, digníssimo. Já não se recorda? Sim. O réu conhece, já ouviu falar, teve ciência, do projeto de 14 casas em banda, entretanto, redimensionado para 10 casas, implementado no bairro do Costa do Sol, próximo à denominada Rua Dona Alice, pertencente à Raide Imobiliária? Conheço essa obra, digníssima, mas nunca soube que pertencia à Raide Imobiliária. Sempre soube que era obra da Angela. Sempre soube que era obra da Angela. Sim. Estive lá a fazer obras. Eu que iniciei a obra. De forma concreta, como é construtor, é empreiteiro, que trabalhos é que desenvolveu no âmbito desse projeto? Foram trabalhos da empreitada de construção civil. Sim, caracterizados por quê? Por que tipo de trabalhos? Fez fundação, fez sapata, não sei. Eu não sou perita. Mobilização, fundações, estrutura, movimentos de terra, fundações, estrutura, alvenarias, canalização, eletricidade. Só não fiz os acabamentos. Pode repetir para que o tribunal possa registrar, por favor? Fiz os movimentos de terra, fiz a implantação da obra, fiz a estrutura de betão armado, fiz a estrutura de betão armado, fiz as alvenarias, fiz alguns rebocos, fiz a fase inicial da canalização, fiz a fase inicial da parte elétrica, e ainda fiz algumas alterações que surgiram durante o projeto. Só não fiz a conclusão do projeto. saí do projeto foi em final de 2015 ou início de 2016. pode esclarecer enquanto estava orçado este projeto? Só não me recordo, digníssima. Só não me recordo. Talvez peço meritíssimo o anexo 29.2 da informação bancária. Perdão, dos documentos apreendidos, folhas 349 a 414 do anexo 29. E quando é que começou a obra? Quando o senhor saiu, finais de 2015, 2016, a obra quando é que começou? Já não me recordo, meritíssimo. Já não me recordo. Não, mês, ano. Não, já não me recordo. É que foram... Tinha várias obras na altura, então não posso precisar da data. Já não se recorda quando iniciou? Sim. Peço para ver folhas... É dos documentos apreendidos. Folhas 349. Peço para fixar bem este rótulo que está aí. Se não, pede-se e ficamos. Pois. Folhas 349. Muito bem. Quatro. Se facultaram, uma. peço para assustar. O Reu, o Fabião... Só deu uma bunda nas folhas. Já localizou? Muito bem. Agora está em condições de dizer em quanto é que está orçado este projeto? 65.176.550 centavos, incluindo o IVA. Qual é o valor, por favor? Peço desculpas. 65.176.500.50 centavos. Obrigado. 65.176.550 centavos. Em folhas 349 a 414. Muito bem. Então, a pergunta era qual era o valor da empreitada? Diz que não se recorda. Agora confirma este valor? Sim, confirmo. Com o meu orçamento. O senhor público pode prosseguir? Obrigada, meritíssimo. Quanto é que o senhor recebeu no âmbito deste projeto? Da moradia das 10 casas. Tinha que ver o auto. Não me recordo. Peço o anexo 23, barra 3, dos documentos apreendidos ao argumento. Peço para fixar bem este rótulo. Peço para fixar bem o rótulo este. Peço para fazer aqui. Muito obrigado. Sim, sim, para gravar, para gravar mesmo, para escolar e gravar. Sim, para fixar bem. Olha o que pretende mexer o público. Agora os documentos que pretende. O anexo. O anexo. É o 29 barra 3. Os documentos apreendidos. Muito bem. 29.3. É um anexo igual, o mesmo tipo de pasta. Muito bem. Qual era a pergunta dirigida ao Réu do Ministério Público? Quanto o Réu recebeu no âmbito deste projeto? Das 14 casas que depois viram. Redimensionadas para 10. Muito bem. E disse que não se recordava. É por isso que eu pedi o anexo para... Cadê se confirma? Para ilucinar. 622. Não percebi. Pode falar alto. Desculpe. Desculpe. Para este projeto particular foram 28.989.888.11. Obrigada. Sim. É este o valor. Obrigada. Confirma, senhor. Isso é uma bunda que recebeu esta quantia. 28.589.888.11. 11 centavos, sim. Então confirma. Muito bem. Vamos continuar. Este valor que o senhor recebeu, de onde é que retirou? 28.589.888.11. De onde é que o senhor retirou? Ela deu aos bocados. Não percebi. Ela foi pagando aos bocados. Conforme ela dava-me dinheiro em numerário para as outras coisas, foi de lá onde eu tirei. E os comprovativos do recebimento deste valor estão na mesma pasta, nas mesmas pastas que depois o inquilino, o senhorio, o retirou do imóvel? Não sei dizer. Tem como comprovar que recebeu em numerário da senhora Ângela? Essa é a questão. Eu recebi em numerário da senhora Ângela. A pergunta é, tem como provar que recebeu 28 milhões? Mais do que isso. Mais do que isso. Aqui, meritíssimo, esse auto é para vários pagamentos. Se for aberto, tem três colunas. Do anterior, do acumulado e por receber. Então, o que eu recebi ali, o valor que está ali, está refletido ali, é o valor que eu havia recebido até aquela data que eu elaborei este documento. A pergunta permanece. Sim. Tem como comprovar o recebimento desse valor em numerário? Acho que devia estar nas outras pastas lá. Mas em numerário não tem como provar. Sim, a questão é em numerário, porque o senhor disse que... Não tem como provar. Obrigada. Obrigada. Prosseguindo. Eu vou fazer o mesmo enquadramento. Aliás, o senhor... Por isso eu peço que o senhor preste atenção. O senhor até já tinha referido que não tem nenhuma relação com a empresa de Chopel. No dia 18 de março de 2015, a empresa Infrastructure Resource and Service, IRS, gerida pelo Grupo Privy Invest, transferiu o montante de 2.499.925 euros para a conta da Chopela Investment S.A. que, por sua vez, no dia 6 de abril de 2015, transferiu 917.431 euros para a conta da MSAMI Construções Limitada. Deste valor. Deste valor, no dia 14 de abril de 2015, o REL transferiu, a partir da conta bancária nº 5905205 do Banco Único, titulada pela MSAMI Construções Limitada, o valor de 3 milhões de meticais para a conta bancária nº 0,008. 0,008, 0,002, 1, 0,006, 3, 8, 5, 8, 10, 1, 9, 5, da empresa Torre Kettering. Detida por Olga Denise Buque, domiciliada no BCI com o NIB 0,008, 0,002, 1, 0,006, 3, 8, 5, 8, 10, 9, 5. A pergunta que se coloca é que relação o REL, uma bunda, tem com a empresa Torre Kettering e com a senhora Olga Denise Buque, irmã da Ângela Denise Buque, Leão? Nenhuma digníssima. O que é que justifica a transferência do valor atrás do ferido, ou seja, 3 milhões de meticais, à empresa Torre Kettering? A Ângela pediu para que eu pagasse a irmã esse valor e como eu estava dentro do balcão do Banco Único, pedi para que me dessem os dados. Pode falar um pouco mais alto. A Ângela pediu para que eu pagasse esse valor a Torre Kettering e como eu estava dentro do balcão do Banco Único, pedi para que ela me dessem os detalhes bancários para que eu pudesse fazer a transferência, porque eu tinha que me ausentar para fazer outras coisas. Não teria mais tempo. E ela deu uma conta e eu fiz a transferência. Então foi ela que lhe deu os dados bancários da Torre Kettering? Creio que sim. Obrigada. Obrigada. Consta dos autos que o réu construiu duas moradias. localizadas no bairro da Costa do Sol, atrás do prédio Open. Confirma. Confirmo. Digníssimo. Quem o contratou e como adquiriu o material? Quem o contratou e como adquiriu o material? Quem me contratou foi a Ângela. O material adquiriu nas feiragens que estão espalhadas pela cidade de Maputo, pagando os respectivos materiais em numerário, como era a prática da empresa naquela altura. Pelas várias ferragens, nomeadamente? São muitas. Foram muitas? Foram muitas, sim. Foram muitas. Como é que os pagamentos foram efetuados pelo dono da obra? Nesse caso, a senhora Leão, como o senhor já disse. A senhora Ângela Leão. Pagou meu numerário a mim. Pagou em numerário? Sim. Sim. Obrigada. 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 Quer lupa, senhora? Estou de óculos dignos, meritíssimo. Muito obrigado. Por favor. O que é que se oferece dizer, relativamente, a essa tabela? Essa tabela não fui eu que anexei a este e-mail. Foi extraída do seu computador. Sim, mas não fui eu. Não foi o senhor? Não. Obrigada. Consta dos autos folhas 971 do anexo 29-3 dos documentos apreendidos. Que para a construção dessas duas moradias, o Réu recebeu como pagamento a data da elaboração do relatório 17, 900, peço para facultar, 971, folhas 971. O Réu recebeu como pagamento a data da elaboração do relatório o valor de 17, 528,593.000. Confirma, digníssimo. Confirma. Confirma. Como é que foi feito o pagamento desse valor? É numerário, digníssimo. Tem comprovativo? É numerário? Não, digníssimo. Não, digníssimo. Não tenho condições de dar de momento. Ainda, peço para permanecer com o anexo 23-3. Consta ainda desse mapa, resumo de valores, que o Réu Mabunda ergueu três obras para a Ângela de Nisbuque Leão a destacar. Dez apartamentos, oito apartamentos e duas moradias. O Réu estará em condições de fornecer detalhes sobre o local onde foi erguida a obra de oito apartamentos, bem como a origem dos montantes que serviu para a execução das mesmas. Oito apartamentos. É o número, pelo número da ordem, o número dois. Digníssimo, o projeto dos oito apartamentos era para ser feita onde estão os dois edifícios, as duas casas construídas atrás do prédio open. Depois ela mudou de ideia e fez as duas moradias. Só que eu já havia feito trabalhos preliminares, por isso tem este valor aqui, que não foi pago até a data. Então, converteu os oito apartamentos nas duas moradias por trás do prédio open? Não, demolimos e iniciamos as duas moradias. Demolimos e iniciamos a construção das duas moradias. Então, já tinham erguido a estrutura? Não, só estávamos na fase de sapatas somente. Ok. Para somente as sapatas. Consta dos autos que uma parte dos valores provenientes do grupo previvésse, movimentados na conta 20-06-50-515, foi usada pelo Réu, uma bunda, no seu próprio benefício, tendo emitido vários cheques a seu favor, conforme consta da acusação e da pronúncia. A pergunta é, o senhor confirma ter se beneficiado de parte desses valores? Não confirmo, digníssimo. Não me beneficiei. Somente 0,4% conforme eu declarei a PGR. Eu peço o anexo de informação bancária 28, barra 1. Peço o Réu. Para verificar, folhas 120 a 123, 130, 148, 150, 151. Meritíssimo. Por favor. Obrigado por me considerar a palavra. É só uma observação que tenho a fazer. Não sei se o Meritíssimo, na qualidade de presidente, desta sessão vai anuir ao meu pedido ou não. Desde que começou a audição do senhor Salvador, do senhor Fabián Mabunda, a digna procuradora está constantemente a entregar, como é que eu vou explicar, os elementos que ela acha que servem como prova das infrações pelas quais o senhor Mabunda está a ser acusado. Eu noto agora, ele respondeu que não, não confirma, mas mesmo assim está a ser entregue a respectiva pasta ou o anexo para a vida. Então, eu acho que vamos perder mais tempo. Se a cada resposta, se ele disse não, não acho conveniente ou necessário, mesmo assim ser entregue o respectivo anexo para poder compulsar. Ele já disse que não. É uma observação e não uma imposição. Sabe o melhor entendimento. Obrigado. Obrigado, Ilustre. Sempre que for conveniente a bena defesa, Ilustre, advogado, tem essa prerrogativa de pedir a palavra para dizer o que se lhe oferecer. Ele disse que não, sim, é verdade, mas outras vezes diz que não, mas depois, porque não se recorda, talvez porque é muito tempo, quando é confrontado com os documentos, ela acaba confrontando, acaba confirmando. Desculpa. Acaba confirmando. Então, quando diz que não, o Ministério Público confronta com os documentos que constam dos autos e ele vai dizendo, vai dando as suas respostas. Se confirma ou não confirma com os documentos que estão na sua posse. Então, não vejo como tribunal algo inconveniente. Estamos aqui mesmo para isso e não estamos a perder tempo. Sim, sim. O tempo que for necessário. Eu vejo até como tribunal, o tribunal vem e entende que até a audição de hoje, pelo andar, vamos até por volta das 21, às 22 horas. e eu já vou como tribunal antecipando que o tribunal não vai interromper a audição, vai interromper para descansar. Depois voltamos. Depois voltamos. Não é? Então, mas até 21, se for necessário, estaremos aqui. Muito bem. Agora, sobre esta parte que disse, o tribunal explicou uma tira do horário porque o segmento da observação em que dizia, acho que estamos a perder tempo. Foi por isso que o tribunal disse que não estamos a perder tempo, vamos ficar a produzir a prova até por volta das 21 horas. Sem pressa. Agora, quando ele for confrontado com os documentos, ele diz que não. Sim. Não? Respondeu que não. Confirmo. Mas, depois é confrontado com os documentos. Para dizer agora que está a ser confrontado com os documentos, se mantém ou não a sua resposta. Eu não... Como? Eu acho que não estaremos a a pautar pelo princípio da objetividade. Não estaremos a ser objetivos. Eu não quero impor ou ser repetitivo nada ao tribunal ou decidir. É apenas a minha opinião. Tínhamos que pautar pelo princípio da objetividade. Como? Quando? 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 Se o arguído ou o réu disser não sei ou não me recordo, é a resposta que ele tem. Eu entendo que a doutora Sheila, na qualidade da advogada do Estado, queira saber até o último detalhe de cada infração, como é que aconteceu. Mas eu sugiro que pautemos pelo princípio da objetividade. É apenas a minha humilde opinião. Obrigado. Muito bem. Com todo o respeito pelo Luiz Mandatário. Não sei, estamos todos os dias a aprender mas nesses poucos anos que tenho de maestratura, volta de 12 anos de maestratura e mais de faculdade, eu nunca ouvi esse princípio em processo penal. O princípio da objetividade. Mas eu como tribunal quando saí desta sala vou procurar os livros para ver. Eu nunca ouvi esse princípio, o princípio da objetividade em processo penal. Estamos em constante aprendizagem. Sim, por isso que eu disse, princípio da objetividade em processo penal eu nunca ouvi, mas não acho que esteja a ser violado nenhum princípio de processo penal quando o reu é confrontado com os documentos, com a prova. Nesse caso, a prova documental. Não acho que esteja a ser violado o princípio. O tribunal não entende assim. Essa observação o tribunal agradece, mas não conta. Tanto primeiro porque o princípio penso que não o princípio da objetividade o tribunal nunca ouviu. Sem embargo de estudar para ver se existe. O tribunal não sabe de tudo. E eu acho como tribunal que também estamos a ser objetivos objetivos e o fim dessa audiência é justamente produzir prova e o que estamos a fazer tanto do lado da acusação com seu fim, seu interesse, defesa com o seu fim e o tribunal também com tendo em conta também com o nosso sistema penal basicamente acusatório integrado por um princípio da investigação. Eu penso que está tudo ocorrer normalmente conforme a lei. Pode prosseguir-me o senhor público. Obrigada, verejíssimo juiz. Eu peço para que o réu em face da resposta negativa que foi dada verifique os cheques emitidos pela Moçambique Construções cujo destino só o réu é que estará em condições de dizer de folhas de folhas a 123. Muito bem. No dia 5 de 5 de 2013 foi emitido o cheque no valor de 2 milhões e 500 a descrição do cheque é o 8259364 que consta do folha 120 do anexo 28 que o senhor que o réu está apreciado no dia 6 de 11 peço para o senhor acompanhar o senhor uma bunda acompanhar no dia 6 de 11 de 2013 foi emitido tamanho o cheque 8259380 no valor de 750 mil miticais veja folhas 121 no dia 1 de 11 de 2013 foi feita a transferência no valor de 1 milhão de miticais para sua conta peço que verifique folhas 122 no dia 23 de 10 de 2013 foi emitido um cheque no valor de 300 mil miticais o cheque tem o número 37 28 080 e consta do folhas 123 a 125 peço para acompanhar no dia 2 de 9 de 2013 temos o cheque no valor facial de 3 milhões de miticais cujo número do cheque 4384857 peço para verificar a folha 130 prosseguindo no dia 17 de 6 de 2014 foi emitido o cheque número 6660728 junto a folhas 148 no valor facial de 7 milhões de 500 mil miticais peço para acompanhar reuma bunda encontras junto a folhas 148 não sei se localizou está acompanhado sim não ouvi sim digníssimo obrigada no dia 11 de 6 de 2014 junto a folhas 150 peço para acompanhar 150 foi emitido o cheque 666 0 5 9 2 no valor facial de 8 de 8 824 833 miticais e 30 centavos confirma está acompanhar obrigada no dia no dia de 6 de 2014 foi emitido o cheque número 666 0 0 555 0 0 junto a folhas 151 peço para acompanhar e identificar a folha 151 no valor facial de 14 milhões 9 9 9 9 mil miticais perdão 532 meticais não sei se está acompanhar folhas folhas 151 rama a bunda está acompanhar sim digníssimo confirma confirma no dia 16 de 5 de 2014 junto a folha 156 peço para acompanhar folhas 156 emitiu o cheque número 666 0 282 no valor facial de 9 milhões de miticais confirma confirma digníssimo não ouvi confirmo digníssimo obrigada no dia 14 de 5 de 2014 peço para verificar folhas 159 emitiu o cheque número 6659 255 no valor de 7 milhões de 800 mil miticais confirma senhor uma bunda confirmo digníssimo obrigada no dia 16 de 7 de 2014 peço para acompanhar junto a folhas 167 emitiu o cheque no valor perdão o cheque número 6659 603 no valor facial de 300 mil miticais continuo acompanhar sem uma bunda cheque número 6659 608 foi lei 167 foi 167 confirma confirma continuando no dia 24 de 10 de 2014 emitiu o cheque 6659 780 no valor facial de 200 mil miticais junto a folhas 176 176 agradeço que localiza as folhas folha número 176 sim confirma confirma também sim no dia 22 de 10 de 2014 foi efetuada a transferência para Fabião Mabunda no valor de 500 mil miticais peço para verificar folhas 185 a 186 essa é a transferência para a emissão de construções estupendo tem uma outra podemos continuar confirma qual é o folha número eu disse folhas 185 e 186 sim confirma no valor de 500 mil miticais confirma confirma no dia 20 de 6 de 2014 transferência para emissão e construções no valor de 1 milhão e 250 mil miticais peço para verificar a folha 188 também confirma sim no dia 30 de 7 de 2014 transferência para emissão e construções a partir de outra sua conta no valor de 1 milhão e 200 mil miticais folhas número 191 a 192 eu ia lá chegar 191 a 192 sim dia 30 de 7 de 2014 confirma 1 milhão e 200 confirma miticais confirma confirma também sim no dia 30 de 5 de 2013 transferência para Fabião uma bunda peço para verificar folhas 212 no valor de 500 mil miticais e ainda nas mesmas folhas 212 folhas 212 transferência no dia 30 de 5 para de 2013 transferência para Fabião uma bunda 500 mil miticais já localizou confirma confirma ainda a mesma folha 212 no dia 10 de 6 de 2013 transferência para Fabião uma bunda no valor de 300 mil miticais confirma confirma ainda a mesma folhas no dia 26 de 6 de 2013 transferência para Fabião uma bunda no valor de 1 milhão e 300 mil miticais confirma confirma não ouvi por favor confirmo digníssimo obrigada ainda folhas 200 perdão já folhas 213 transferência no valor de 1 milhão e 200 mil miticais transferência para Fabião uma bunda confirma confirmo digníssimo no dia 30 de 8 de 2013 transferência para Fabião uma bunda folhas 214 no valor de 700 mil miticais confirma confirmo digníssimo no dia 24 de 12 de 2013 transferência para Fabião uma bunda folhas 217 no valor de 800 mil miticais confirma confirma confirmo digníssimo no dia 31 de 3 de 2014 transferência no valor de 1 milhão de miticais para Fabião uma bunda junta folhas 218 confirma confirmo digníssimo transferência no dia 16 de 5 de 2014 de 2 milhões de miticais para Fabião uma bunda folhas 220 confirma confirmo digníssimo transferência no dia 18 de 8 de 2014 para Fabião uma bunda de 1 milhão e 800 mil miticais junto a folhas 222 confirma confirmo digníssimo não percebi confirmo digníssimo gostava agora de saber mantém a sua resposta anterior mantém digníssimo então como é que explica estes valores em que o senhor procedeu ao levantamento de cheque e transferências para sua própria com transferências para si mesmo queria levantar o numerário em algumas situações para poder comprar os dólares não percebi queria ter o numerário para poder comprar os dólares para fazer chegar a privilégio investe não poderia comprar os dólares no banco o banco tem um limite de 5 mil dólares é o que eles davam então para eu poder ter mais eu tinha que ter medical para poder comprar dólares sim mas todas essas transferências não foram feitas num único dia sim conforme o ver não foram feitas num único dia sim eu tinha que ter dinheiro se fosse num único dia era uma coisa sim é por isso mesmo o senhor podia comprar diretamente dólares no banco não digníssimo eu não conheço como funciona a lei bancária mas eu tinha uma das coisas que eu tinha que fazer era justificar as minhas saídas posterior para que eu pudesse adquirir moeda estrangeira e se eu não tinha nenhuma saída posterior eu não tinha como justificar ao banco que eu vou sair para o exterior então eu comprava levantava meticais ao banco e comprava dólares o senhor transacionava esses dólares onde convertia os meticais em dólar mercado central casa de câmbio africâmbio com quem no mercado central e na casa de câmbio com quem na casa de câmbio africâmbio sim com quem na africâmbio sim na africâmbio agora no mercado central não conheço porque estão muitos que estão ali são muitos e os comprovativos dos pagamentos porque o senhor disse que iria devolver este valor que recebeu queria devolver já expliquei é digníssimo são esses que não tem como não tem como justificar não tem como entregar neste momento porque não tem como entregar sim não tem como entregar porque não há condições nem sei o que existe lá do que ficou não tem como não tem como não tem como Essas entidades que passaremos a citar, e eu agradeço que, se puder, diga para que efeito efetuou essas transferências, por ordem de quem e em benefício de quem foram feitos os pagamentos. 1. Morra-E-Morra-G-N-C-O, no valor de 3 milhões e 60 mil miticais, a partir da conta 272-9699-32, da Raju Energy Innovation Technology, no valor de 1 milhão e 530 mil miticais. Peço o anexo de informação bancária 28-1, para que o Réu possa acompanhar. É exatamente esse. Folhas. Folhas 38. Folhas 38. Folhas 38. Serão. Senhor, digníssima. Morra-G-N-C-O. Depois temos, Dae-Ju Energy Innovation Technology. O valor de 1 milhão e 530 milhão. Também junta foi das 38. Sim. Também está acompanhado. Poling Engineering Construction CO, limitada, no valor de 1 milhão e 530 milhão. Também é folhas. Confirmo. 38. Alberto Jean Watt, No valor de 3 milhões e 530 milhão e 530 milhão e 530 milhão e 530 milhão e 530 milhão. Peço para verificar o anexo de folhas 45. Quantas as entidades? Vamos por partes. As três primeiras empresas para Amunwa, Genco Company, depois para Aulin Engineering and Construction e depois para Dae-Ju Energy Innovation Technology. Sr. Fabião, Sr. Fabião, por favor. Peço para reparar. Consegue ver? Não consigo. Está um bocadinho longe. Assim? Consegue ver? Já consigo ver. Ok. Vamos lá. Está bom acompanhando. Estas três primeiras empresas são todas elas chinesas. Quem pode explicar isto aqui é a Casa de Câmbio. Eu, quando queria dólares, ia ter com o gerente da Casa de Câmbio e ele dizia que tinham empresas que precisavam de medical e que tinham dólar. Então, deram uma conta bancária, eu fiz a transferência para eles e eles deram uns dólares. Então, as três primeiras empresas são chinesas? Sim, sim. E quem pode justificar é a Casa de Câmbio e a Câmbio, a Câmbio e 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 a Câmbio? Sim, sim, sim. Quem, concretamente? O Faiaz, o gestor. Muito bem. E ele orientou para fazer depois nas contas dessas? Não, eu fui para lá, fui ter com ele, como das outras vezes que fui para lá, eu disse que iria um certo montante em dólares. Sim. E ele disse que iria me ajudar a reunir esse valor. Fugiu, ele me chamou, disse que há três empresas que têm o valor disponível, mas que eu tinha que fazer a transferência para a conta deles. E eu fiz a transferência para a conta dessas empresas e recebi os dólares. Fez essas transferências, disse? Seis milhões? Três milhões e sessenta. Trezentos e sessenta mil? Não, não, não. Inayat, não me recordo quem. Mas, as três empresas, é Mon Wah. Sim. Inayat, não se recorda quem? Inayat, não me recordo. Penso para... Mon Wah. Sim. Daiju. Sim. Mais uma que está por baixo que... Sim. Agora... Não, a três não se conseguiu ver. Sim, sim. Daiju Energy. Sim. Todas essas, fiz transferências para elas. Sim. Sim. Ainda continua ali. Kessalji é funcionário da casa de câmbio. Também eu queria dólares. Deixei cheques lá, já assinados com a casa de câmbio. A ULIN Engineering é a mesma situação das outras duas que estão lá em cima. Hum. Queria dólares. Então, vamos. Quanto a menina? Ali também? Tem o nome? Berta Célia Fragoso. Um milhão, duzentos e quarenta mil medicais. Não conheço essa senhora. Então, não conheço aquela primeira? Não conheço essa sexta? Que a Saurji também diz que depositou o dinheiro na conta dele? Porque a Saurji é trabalhador da casa de câmbio. E depositou o dinheiro na conta dele por quê? Transferiu por quê? Foi a conta que o Faiazi me deu. Hum. Muito bem. O cheiro público. Sim. Vamos, senhor Saurji. Vamos continuar. Está ali. O cheiro público. Sim, obrigado. É para continuar? Sim, sim. Posso continuar? Sim. Posso? Sim, sim. Pode continuar. Obrigada. Acho que o Meritíssimo acabou de colocar a pergunta que eu ia colocar a seguir, mas tem a ver com a sua relação com Inayat Mohamed Nasser, Kisauji, Pouchant, Naimo e Simeone Mahumani, a quem o senhor emitiu cheques. O que é Saurji? Que relação o senhor tem com cada um deles? Pode explicar? A única pessoa que conheço vagamente, não profundamente, é o Kisauji. Fomos colegas da mesma faculdade. Ele estava a fazer engenharia civil. Aliás, eu estava a fazer engenharia civil e ele estava a fazer engenharia eletrônica. Foi daí. Mas, viu na Casa de Campos, quando eu fui para lá, para ir ter com o Faiase. Essa é a única relação que existe, é só aí. Não tem nada de especial, não temos relações. Uma pessoa que conhece, é só de ver. Pode explicar para que efeitos é que a partir da sua conta, no milênio BIM, transferiu em diversas ocasiões valores monetários provenientes do grupo de investe para que Kisauji, para Naimo, Kimbino e Simeone Maumano? As contas deles fui entregue pelo senhor Faiase, que é o gestor, que era o gestor da Casa de Campos. Não sei se ainda continua até hoje. Então, eu pretendia Dólares. Então, a Casa de Campos, eu transferia o valor para eles e eles, a Casa de Campos dávamos dólares. A Folha 5.861, do volume 25, na sua audição, relativamente a esta matéria, o senhor disse, para a conversão dos valores em moeda para dólar, o arguido contava com os préstimos da empresa dos africanos, onde contava com o apoio de quatro indivíduos, nomeadamente Inayat, Mohamed Nasser, Kisauji e Suarda Pouchant e outros dois, chamados Faiase e Suardas, que é irmão de Kisauji. Eu não quis dizer isso, porque eu lidava, era com o senhor Faiase, na Casa de Campos. Ele chamava os seus trabalhadores. Eu lidava, era com o senhor Faiase. Em nenhum momento eu fui à Casa de Campos, falei com o Kisauji, falei com os outros funcionários de lá, acerca de troca de valores. Sempre foi com o senhor Faiase. Por isso que eu gostaria de dizer, o que o senhor está a dizer agora, senhor Mapundo, é diferente do que o senhor disse. Não corresponde na totalidade. Quer ler os seus depoimentos? Digníssima. Eu já falei aqui, sobre pressão e sobre ameaça, a pessoa fala coisas que muitas das vezes não se recorda como falou. E a maneira como possa ter falado aquele dia, pode não ter sido a correta. Os senhores, Kisauji, o Inayat, nunca falei com ele até, o Simeone e o outro que estão a fugir o nome, esses eram colaboradores da Casa de Campos. Eu, de tantas vezes que eu fui para lá, eu acabava conversando com eles, mas a minha relação era com a Casa de Campos. Não era com o Kisauji, não era com o Simeone, não era com sei lá o que mais. Era com a Casa de Campos e na pessoa do senhor Faiase, que era o gerente. Mas o senhor confirma que disse isso na instrução? Diz? Sobre pressão e ameaça, disse coisas que não estão corretas. A maneira como está redigido aí, não é aquilo que reflete a relação que eu tenho com eles. Então, como é que o magistrado, instrutor dos autos, teria acesso a essa informação? Não. Ele perguntou-me, estou a dizer, a maneira como está redigido. O senhor assinou? Assinei, mas estava sob pressão, digníssimo. E, se quiser, pode até... Pode olhar para o tribunal. Se quiser, digníssimo, pode perguntar, os próprios funcionários da PGR que estavam ali a acompanhar. Quem são esses funcionários da PGR que estavam a acompanhar? Os que estiveram a acompanhar a minha audição lá. Acompanharam essa situação de ameaça, de colocar a minha esposa como arguida e até dizer, ok, deixa lá, antes de ver mais tarde o que vai acontecer. Que prova, gente, que o senhor tem? Não tem nenhuma... Tem que provar? Não tem... Se o doutor... Imran Boya quiser provar isso, ele pode provar. Doutor? Imran Boya que me acompanhou, ele pode provar. Imran? Sim. Imran Ahmad Adam Issa? Não sei o nome, eu só sei que... Eu chamo ele Imran Boya, foi o nome que ele se apresentou com ele na altura. Não foi o senhor que constituiu o advogado, afinal? Constituiu o advogado, mas eu não sabia de que ele tinha algo a ver com este processo, por isso depois eu o afastei. O senhor é que foi buscar este advogado, não foi? Constituiu. Não sabia de que ele tinha informações acerca deste processo. Que informações? Eu vi, depois da minha audição, eu vi num dos jornais, que ele configurava na lista das pessoas que foram beneficiárias. Então, eu achei que haveria conflito de interesse, ele não estaria mais representado devidamente. Vamos, continuando, dando prosseguimento aos valores que o senhor transferiu. Está com o anexo de informação bancária. Veja a folha 175. São os valores... 175. Sim, sim, 175, do anexo de informação bancária. Temos o cheque, 6659640, no valor facial de quinhentos mil meticais. 170? 175. Neste volume, não tem. 176, 15. 176, 15. language, não tem. Antự observação. 156, 156, gebru不了 ou no constat 직접? 186, 156, 156. Exig Dance. 186, 157, 159, 159. 206, 159. Obrigado. 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 Estranhamente, nós temos aqui na nossa cópia, mas aqui não consta. Muito bem. Mas consta esse enumerado, tanto da acusação como da pronúncia. Exato, mas não temos folha 175. Este fato. Muito bem, talvez tenha razão, o Sr. Saramo, afirma que a pessoa que colocou isto. Eu consultei estes todos os anexos assim como estão, não alterei. Este papel também veio aqui. Acho que era um sinal de que, mas como consta da pronúncia e da acusação este fato, eu acho que ele pode ser confrontado com o mesmo. Posso conseguir? Sim, não vejo objeção. Sim, vamos. A folhas 175, nós temos aqui. Sem desculpa, mas depois vai ser junto aos autos. Sim. Sim. É a cópia. Encontrou? Não. Encontrou? Não, não consta. Não, não consta. Deve ser este que está aí. O cheque no valor facial emitido, no valor facial de 500 mil miticais, emitido pela Enos Amigo Construções. A favor do senhor Kessalji. É o cheque que o senhor não está em condições de poder verificar. Então, pode passar para o... Digníssima. Digníssima. Não sei se posso ajudar com a minha resposta, apesar de não ter o cheque aqui. Sim, sim. Todo cheque que foi emitido para funcionário ou trabalhador da casa de câmbio, a relação que eu estava a ter não era com o funcionário da casa de câmbio. Era estritamente com a casa de câmbio. Todo cheque que foi emitido em relação a essas pessoas, a relação era estritamente com a casa de câmbio. Obrigado, Digníssima. Obrigada. Então, como é que se explica o fato de esses cheques terem sido emitidos a favor do senhor Kessalji, se a relação era só com a casa de câmbio? O senhor Fayaz, na altura, quando eu estava lá, na casa de câmbio, disse que para facilitar os levantamentos, tinha que passar nos nomes dos funcionários da casa de câmbio e não passar no nome da casa de câmbio. Foi isso que eu disse. Então, os cheques que o senhor emitiu a favor destes funcionários, o senhor Kessalji, eu me refiro ao cheque que consta de folhas 195, pode acompanhar, 195, no valor de 500 mil miticais. 195 não tem aqui comigo, Digníssima. Mas... Costa. Na nossa cópia. Não sei. Acho que o original está com... 195. Emitido a favor do senhor Kessalji. Peço para apoiar o réu a localizar a folha 195. Não está aqui. Já vasculhamos aqui e não está aqui. Ah, 195. Nem foi emitido em nome do senhor. Se for a ver, onde está a ordem B, está em branco. Está em branco mesmo. Foi as partes dos cheques que eu deixei lá. Foi levantado pelo senhor Kessalji? Foi um cheque aportador levantado pelo senhor Kessalji? Sim. São os cheques que deixei lá. Alguns eu assinei e expulso o nome deles. Depois das outras vezes que eu ia para lá, eles diziam, não coloca o nome deste em branco. E foi por isto? Segundo a disponibilidade de dólares que eles conseguiam arranjar de outros clientes que eles tinham. E fê-lo por orientação do senhor? Faiaz. Faiaz. Sim. O gestor da casa de câmbios. Relativamente aos cheques... Relativamente aos cheques, ainda relativamente aos cheques... Veja a folha de 207. Sim, digníssima. 207. Sim, digníssima. No valor de 500, confirma? Confirmo também. Está na mesma situação? Está na mesma situação. Podemos passar para os cheques que foram levantados pelo senhor Naimo José Quimbino. A justificação que eu dei dos funcionários da casa de câmbio, todos eles entram a cumprirem ordens da casa de câmbio. Não a cumprirem ordens de Fabião Mabunda. Estavam a trabalhar aqueles senhores. Se for a ver, são as tafetas da casa de câmbio. São as tafetas da casa de câmbio. Parece que é isso. A informação que eu tive deles lá é que eles são as tafetas da casa de câmbio. Peço o anexo 4. Folhas 483. E aí Obrigado. 483. Sim. No e-mail, trocado entre o réu e Ângela Denise Buquilhão, o réu... Não sei se está acompanhado. Sim, estou a ouvir. Obrigada. O réu Fabião Mabunda disse que mandava o Monhé depositar na conta deles na África do Sul e depois eu integrava o Monhé, o equivalente aqui. A pergunta é, quem é o Monhé que se referia? Fayazes, da Casa de Cambio. Fayazes. Sim. Diretíssimo, eu ia solicitar o intervalo para que eu possa lavar as mãos e ausentar. Não sei se é concedido o intervalo para depois continuar. Está certo. Não vejo objeção. Quando é intervalo, a instância da defesa sempre concorda. Muito bem. Qual é o tempo que solicita o Ministério Público? Não sei, vou deixar o critério do Tribunal, mas... Muito bem. São 16h22, mas então esse... Depois, quando regressarmos, o Tribunal vai consignar em ata. Até agora, o Tribunal resistiu cerca de... De... Cento e vinte... Cento e vinte e quatro perguntas para consignar em ata. E... Então, quando regressarmos, vamos consignar em ata. Depois, a ordem dos advogados de Moçambique. E vamos ver a hora. E conforme o Tribunal já havia dito, até às vinte e uma. Obrigada. Então, regressamos às 17h. Obrigada. Sim. Está interrompido a audiência. Obrigada. Estamos de volta à tenda onde funciona o Tribunal que julga o caso das dívidas ocultas. Depois de um intervalo de cerca de trinta minutos, aguarda-se, portanto, pela chegada da representante do Ministério Público para que a sessão possa retornar. Segundo o juiz prometeu, vai seguir agora a transcrição... Pode prosseguir, Ministério Público. Por favor. Juiz? Eu peço o anexo 4. Folhas 455. No dia vinte e sete de março de 2014. Às dezessete horas e cinquenta e sete minutos, o réu Fabião Mabunda enviou um e-mail para Angela Denise Buck com o seguinte teor. Boa tarde, doutora. Na fatura anexa, falta por se pagar um milhão nos cento e vinte e cinco mil dólares norte-americanos. Um minuto depois, peço para acompanhar o e-mail. Um minuto depois, o réu enviou um outro e-mail dizendo, esqueci de anexar a fatura. Em resposta, no mesmo dia, às vinte e três horas e sete minutos, Angela Buck enviou um e-mail com o seguinte teor. Não percebi, Mabunda, queria uma fatura no valor de um, como temos feito. No seguimento deste e-mail, no dia vinte e nove de três de 2014, às nove e vinte e sete, o réu Fabião Mabunda enviou um e-mail para Angela dizendo, bom dia, doutora. Em anexo, a fatura conforme instrução. A fatura anexada tem um número setenta e três. Pode verificar folhas quatrocentos e cinquenta e seis. É só virar essa folha. Datada de vinte e oito de março de dois mil e quatorze. Emitida pela Emu-Sami Construções, para preenvivesse shipbuilding no valor de dois milhões de dólares, no âmbito de subcontrato para supostas obras de infraestruturas, proteção da zona econômica exclusiva. E, efetivamente, no dia trinta de abril de dois mil e quatorze, usando a fatura em alusão setenta e três, zero, 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 setenta e três, pode acompanhar. O grupo Privy Invest acabou por transferir o valor de um milhão seiscentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e oito mil dólares. Norte-americanos, equivalente a cinquenta e três, oitocentos e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e cinco. Miticais e noventa e dois centavos na conta da Emu-Sami Construções. A informação que o Réu Mabunda já teve a ocasião de apreciar, a folhas noventa e noventa e dois do anexo vinte e oito barra um da informação bancária. As questões que eu irei efetuar são as seguintes. A primeira, por que a fatura referente a um contrato celebrado entre a Emu-Sami Construções e a Privy Invest Shipbuilding tinha que ser passada por instruções de Ângela Leão? Não reconheço esse e-mail que tenha sido eu a fazer. Não percebi a resposta. Não reconheço que tenha sido eu a enviar esse e-mail ou a elaborá-lo. Não reconhece por quê? Não reconheço. Pode clarificar? Não tenho razão para dizer o porquê não reconhecer, mas não reconheço esse e-mail. Sim, a pergunta é a seguinte. Não reconhece por quê? Em nenhum momento eu cheguei de redigir e-mails para a Ásia com informações acerca da Privy Invest. Isso não reconheço. Esse e-mail foi extraído do seu computador. O endereço eletrônico é o mesmo que o senhor já confirmou. Mas o computador está à sua disposição para confronto. Não sei se quer entrar no seu computador e verificar. Não, digníssimo. Não quero. Não quero? Não, digníssimo. Tenho direito de não querer verificar, mas o e-mail está aqui e eu posso ler a sequência, como já li, efetivamente, do seu computador. Porque foi feita essa extração do seu computador e foi anexo aos autos. Se o senhor não reconhece, embora conste do seu e-mail, estará em condições de dizer qual era o objetivo de passar uma fatura da Privy Invest? A fatura 73 que o senhor passou. Não estou em condições de dizer como é que o e-mail com fatura da Dra. Angela chegou a ela. Aliás, com fatura da Privy Invest chegou a ela. Porque ela não tinha nenhuma relação com a Privy Invest. Quem tinha relação com a Privy Invest era eu. Como o e-mail chegou a ela, como é que isto foi elaborado, não sei. Não estou em condições de esclarecer? Não estou em condições de esclarecer, sim. Obrigada. Eu peço o volume das audições do réu. Na fase de edição preparatória está a folha de 5.861. 5.861. E, tchau, tchau. Fornsa aí. Tchau, tchau. O que a questão é? Tchau, tchau. São as suas respostas na fase da instrução. Pode ver as suas respostas? Diviníssima, muitas das respostas da fase da instrução foram na fase que estava sobre pressão e sobre ameaça. Por isso, eu não vou ler. Eu não vou ler, Diviníssima. Eu não vou ler, Diviníssima. Eu vou ler. Folha 5.862. Último parágrafo. Pode acompanhar, se quiser. Na altura, o arguído celebrou o contrato com a dita senhora... Proferi a senhora Ângela Leão, mas eu vou começar a ler o parágrafo anterior. A uma pergunta respondeu que, no início do ano 2013, foi apresentado por um arquiteto chamado Nelson Checo a uma senhora chamada Ângela Diniz Buch, que tinha uma obra na zona de Jonas, na Matola Rio. Na altura, o arguído celebrou um contrato com a dita senhora para a retificação de fundações de um edifício de três pisos, bem como erguer a respectiva estrutura. O trabalho estava orçado inicialmente em cerca de 300 mil miticais, mas, ao longo da execução da obra, houve incremento de trabalhos, de tal sorte que o orçamento chegou a cerca de 23 milhões de miticais, pois todo o trabalho incluiu, entre outros, pilares, lajes, paredes, canalização e eletricidade. Na sequência deste exceto que acabei de ler do seu depoimento na Procuradoria, eu irei efetuar as seguintes perguntas. Quando o réu, Mabunda, iniciou as obras no terreno de Jonas, pertencente à Ângela Diniz Buch Leão e seu esposo, além do edifício principal de três pisos que se pretendia construir, existiam outras infraestruturas já erguidas no referido terreno? Existiam. Se sim, quais, como já acabou de dizer, pode detalhar? Que infraestruturas é que já existiam no terreno? Não me recordo bem, mas já existiam lá infraestruturas. As que eu estive envolvido só foi o edifício principal e o ginásio. O edifício principal de três pisos? Sim, sim. E o ginásio? O ginásio, sim. Qual era o orçamento geral para a construção do edifício? Não me recordo, Início. Os trabalhos realizados pelo réu no edifício de três pisos, pertencente à Ângela e seu esposo, variavam, conforme o senhor disse, nas suas respostas, de 300 mil meticais, variaram de 300 mil meticais para 23 milhões de meticais. 23 milhões de meticais. Essa variação é referente à construção do edifício ou a pagamentos efetuados a seu favor pelos trabalhos prestados? A variação de quanto? Essa variação de 300. É por isso que eu lhe pedi para o senhor acompanhar nas suas respostas, o senhor não quis. Agora eu lhe pergunto, era de 300 a 23 milhões de meticais? De 300 mil a 23 milhões de meticais? Não constitui a verdade. Foi o que o senhor disse na fase da instrução. E a pergunta que eu lhe coloco é, esses valores, esta variação, se refere à construção do edifício ou ao pagamento que o réu tinha direito para prestar os serviços? O edifício, o orçamento inicial estava acima, se não me engano, de 5 milhões, não tenho valor exato. 3 a 5 milhões, muito acima. Foi contratado inicialmente, que era para fazer a retificação das fundações. Mas depois, pediram para que eu desse orçamento para a construção de toda a infraestrutura em função do novo projeto que havia sido desenvolvido. E o valor de 300 mil meticais não constitui verdade. Não constitui verdade. Agora, a variação esteve acima dos 21 milhões, não posso precisar também o valor, mas esteve acima disso aí. Não começou de 300 mil meticais, não. Obrigada. Corresponde ou não a verdade que os primeiros trabalhos que o réu efetuou em Jonasse correspondiam à retificação das fundações do edifício de três pisos? Constitui verdade. Obrigada. Pode dizer quanto efetivamente foi gasto para a construção do edifício de três pisos? Mais ginásio? Não posso dizer digníssimo, porque já passa muito tempo. Não tem o valor final. O ginásio também tinha o seu orçamento à parte. Também não posso precisar do valor dele. Relativamente à origem dos fundos usados para construir o edifício de três pisos, podem dizer qual é a proveniência? Da Ângela. Da Ângela? Sim. Por que formas? Por que vias? Em termos de datas não posso me recordar, mas inicialmente ela fez duas transferências e depois deu um valor genumerário. Duas transferências? Sim. Para que conta? Para a sua conta do BIM? Da Emo Samir Construções? Ou para a outra? Não posso precisar... Tem como provar? Não posso precisar qual das contas foi, mas foram para uma das minhas contas. Tem como provar? Acho que os extratos devem ter esse valor. A pergunta é, tem como provar? Os seus extratos estão aqui, o senhor pode compulsar. e depois trazer essa evidência para o tribunal. Então, o senhor fica à vontade para demonstrar. Se preferir, podemos facultar todos os extratos de informação bancária que estão ao dispor do tribunal. Digníssima. Vasculharam todos os extratos e viram que tem essa transferência que vem da conta da Ângela para mim. Por isso é que eu estou a convidar o senhor... Acho que não preciso eu voltar a ver esse documento, esse extrato. Aquilo que não estava claro para mim, eu pedi para ver. Mas eu tenho certeza que esse valor entrou nas minhas contas. Agora, eu não posso precisar se é conta individual, se é conta da empresa. Mas esse valor entrou nas minhas contas. Duas transferências que eles efetuaram. Depois, eles pagaram... Ela pagou em numerário. Qual foi o valor que entrou na sua conta e que serviu para erguer o edifício de três pisos? Qual foi o valor? O valor que entrou na minha conta, digníssima, não serviu para erguer o edifício de três pisos. O dinheiro que entrou na minha conta fez parte dos pagamentos de todo o trabalho que eu fiz para erguer o edifício dos três pisos. Sim, o senhor disse que esse valor encontra-se refletido nas suas contas. Não me recordo dos valores, mas tenho certeza que houveram essas duas transferências. Só não me recordo a data e os valores em que foram feitas essas transferências. Mas existe. Tenho... Peço para facultar os anexos de informação bancária para o réu identificar e provar ao tribunal. Ele próprio fará esse exercício. A bem da sua defesa, se for possível. Por favor, os anexos 28. 1, 28, 2. Pretende? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Diga... E... 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 mas o Tribunal que é registrativo de 23 milhões de matricais, que é o valor que o Léo disse que foi pago pelo casal Leão para que ele pudesse construir o edifício de 3 pisos. O que é que ele pudesse fazer? Este é o valor que eu recebi, inicialmente. Então, o senhor só fica em um milhão de miticais. Um milhão e novecentos. Sim, um milhão de miticais. Sim. E o remanescente? Foi a numerária. Prova? Não tem como dar. Não tem como provar. Conforme eu disse anteriormente. Não tem como provar. Conforme eu disse anteriormente, eu tinha esse documento, mas neste momento não tem como dar. Obrigada. No dia 7 de maio de 2015, a empresa Infrastructure, Resource and Service, Sal Offshore, gerida pelo grupo Privinvest, transferiu um montante de 3.999.925 euros para a conta da Tiopela Investments S.A., que, por sua vez, no dia 12 de maio de 2015, transferiu 1 milhão de euros para a conta da EMSAMI Construções. Deste valor, no dia 19 de maio de 2015, o REL Mabunda transferiu a partir da conta bancária nº 5905205 do Banco Único, titulada pela EMSAMI Construções Limitada, o valor de 9.250.000 miticais, para a conta bancária nº 4652106, titulada pela CIMAC Imobiliária Limitada. O valor em causa serviu para o pagamento do imóvel localizado na esquina entre as avenidas Mao Tse Tung e Tomás Duda, nº 479, cidade de Maputo, pertencente à empresa Hidraform Construções Limitada, de Carlos Pedro Malate, a favor da REL Ângela Diniz Buque Leão. A pergunta que se segue é, quem instruiu o REL Mabunda a efetuar o pagamento do imóvel com base no dinheiro proveniente da IRS, ou seja, Infrastructures, Resources and Services, empresa gerida pelo grupo Privinvest. Nº Acordo, Digníssima. Eu peço, para facultar o REL, o anexo 28 barra 2 da Informação Bancária, folhas 479, A483, do referido anexo, para que o REL possa compulsar. 479, A483, verifica as ordens de transferência que aí estão dadas a favor, da CIMAC. Com os documentos, provavelmente, seja mais fácil o senhor se recordar. São ordens de transferência que o senhor, Mabunda, que o REL Mabunda. Qual é que pretende? Não cheio, por desculpa. Não percebi, meritíssimo. Qual é que pretende? Folhas 479, A483, anexo 28 barra 2 da Informação Bancária. Sim, queria o documento que comprova as transferências. Sim. Sim, está certo. Sim. Sim, Obrigado. Obrigado. Sim, eu é que fiz, eu é que dei. Mas para que era o valor, já não me recordo. Já não se recorda. Sim, sim. A resposta é a corda que fez a transferência de 9.250.000. Sim, fiz. Mas não se recorda para quem? Não se recorda, não, para quem? É para a CIMAC. Confirma para a CIMAC em face da informação bancária. Só não se recorda para que fim. E quem instruiu. Continua aqui o confronto de documentos. que a acusação recolheu para provar que o réu Fabiano Abunda cometeu os crimes pelos quais é acusado. A CIMAC. 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 O CIMAC. O CIMAC. O CIMAC. A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Em numerário Em numerário Feitos por uma bunda A favor de Angela Eu peço O anexo 4 Folhas 522 Qual era a questão? Desculpa-nos Porque é que quando o Réu recebeu O valor total de 3.999.952 Pago pela Priva Investing Building Levantou parte do mesmo valor Em numerário Pelo menos em 8 operações No total de 20.731.887 meticais E entregou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este valor Como eu disse Resulta do somatório Dos levantamentos enumerários Feitos por Uma bunda A favor de Angela Peço para verificar Folhas 522 Do anexo 4 Digníssima Eu disse que desconheço Essa folha Foi extraído O seu computador E o seu computador Está aqui à disposição? Já, mas pode ter sido editada Lá no meu computador Não fui eu Que fiz essa folha Se o senhor quiser Suicitar esse incidente O seu advogado Tem mecanismos próprios Para colocar em causa A perícia Nós não podemos Apresentar um Espírito Que possa Inicialmente fazê-lo Não fui eu Que editei Esta folha Essa folha Consta do seu computador Não fui eu Que editei Esta folha Digníssima Não, mas o seu computador Está aqui Digníssima Não fui eu Que editei Esta folha Por mais que o meu computador Esteja aqui Isso não prova De que eu Que editei Esta folha O e-mail Foi extraído Isso resulta De um e-mail Que foi extraído Do seu computador Está anexo Esse mapa Digníssima Os e-mail Os e-mail Os e-mail E os computadores E o endereço eletrônico E alguns e-mails Foram extraídos Do seu computador O senhor confirma Digníssimo O e-mail Está em condições De apresentar De apresentar De apresentar Peritos Que possam Efetivamente Comprovar O que acaba De dizer Que fique claro Pergunta Domiciliadas Em Moçambique Para administrar No interesse Desta Se sim Como já disse Que sim Que recebeu Um milhão Que acabamos De Sim Recebi Digníssimo Pode voltar A buscar Foi Identificou Foi no anexo 3 Não é Um milhão Sim Peça o anexo 3 Sim No anexo 3 Para eu Identificou Ou a transferência De um milhão E novecentos Mas era Do senhor Gregório Leão Sim Era da senhora Ángela Era da senhora Ángela Eu recebi Aquele dinheiro Ali No contrato Que eu tinha Com a senhora Muito bem Pode verificar Então Para Pelo que eu percebi Foi Gregório Sim Também percebi Agora está a dizer Ángela Sim Mas o documento Está aí Pode verificar Por favor Foi o próprio Real que indicou Portanto Ele está em condições De voltar A fazer o mesmo Exercício Senhora Fabián Salvador Mabunda Peço Para curar As calmas Com muita calma No estado Que encontrou A transferência De um milhão Novecentos Mil medicais Era logo na parte superior Do contrato Por favor O senhor É o pagamento Em relação à obra De Jonas E quem estava a pagar Era a Ángela Não o senhor Gregório A pergunta foi E eu repito Terá ou não Recebido Valores Monetários Transferido Transferidos A partir das contas Bancárias Particulares De Ángela Diniz Buc Domiciliadas Em Moçambique Para Demistrar No interesse Da mesma Não me recordo Migníssima Não se recorda Não me recordo Sim O senhor O senhor Diz que já recebeu Vários valores Em numerário A partir Da conta Portanto Há vários valores Em numerários Que lhe foi entregue Por Ángela Leão Nos escritórios Da mesma Onde inclusive Esteve presente O seu irmão Já falecido O senhor Saiu Por exemplo Com 22 milhões De medicais E depois O remanescente Não está Em condições De aferir Qual foi Quais foram Os montantes Também Numerário A pergunta É Terá algum Contrato O senhor Através da sua Empresa Em M.C. Construções Celebrou Contrato Com Ángela Leão Para execução De obras Celebramos Onde é que está O contrato Pode apresentar Este tribunal Julgo que Quando me solicitaram Alguns documentos Para serem entregues A PGR Cheguei a anexar Este contrato Vários contratos Não somente Não esse só Eu peço O volume O volume 26 Os documentos Que o senhor Juntou Na procuradoria Constam De folhas 6.200 Para que o senhor Identifique Depois Esses documentos Esse contrato Que o senhor Disse Porque os documentos Que o senhor Juntou Estão aqui O senhor Fez aqui O requerimento E o senhor Mesmo Assinou E há de Identificar Há de Encontrar Nessa relação Eu espero Que o senhor Encontre Nessa relação O contrato O senhor Diz Que celebrou Com a senhora Ângela Qual é a A pergunta Não resiste Em ministério Público Desculpa Se tem algum Contrato Celebrado Com a senhora Ângela Diniz Bucleão Para a execução Desses trabalhos E o réu Disse Que sim Pois Procedeu A junção Desse mesmo Contrato Junto A procuradoria Geral Nesse sentido Eu solicitei Eu solicitei 166 O réu Junto Os documentos O próprio réu Com seu próprio punho Juntou Os documentos Peço Para identificar Dizem que eu peço O réu Para identificar Esse contrato Aqui Mesmo se não Estiver Nessas folhas Pode indicar Pode indicar Algum Alguma folha Dos autos Que consta Algum documento Nesse sentido Tanto o senhor Como o seu ilustre Advocado Podem Esclarecer Esse fato Indicado Algum Alguma folha Dos autos Em que consta Algum documento Nesse sentido Pode ser ali Se não encontrar ali Pode Esclarecer Indicando Um outro lugar Os autos Estão À disposição Digníssimo Aqui Neste Nesses documentos Não constram Os documentos Sim Então por isso mesmo Parafraseando O meritíssimo juiz Indique Onde é que o senhor Juntou Porque são esses Os documentos Que o Ministério Público Pediu para o senhor Juntar Agora o senhor Juntar 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 Mas existe esse contrato Tivemos vários Contratos Só que não posso Apresentar Agora Nós temos Esses contratos O senhor Juntar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Porque o senhor juntou os documentos que a PGR pediu. Sim, veja. Peço para devolver o processo. Peço para devolver o processo. Com a folha 5.869. Peço para abrir folhas 5.869. 5.869. 5.869. Número 5. 5.869. 5.869. Ponto número 5. Sim, sim, sim. Notifico, no prazo de 7 dias de notar os autos. Temos o ponto número 1. E não consta o contrato. Acho que foi por lápis, mas... Quando eu falei que juntei os contratos, é que me recordo que na altura segurei esses contratos que era para juntar aqui. Mas então não juntou? Acho que não juntei. Acho que não juntei. Acho que não tem ficado agora. No meu computador pode ter os contratos lá. No meu computador pode ter os contratos lá. No meu computador pode ter os contratos. Então, o nosso contrato. Se não tiver errado o quê? No meu computador pode ter os contratos lá. E aí... E aí... E aí... E aí... ...de detalhar. Agora está em condições de fazer um relato líquido, mas de forma detalhada. Muito bem. O Sr. Fabião Sabadão Mavone? Sim, meritíssimo. Acho que eu disse antes do primeiro intervalo. Sim, vai dizendo todas as obras que realizou. Eu disse a construção da casa de Jonás, o ginásio, em Jonás também, condomínio de 10 apartamentos e os dois edifícios que estão atrás do prédio open. Um momento só. Vamos. Condomínio de 10 apartamentos. Que eram quantos na altura? Eram 14. Pois sim. Condomínio de 10 apartamentos. Aonde? O que é um quadro? Ainda estou de 10 apartamentos. O que é um quadro? Não, eu sei. Hoje, eu tenho uma pausa. Hoje, eu tenho uma pausa. Muito bom. Deixe-me ler o versículo. Esqueceu algum. Construção da casa, no jornal, no Buane. Ginásio adjacente à casa. Condomínio de 10 casas, na zona da Costa do Sol. Essas casas, como é que eram? Era o redichão primeiro ou...? Um edifício de três pisos, se não me falha a memória. Três pisos. Cada casa tinha um primeiro, segundo, redichão primeiro e segundo a andar. É difícil de descrever. Umas são duplexes, outras não. Muito bem. Então, condomínio de 10 casas, umas são duplexes, outras não. São duas residências, o redichão primeiro, por detrás do prédio open. Então, só são uns quatro aqui. Já são quatro. E só, sim. E as? Da ponta do ouro? Não construí para ela. Não construiu? Não. Não sabe nada a respeito. Não sei nada delas. Um ser público. Obrigada, meritíssimo. Só para clarificar, essas obras que o senhor oferece, são as que foram construídas com fundos provenientes do grupo Privy Invest. Agora, eu pergunto ao senhor quais foram as obras que o senhor realizou no interesse da senhora Ângela Leão, com fundos provenientes ou das contas bancárias da mesma, ou com o valor que o senhor tinha em numerário. Todas, digníssimo. Não me abri? Todas. Todas quais? As que enumerei. Como ficou acento? O que eu estou lhe a dizer é que a informação que consta, e o que o senhor também disse, todo este valor, consta que o senhor usou fundos do grupo Privy Invest. Está paciente. O dinheiro da Privy Invest devolvi nos termos em que eu falei a este tribunal. As obras da dona Ângela foi com o dinheiro dela. O facto de eu ter feito a transferência para fazer alguns pagamentos foi para facilitar-me o manuseio dos valores. Agora, simplesmente, não é que foi o valor da Privy Invest, não. Foi com o valor da Privy Invest, e o senhor disse, porque o valor da senhora Ângela, o senhor tinha no seu cofre. Deixe-me terminar. Deixe-me terminar, digníssimo. Deixe-me terminar. Deixe-me terminar. Muito bem. Vamos. Senhor Fabião, Sr. Fabião, Sr. Fabião Salvatroma Gonda, reuniu nos presentes altos. O que o senhor disse, nesta situação, foi que recebeu o Privy Invest. E depois pegou um outro dinheiro que tinha criado por ele no realário, trocou em dólares e deu a Privy Veste. Mas não negou aqui que, do valor que recebeu da Privy Veste, foi transferindo para a Arquitec, para a Tefásica, para a Icom, para a Mozago. E quando foi perguntado como provar que recebeu o dinheiro da senhora Angela Leão, que deu a Privy Veste, foi em dólares e... Por isso que não foi educado firme. Por cima, ele realizou obras com o dinheiro... E aí Mas depois não apresenta nenhum elemento de prova para demonstrar a realidade desse fato. É isso que eu disse. Muito bem. O Ministério Público? Sim, depois não percebi o fundamento do réu. O fundamento do réu? É que... Como o dinheiro cresceu depois de... Pagou, transferiu para as empresas. Não foi no interesse da... Mas transferiu o dinheiro da privilégio para essas pessoas. Sim, transferiu. Mas não no interesse dela. Foi para facilitar o trabalho. Sim, para essas pessoas. As pessoas, arquiteto, mozago... Trifásica e aí, como... Estavam a fazer trabalhos... Nas obras de quem? Da Ângela. Já viu como é? Sim, mas meritíssimo. Então, o senhor pegou o dinheiro da privilégio para as empresas que estavam a fazer trabalhos nas obras da senhora Ângela, que o senhor chama da Ângela. É vossa relação. Não posso chamar assim. Da rei da rei Ângela Bucleão. Então, a questão que se coloca aqui primeiro é essa. Que dinheiro pagou essas pessoas? O senhor sempre disse. Pagou com o dinheiro por vinho da privilégio. Mas depois o senhor tem uma outra explicação. Paguei por ir. Fiz isso por quê? Não sei eu entender. Porque eu tinha um dinheiro enumerário da senhora Ângela. Porque o privilégio queria um dinheiro enumerário. Em vez de eu levantar, de trocar, como eu já tinha um enumerário, da senhora Ângela. Fui. Converter em... Mas muito quanto? Posso me recordar do valor? Sim, porque é enumerário. É muito dinheiro mesmo fazer tipo 3, tipo 2. Não tenho tempo de sentar e fazer uma lista para a obra. Não. Obrigada. Diz-me. Essa realmente era a minha última pergunta. Quanto o valor é que, efetivamente, a senhora Ângela recebeu, entregou o perdão ao Réu. Nós temos, do grupo Privinvest, o Réu recebeu 277.997 miticais. E da IRS, da IRS, o Réu recebeu, a partir, nas suas contas, da Moçambique Construções, 109.757.000 miticais e 700... Sim, mas tinha pouco, 277.277.000... 277.000... Perdão, 277.000.000? Sim. 997.000.932 miticais, do grupo Privinvest. Sim. E da IRS, nós temos 109.757.700 miticais. Somando estes dois valores, nós temos o total de 387.755.632 miticais. Então, meu caro, dito por outras palavras, a senhora Fabião Salvador Magunda, reúne os presentes altos. Segundo a sua explicação, o senhor recebeu da senhora Ângela 387.000.000 de miticais numerários. Não. Porque o dinheiro que o senhor recebeu da Privinvest, conforme comprovativos de estados... Esse é da Privinvest, não é da senhora Ângela? E depois o senhor pegou o dinheiro que a senhora Ângela lhe dava, muito dinheiro, conforme o senhor disse. Converteu em dólares e entregou em mão a Privinvest. Daí a questão que se coloca é... Então a senhora Ângela deu ao senhor em mão 387.000.000 de miticais? Não. Foi menos que isso. Essa foi a minha última pergunta. Obrigada, meritíssimo. Muito bem. Então ficamos aqui com uma coisa para explicar. A sua tese... Da sua tese de que... Peguei o dinheiro da Privinvest, paguei despesas da senhora Ângela, porque eu tinha dinheiro dela em numerário, que depois ia trocar e pagava. E devolvia a Privinvest do dinheiro que me deu, porque do dinheiro que me deu não executei nenhum contrato. E como não executei, pediram o dinheiro de volta e entreguei em mão. Muito bem. E recebeu da Privinvest, fazendo o câmbio, 387.000.000. O senhor recebeu na sua conta. DM e Moçambique Construções. Dementicado. Ministério Público. Sim, era a minha última questão. Obrigada. Muito bem. Vamos consignar em ata as 140 perguntas. Mas não se recorda do assunto da CIMAC? Como é que transferiu o dinheiro da CIMAC? Não me recordo do assunto da CIMAC. Eu vou ler aqui. Talvez recorte. Não, não me recordo. Há umas declarações de uma senhora que se chama Eugênia Albertina Mapanzini. Sabe quem é? Não conheço. Muito bem. A senhora diz que... Moçambique Construções e Fabião Salvador Magunda, depois de consultar os seus arquivos, lembra que ele... Lembra que essa empresa transferiu 9.250.000 medicamentos da sua conta bancária do Banco Únicum, número 0005905256, para a conta da empresa CIMAC Imobiliária, no mesmo banco, com o número 00046206, no dia 19 de maio de 2015, referente à parte do preço da compra pela declarante do apartamento do prédio Elite. Não se lembrando se trata-se do primeiro ou segundo andar, lado direito, na rua X1 de 138, bairro da Colônia Cimenta, cidade de Makoto. Questionado do fundamento que teria levado a empresa Moçambique Construção a pagar parte da sua fatura na CIMAC, esclareceu que não se condicionou de fornecer detalhes, mas o que aconteceu foi que, com o contrato celebrado, foi fixado o preço global de 490 mil dólares, numa altura em que a taxa do câmbio era de aproximadamente 37 meticais por cada dólar americano. No dia 19 de maio de 2015, a declarante tinha que pagar uma prestação de 250 mil dólares a CIMAC e, antes de fazê-lo, entrou em contato com o sencido da Casa de Câmbio denominado Oji Porchante, também identificado por Baba, a quem consultou se haveria alguma forma de trocar o valor a uma outra taxa de câmbio mais favorável, que Saugi Porchante disse que havia uma empresa que podia pagar a 38 meticais dólar e, com isso, constituiu vantagem. E como isso constituiu a vantagem para o declarante? Esta solicitou a Saugi que lhe instruísse sobre como fazer, que Saugi recomendou que, desculpa, por telefone, que a declarante transferisse 250 mil dólares para uma empresa denominada Hydraforming Construções Moçambique naquela banca, com o número 1140-20-608-81002, para alugiar a conta de IDOFORM. Depois do documento da questão, a senhora Ivete, a gestora, mandou um e-mail a declarante confirmando a operação. Para atestar o seu depoimento nesse sentido, a declarante oferece cópia dos e-mails trocados com a gestora da conta bancária. Por sua vez, a declarante forneceu Kisalji, uma conta da semana que é bibliária para a qual deveria ser descrito o valor. Passado algum tempo, Kisalji, por santo, mandou para declarante um e-mail comprovando o pagamento de 9.250.000 meticais à imobiliária, que corresponde 250.000 dólares norte-americanos ao câmbio de 37, efetuado por M. Moçambique Construções, tendo em seguida a declarante recaminhado comprovativo a Pedro Mavula, que era o intermediário da imobiliária. Uma vez que a CIMAC Imobiliária, os 250.000 foram pagos ao câmbio de 37, entre a Hidroforming Construções, pagava ao preço de 38 dólares, sobrou uma diferença de 250.000 meticais. Questionado sobre a relação entre a Hidroforming, Kisalji e Moçambique Construções, Fabio Sáberma Funda, respondeu que não sabe. para aprovar o seu depoimento, juntou a cópia e-mails trocados e juntou aqui aos autos. E-mails trocados com o lugar de truque. ...celebrado pela CIMAC, juntou a cópia e sofreu alterações. Então, percebeu como é que ocorreu essa história? Estou a saber agora, Maritíssimo. Eu não sei nada disso. Mas tem aqui, o senhor é que fez, tem os comprovativos aqui, da conta M Moçambique Construções e tudo. Maritíssimo. Essa senhora é que juntou. Maritíssimo. Este é a senhora Eugênia Albertina Mapanzini, ex-esposa de no seu público. Pode ajudar? Primeira esposa. Do senhor? Gregório. Senhor Gregório Leão. Eu não conheço essa senhora. Muito bem. Está certo, meu caro. Reu, Fabião Salvador Magundo. Vamos consignar em atas. Declarações. Dizem aqui a relação que tem com a relação que tem com a empresa M Moçambique Construções Limitada. Edsócio. Vírgula. gestor virão e trabalhador da mesma. Ponto. São sócios. São sócios da empresa ele próprio. São sócios da empresa ele próprio. E ele próprio que detém 50% do capital social. Ele próprio. 105% do capital social. E seus dois filhos. E detém a outra verdade. 150% depois da outra metade de seus filhos. 51%. 51%. Muito bem. Muito obrigado, doutor. e tem a outra a outra parte. Então vamos escrever a outra parte. Amém. 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 Há uma pergunta respondeu que não tem relação com que tem com a Ângela Leão é empresarial. que conheceu a correr no ano de 2012 através de um colega seu de profissão também 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 um colega seu profissional José mas não tenho certeza não tenho certeza se foi o César que sim de profissão muito bem para poder orçar uma obra de construção para que poder orçar uma obra de construção o César uma outra pergunta uma outra pergunta respondeu o que? e um e não 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 é nem Obrigado. Vamos ser um pouco mais flexíveis. Dito isso, foi perguntado como explicava o fato da sua empresa estar envolvida no referido projeto. Respondido. Que a mesma não estava envolvida no projeto. Ponto. Em seguida, foi confrontado em seguida, foi confrontado com os subcontratos de folhas de folhas de folhas no cheiro público. Tanto no NEC4 como no no volume de 26. Mas quais são as folhas de folhas no cheiro público que requeriu? 6.269 e 6.277 referentes aos dois subcontratos. do volume de 6.277 do volume de 6.276 do volume de 6.277 e foi novamente perguntado se não tinha relação com o projeto de proteção da zona econômica exclusiva. 6.277 o nome da o nome da CRIP do volume de 6.277 mesmo. Um sujeito que vinha acompanhado de um ex-colegas seu. Do grupo privilégio. Mas que não se recorda do nome delas. Maritíssimo. Maritíssimo. O Fauzi faz parte dessas pessoas. Não sei se o Fauzi está num... Maritíssimo. 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 E disse-lhe que através do Sr. Nelson, quem é o Nelson? É um arquiteto. Que através do arquiteto Nelson, no apelido, conhece? Não, não tenho o apelido dele. Que através do arquiteto Nelson. Que através do arquiteto Nelson. Não, não tenho o apelido dele. Não, não tenho o apelido dele. Não, não tenho o apelido dele. O que não está assinado é da Privinvest ou da Logística Internacional só? Eu já confirmo. Muito bem. Muito obrigado. É o da Privinvest? Eu tenho esclarecido que não sabe por que aquele não assinou o contrato da Privinvest. Não assinou aqui antes, sim. Antes do ponto, o contrato da Privinvest. O contrato, o contrato da Privinvest. Já escreveu ali em cima, não é? Privinvest. Shipping, building, solo outing. O contrato celebrado com a Privinvest, shipping, building, solo outing. O contrato celebrado. Não é lá em cima. É lá em cima. Não é pra ir. Nós assinou o contrato celebrado. Celebrado, sim, faltar esta palavra. Com a Privinvest, shipping, building, solo outing. Muito bem. Obrigado. Confortado com a discrepácia das datas da preparação do contrato. Discrepácia das datas da preparação do contrato. Pode colocar da data. Pensem desculpas. Da data da seleção do contrato. Qual é a data do Ministério Público? Contrato, vírgula, dia 2 de agosto de 2013, dia da Constituição da Ematum. Entretanto, a assinatura anterior, que é 30 de junho de 2013. E, confrontado com a discrepácia da data da preparação do contrato. Vírgula, dia 2 de agosto de 2013. Vamos. E da celebração do mesmo, dia... Esse contrato é com a... Privinvest, ou com a... É com a shipping, building, solo outing, ou é com a logística internacional? Com a Privinvest. Muito bem. Confortado com a discrepácia da data da preparação do contrato, dia 2. E da celebração do mesmo, dia? 30 de junho de 2013. 30 de junho de 2013. Então, o contrato... Foi preparado enquanto já tinha sido assinado. Exato. Mais ou menos isso. Que não tem aquela lógica. Já assina. Não assina, depois prepara. Do contrato... Do contrato... Respondeu, virgula... Dizendo que... Não chegou a ler o contrato. Apenas assinou. Apenas assinou. Para justificar a recepção dos valores ao banco. Talvez a recepção agora seja uma redundância, mas disse que também não estava em condições de explicar essa discrepância. Sim, foi a primeira coisa que disse. Respondeu dizendo que não estava em condições de explicar a discrepância... das datas. Condições de explicar a discrepância das datas. Pronto. Tendo confirmado a recepção... A recepção da supracitada quantia... Da Prima Invest. Aquela de R$ 267 milhões. De metricais. A supressada quantia da Prima Invest. Essa parte não chegou a ler. Não levou de algum lugar? Que não estava em condições de discrepância das datas. Sim. Esta aí não chegou a ler daqui de cima. O ponto também é dali de cima. O ponto também é dali de cima. Tendo confirmado a recepção da supracitada quantia da Prima Invest. Foi indagada... Foi indagada... Foi indagada para justificar... A recepção... Da mesma... Tendo... Tendo respondido que... O que justifica... É o fato de estar a negociar... Com a Prima Invest... A manutenção... Da DOCA... O que justifica... A recepção... É o contrato assinado... E as faturas que submeteu... A Prima Invest. Submeteu a Prima Invest porque as mesmas estavam associadas ao objeto do contrato. Leitareundo... O que justifica habitat Lingσει... Mas isso... Ponto... Tendo... O que se desperdiou esse... Muitos exemplos... O que justifica... é a cláusula 6, não é? do contrato celebrado com a Prima e Veste cláusula 6 do contrato celebrado com a Prima e Veste previa a recepção de 70% do valor é 30, perdão 30% do valor não era que só ia receber 70% se fizesse outras fases não, correspondente a 30% do valor do contrato no início, não é isso? sim e depois 70% nas fases subsequentes exato não é? sim tendo em conta que a cláusula 6 do contrato celebrado com a Prima e Veste previa a recepção de 30% no início da execução do contrato e 70% nas fases subsequentes foi questionado por que razão recebeu o valor total enquanto não tinha executado enquanto o contrato não tinha sido executado eu respondo dizendo que foi a própria Prima e Veste que fez um desvio de aplicação e devolveu o dinheiro em mão por não ter executado o contrato o contrato peço para colocar ali tendo em conta que a cláusula 6 do que se celebrou com a Prima e Veste previa a recepção 30% do valor de 3 milhões 510 mil dólares não é isso? Ministério Público? sim 3 milhões 510 mil dólares sim OSD recepção de 30% do valor sim vamos perguntado o que justificou a recepção de uma quantia superior ao preço do contrato tendo em conta que não executou nenhuma fase do contrato regola disse que não tinha resposta para esta pergunta em seguida foi questionado sobre qual teria sido a resposta que deu aos colaboradores do banco Milênio Binho quando quando o informaram que o valor transferido para a sua conta era 999,998 vezes 4 não é? não é Ministério Público? não 3 3 milhões 999 mil 952 dólares norte-americanos sim mas esse valor como foi achado? é um valor superior consta da informação bancária sim mas foi de 55 a 57 do anexo de informação 999 mais 999 mais 999 sim exatamente sim somando esses 4 aqui exato deu este valor que está sim vamos quando informaram que o valor transferido para a sua conta era de vamos 3 milhões mestre público 3 milhões 999 mil 952 dólares norte-americanos sim era superior era superior extenso não é? era superior ao preço da empreitada era superior ao preço da empreitada no montante de aquele que está lá em cima 3.510 o banco questionou ele ele justificou o dinheiro que recebeu com aquele contrato de valor de 3.510 e o banco perguntou mas então e tem valor jamais que não tem justificação em seguida foi questionado qual teria sido a resposta que deu o milênio BIM quando informaram que o valor transferido para a sua conta era de superior também era aqui penso para tirar esse segundo era colocar uma vírgula por favor superior ao preço da empreitada no montante de tem que tirar agora sim obrigado pode deixar assim superior ao preço da empreitada no montante de vírgula disse que não havia dado resposta disse que não havia dado resposta ao banco tendo dito isso sim vamos tendo dito isso foi confrontado com a resposta que ele próprio deu de folhas 76 vírgula do anexo 28 28 para 1 sim 28 para 1 vírgula tendo dito que já não se recordava da resposta que deu já não se recordava da resposta que deu tendo dito que tendo dito isso vírgula lá em cima tendo dito isto lá em cima tendo dito isto lá em cima vamos mas isso vírgula foi confrontado com a resposta que ele próprio deu ao 26 do anexo 1 nos termos da qual vamos nos termos nos termos da qual o valor superior superior tinha como justificação tinha como justificação os trabalhos já crescidos na fatura por sim o recibo diz mesmo trabalhos extras em vez de trabalhos acrescidos tem como justificação trabalhos gestas da... penso para dizer o que está escrito mesmo. Trabalhos gestas, sou. Sim. Tinha como justificação os trabalhos gestas. De uma parte da fatura de 69. Sim, de uma parte... Da fatura... De folhas de 69. Da fatura... Sou, o número da fatura é 69. Sim, o número da fatura é 69. Sim, numa parte da fatura número... 69. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Virgo lá. Respondeu que... Já não se recordava da resposta que deu ao banco. Da resposta que deu ao banco. Em seguida foi perguntado. Para... Para... Dizer... Quais... Trabalhos extras... Quais trabalhos extras... Realizou... Realizou... No âmbito... Do contrato... Virgula... Diz... Diz... Peço para tocar... Respondeu dizendo que... Não realizou... Algum trabalho... Porque... Porque... O contrato... Não foi executado... Não realizou... Algum trabalho... Porque o contrato... Não foi executado... E disse também... Só para crescer... Que concorda que o conteúdo que consta da fatura 69 não é verdadeiro... Essa parte... Essa parte eu já tinha dito lá em cima... Perguntado... Se... Confirma... Peço para ir lá em cima para confirmar... Perguntado... Não é perguntado... Vamos lá em cima... Nas faturas... As faturas 69... Não... Não... Não discriminamos 69... Apenas dissemos que as faturas que ele deu ao banco... Que ele tinha consciência de que... Os fatos descritos na fatura... Não eram verdadeiros... Ok... Obrigada... Sim... Mas vamos... Vamos... Mais em cima... Por favor... Vamos... 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 É só procurar as faturas... Vamos... Sim... Antes... Vamos... Sim... Vamos... Vamos... Mas... Mas... Tinha consciência... Que o conteúdo... Ou os fatos descritos nas faturas... Não eram verdadeiros... Ali no número 4... Na parte final... Ali em cima... Vem escrito que... Consultou... E este trouxe o contrato... No banco... E ele assinou no banco... Em seguida... O banco pediu faturas... Como forma de justificar a recepção do valor... Foi ao seu escritor... E emitiu as faturas... E foi entregar ao banco... Como a pergunta respondeu... Que tinha consciência... Que o conteúdo... Ou os fatos descritos nas faturas... Não eram verdadeiros... Sim... Sim... Resol... Acho que resol... Muito bem... Vamos continuar... Perguntar-te... Quem... Peço desculpas... Tendo dito que... Devolveu... Tendo dito Supra... Que devolveu... O dinheiro... Que recebeu... Do grupo... Prime Invest... Em mão... Tendo dito Supra... Que devolveu o dinheiro... Os... 237 milhões... De medicais... E... Alguma coisa... Em mão... Do grupo... Prime Invest... Em mão... Foi perguntado... Com quem... Do grupo... Com quem... Do grupo... Prime Invest... Interagiu... Para... A recepção... Dos valores... Respondeu dizendo que... Era... O senhor Fauzi... Peço para colocar... Com quem... Sempre interagia... Em representação... Do grupo... Prime Invest... Não é senhor? Sim... Era o senhor Fauzi... Amé... Pachira... Com quem... Sempre interagia... Em representação... Do grupo... Relativamente ao contrato... Assinado... Relativamente... Ao contrato... Assinado... Ao subcontrato... Relativamente ao subcontrato... Assinado... Relativamente ao subcontrato... Assinado... logística internacional só logística internacional só foi confrontado com o mesmo o meu contato assinado com logística internacional só de folhas 6.268 só só faltar tirar o sim vírgula vírgula de folhas 62,68 foi confrontado com o mesmo e questionado por que razão passados cinco meses da assinatura do primeiro contrato cinco meses quase da assinatura do primeiro subcontrato com a na sua que não assinou aquele contrato cujo conteúdo, aquele contrato, cujo conteúdo e objeto é o mesmo. Tudo cujo conteúdo e objeto é o mesmo e tendo em conta que não executou o primeiro. Ponto, respondeu dizendo que foi o Fauzi Amado Bachir que orientou. Dizendo que o objeto tinha que ser realizado através de uma outra empresa do mesmo grupo. Pronto, esclarece ainda aqui. Não se recorda onde este contrato foi assinado. Vírgula, qual era o valor do mesmo? Não, não foi isso que disse. Não se recorda onde este contrato foi assinado. Não sabe por que razão não consta o valor do mesmo. Não sabe por que razão não consta o valor do mesmo. E que tal como o primeiro também não foi executado. E que tal como o primeiro também não foi executado. pelos motivos, pelos mesmos motivos do primeiro. Também não foi executado pelos mesmos motivos. Ponto. Muito bem. Muito bem. Ponto. Parágrafo. Tendo e dito que o contrato não tinha valor, foi perguntado sobre quanto recebeu no âmbito o contrato deste contrato. Respondeu dizendo que não sabe. Ponto. Continuado. Dito isso, um foi confrontado com os documentos de folhas 80 a 118. 80 a 118. São do anexo 28. Ministério Público. Folhas 80 a 118. São do anexo 28. Não percebi. Desculpe. Não percebi. Desculpe. Relativamente ao contrato celebrado com a logística internacional sola, eu primeiro disse que não sabia qual é o valor que recebeu neste contrato. e o Ministério Público confrontou com os documentos de folhas 80 a 118. Sim. São do anexo 28. anexo 28 barra 1 da informação bancária. Sim. Confrontado com os documentos de folhas 80 a 118 do anexo e verificou e confirmou e confirmou que foram transferidos para a conta da M Moçambique, da sua empresa, não é sua conta. que foram transferidos para a conta da sua empresa, M Moçambique, M Moçambique Construções. Limitados. 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 Como se ele era no banco BIM. lawyers. 3 parcelas. D. Vamos por me indicar. R$ 53.888,953.888.985,92 centavos. R$ 53 milhões, R$ 888.000,00, R$ 985.000,00, R$ 985.000,00, R$ 0,92. Vamos, três parcelas, essa é a primeira. A segunda, R$ 53 milhões, R$ 973.958,00, 0,05 centavos. Essa é a segunda parcela, terceira parcela. R$ 558.959,00. R$ 959,00, 0,85 centavos. Nos dias 30 de abril de 2014, 13 de maio de 2014 e 3 de junho de 2014. E 3 de junho de 2014, nos dias 30 de abril de 2014, 13 de maio de 2014 e 3 de junho de 2014. Ponto. Esclareceu ainda que o valor não foi usado para o objeto do contrato. Esclareceu ainda que o valor não foi usado para o objeto do contrato. Esclareceu ainda que o valor não foi usado para o objeto do contrato. E que a M Moçambique Construções Limitada, sua empresa não executou nenhum trabalho. Foi perguntado que relação existia entre os valores recebidos pela sua empresa, M Moçambique Construções Limitada. M Moçambique Construções Limitada. É perguntado que relação existia entre os valores recebidos pela sua empresa, M Moçambique Construções Limitada. e o valor da sua empresa é a empresa, M Moçambique Construções Limitada. São aquelas duas, M Moçambique Construções Limitada. São aquelas duas, M Moçambique Construções Limitada e Logística Internacional. São aquelas duas, M Moçambique Construções Limitada. Tendo dito que não existe qualquer relação. Pronto. Tendo dito isto, foi perguntado. Como explicava o fato de, um dia antes de ter recebido uma das parcelas acima referidas, vírgula, concretamente, no dia 12 de maio de 2014, vírgula, ter, ter recebido, um e-mail, enviar, o e-mail, enviado, pela, correia, e-mail, e-mail, com bordero, já escrevemos bordero, só sabemos, bor, bor, tirar el, bor, peço para voltar no bor, er, de, bor, sim, bordero, sim, peço para tirar, muito bem, não tem um e a mais aí, não, está completo, né, sim, bordero, muito bem, e-mail, ter recebido um e-mail enviado pelo correio, Angela Boca Leão, o anexo, bordero, que, confirmava, transferência, de, transferência de, aquele valor de 53 milhões, 973 mil, 958 medicais, 05. O que aconteceu foi que, o reu Fabião Sabadama Bunda, foi perguntado se existia alguma relação entre os valores que ele recebia na sua conta, do grupo Primo Invest, e... de... ... Sr. Sarama, quantos valores colocou? Eu disse três parcelas, colocou as três parcelas? vamos verificar as primeiras vamos lá a hora do cansaço vamos primeira parcela 53 milhões 880 do segundo contrato com a logística internacional só recebeu os seguintes valores 53 milhões 888 mil 955 medicais e 92 centavos não é? primeira parcela segunda parcela 53 milhões 973 mil 958 medicais e 05 centavos segunda parcela terceira parcela segunda parcela 53 milhões 973 mil 973 mil 958 medicais e 05 centavos a terceira parcela é essa que colocou aí e agora que estamos a dizer do Bordeiro Ovo é a segunda parcela que foi perguntado porque qual é a relação que existia entre o dinheiro que recebia do Grupo Invivest sua empresa M Moçambique Construções e a Correia Angela Bucleão a esposa do Correio Gregorio Leão o antigo diretor-geral do SIS e o que ele respondeu é que não existia nenhuma relação então por causa dessa resposta foi confrontado com um e-mail enviado pela senhora Angela um dia antes de ele saber que ia receber um dinheiro ele recebeu o dinheiro no dia 13 de de maio de 2014 mas um dia antes a senhora Angela já sabia que ele ia receber o dinheiro e já tinha o Bordeiro da transferência perguntou a ele se já tinha recebido este valor então por isso a pergunta é se não tinha nada se não tinha nenhuma relação como é que ela sabia um dia antes que ia receber um dinheiro e até tinha o Bordeiro da transferência da Previvência ter recebido o e-mail enviado pela correia Angela Bucleão com anexo com anexo com anexo um Bordeiro peço para pôr com anexo um Bordeiro tirar o D um um pode escrever um mesmo extensa com anexo um Bordeiro que confirmava a transferência de vamos lá agora fazer o teste desculpa a transferência de um milhão e setecentos mil dólares sim aqui está em medicare aqui está em não é do dia 13 de maio de 2014 sim 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 é um milhão são 53 milhões ok obrigada porque o Bordeiro só faz remensão mesmo a um milhão e setecentos está bem vamos colocar em dólar porque nos nos valores que recebeu do BIM ali na informação bancária tem o valor em dólar depois tem o câmbio de medicais e o câmbio que vem ali ao dia são 53 milhões mas colocar então colocar conforme está no e-mail não conforme está no extrato leão com anexo um Bordeiro que confirmava a transferência de um milhão e setecentos mil dólares muito bem transferido pela logística sim é o segundo contrato é justamente isso porque no segundo contrato é quando recebeu três parcelas não é isso? no Ministério Público no segundo contrato com a logística recebeu três parcelas sim vamos um milhão e setecentos mil dólares entre entre parentes um milhão e setecentos já está em algarismo falta entre parentes um milhão e setecentos mil dólares tendo dito isto foi perguntado como explicava e esta perguntava esta perguntava se ele confirmava a recepção do valor qual é o e-mail de folhas por favor está no anexo quatro folhas ministério público 489 489 muito bem penso para colocar ele ter recebido um e-mail de folhas 489 do anexo 4 esse e-mail foi extraído do computador dele o anexo que tem a ver com documentos extraídos do seu aparelho foi registrado sobre o número 4 do senhor do senhor teófilo sobre o número 2 do senhor armando d'ambi sobre o número 6 um e-mail de folhas do ministério público 489 ter recebido um e-mail de folhas do anexo 4 sim sim vamos vírgula enviado pela cor e esta perguntava se ele confirmava a recepção do referido valor a recepção deste valor vamos a recepção deste valor a recepção deste valor penso para tirar ponto ponto respondendo disse que não confirmava desculpa disse que não reconhece não reconhece o e-mail embora confirme que o computador é seu embora confirme que é seu endereço eletrônico embora confirme que é seu endereço eletrônico e computador e o computador e e o computador e também e também é seu computador e também é seu computador e também é seu computador sim ela reconheceu o computador como dele pegou visualizou e aí Há uma pergunta de insistência? Foi-lhe esclarecido que, no referido e-mail, a correia Ângela Boucleão pedia que ele confirmasse ou dissesse se o valor já estava refletido na conta da sua empresa M Moçambique Construções. O valor já estava refletido na conta da sua empresa M Moçambique Construções. O valor já estava refletido na sua empresa M Moçambique Construções. O valor já estava refletido na sua empresa M Moçambique Construções. Depois, depois de verificar... O anexo 28.1, a folhas 93. A folhas 93. Ponte. referiu ainda que não sabe explicar o fato de ter sido informado previamente da recepção do valor pela correia Ângela Boucleão. e que também não sabe dizer em que contexto esta recebeu o bordero da logística internacional só. recebeu o bordero da logística internacional. a mensagem 54.1. . . . Pronto. Confirma também a recepção de valores provenientes da empresa Tchopela Investimentos, agora é aqui, não é? Ministério Público. Agora são os valores que foram transferidos da Tchopela. Exato. Exato, Meridíssimo. Sim. Da Tchopela Investimentos. Investimentos. Tchopela Investimentos. S.A. S.A. Muito bem. Depois de confrontado com o anexo 28-2, a folhas 326, a 328. 28-2, a folhas 326, a 328. E 328. A 328, desculpa. Bom, esclarei-se que a sua empresa M Moçambique Construções não tem nenhum tipo de relação com esta empresa. Ponto. Tendo dito isto, foi questionado como é que justificava a recepção dos valores. Tendo dito isto, foi questionado como é que justificava o recebimento dos valores. Tendo dito isto, foi questionado como é que justificava o recebimento dos valores. Tendo dito isto, foi questionado como é que a sua empresa M Moçambique Construções não tem nenhum tipo de relação com esta empresa M Moçambique Construções não tem nenhum tipo de relação com esta empresa M Moçambique Construções. O senhor Fauzi, na altura, alegou que colaboravam com algumas instituições aqui em Moçambique. e informou, na altura, que o réu iria receber o dinheiro. Disse que... Foi questionado como é que justificava o recebimento dos valores, respondeu dizendo que... Na altura, o senhor Fauzi alegou que colaboravam com algumas instituições aqui em Moçambique. Sim. Respondeu dizendo que, na altura, o senhor Fauzi, Fauzi amém de baixia... A faltar algumas palavras aí... Informou... Informou-lhe que... A logística internacional só... A logística internacional só... Colaborava com algumas instituições... Em Moçambique. Ponto. Ponto. Foi perguntado. Ainda acrescentou que o senhor Fauzi diz que o dinheiro... seria aplicado seria aplicado seria aplicado na manutenção da DOCA. E acrescentou que o dinheiro seria aplicado na manutenção da DOCA. Ponto. Se... Perguntado se conhece... O correu se do ano citou... Se conhece o correu se do ano citou... Respondeu dizendo que... Conheceu apenas... Na cadeia do língamo. Ponto. Tendo dito isto... Antes de prosseguir... Talvez dizer que também o réu referiu que não celebrou nenhum contrato que justifique o recebimento dos valores vindos da Tchopela. Está bem. Aplicado a manutenção da DOCA. Vamos. Esclareceu ainda que... Não celebrou qualquer contrato que justificasse a recepção dos valores provenientes da Tchopela. A recepção dos valores provenientes da Tchopela. Tchopela, S.A. Tchopela investimentos, S.A. Muito bem. Perguntado se... Conhece... Se conhece... Se conhece... O réu... Se do ano citou... Respondeu dizendo que... Conheceu apenas na cadeia do língamo. Tendo dito isto, vírgula... Foi confrontado... Com... O seu extrato... Bancário... Foi confrontado com o extrato bancário da sua empresa. Da sua empresa. A Folhas... Vinte e sete do anexo, vinte e o oito. Um. Vírgula no qual consta... Que... Transferiu... Para a conta... Do senhor Sidon Citoi... Nos dias... Vinte e nove de agosto de 2013... E seis de setembro... De... Dois mil e quatorze, não é? Ou dois mil e treze? É seis de setembro de dois mil e quatorze. Porque é um dia depois de cinco de setembro de dois mil e quatorze. Não é? Dois mil e treze. Dois mil e treze. Sim, deixa-me ver aqui. Dois mil e treze. Deixa-me ver aqui. Sim, é exatamente isso. Dois mil e treze. Sim, exatamente. Foi um dia depois de cinco de setembro de dois mil e treze. Um... Ahm... 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 Nos dias vinte e nove de agosto de dois mil e treze. Um onze de setembro de dois mil e treze. No qual consta... Que transferiu... Para a conta... Não, está a repetir. Eu estou a ler. No qual consta que transferiu... Para a conta do senhor Sidon Citoi... Nos dias vinte e nove de agosto de dois mil e treze. E seis de setembro de dois mil e treze. Deis... Quantias... Ahm... Monetárias... E perguntar... Se mantinha a sua resposta, disse que tinha em seu poder valores enumerar. Da correia Ângela Leão, e esta pediu para fazer pagamentos ao senhor Sidon Citoy. Ponto. Parágrafo. Parágrafo. Tendo em conta que, antes de receber a primeira quantia proveniente do Grupo Brim Viveste, tinha apenas um saldo de mil medicais na sua conta, foi questionado. Para explicar qual era o valor que tinha da correia Ângela, para pagar o correio Sidon Citoy. Respondendo, diz que tinha o valor enumerário num cofre. No seu escritório. Mas não tem como provar que tinha esse dinheiro. Veja lá, visto que era seu irmão já falecido, que tratava da gestão do mesmo. Gestão do mesmo. Vai riscar o computador. Eu sabia que havia de riscar. Gestão do mesmo. Do mesmo. Perguntado. 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 Se existe algum documento. Perguntado parágrafo. Comprovativo da existência deste dinheiro enumerário no seu escritório. Perguntado parágrafo. Disse que não tinha comprovativos. Comprovativos. Porque arrendava o espaço onde funcionava o escritório. Perguntado parágrafo. E depois de ser detido. O senhorio pediu o imóvel. Pediu que entregasse. Ou que procedesse a entrega do imóvel. Pediu que procedesse a entrega do imóvel. E os documentos ficaram a relento. E os documentos ficaram ao relento. A Cresce. Ponto. A Cresce que. A Correia Angela Leão. Entregou-lhe. Duzentos. Desculpa. Vinte e dois milhões de meticais. Numa primeira ocasião. Não. Entregou-lhe. Vinte e dois milhões de meticais. No mesmo período. Que transferiu o dinheiro para o. O. Merecido. Dias antes. De eu receber a transferência da Privinvesti. Muito bem. Sim, sim. Está aqui escrito. Dias antes. Muito obrigado. Obrigado. Sim, está aqui escrito. Vinte e dois milhões de meticais. Dias antes. De ter recebido. Dias antes de ter recebido dinheiro da Privinvesti. Dias. 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 No escritório. da Celebrity, penso para escrever no escritório daquela. Como é que se chama? É Celebrity. Celebrity, já. Acho que é Celebrity. Não entra o Mozo, não? Eu chamava sempre de Celebrity. Não tinha os detalhes de nome da empresa dela. Dignar a vacinar do Ministério Público. Estou cansado. Não, eu conheço como Mozo Celeb, mas o réu melhor do que eu está em condições de dizer onde é que ele foi para receber o valor. Sempre chamei de Celebrity. Mozo Celeb, não vamos escrever. Então vamos ver como o senhor diz. Celebrity. Talvez facultar o endereço do escritório pode ajudar. Não, mas são declarações dele. Sim, o próprio réu pode facultar. Sei que está na Emília da Uça. Não tenho número, mas sei que está na Emília da Uça. Muito bem. Mas não tem como provar a recepção deste valor enumerário. Obrigado. o dinheiro que recebeu da Prime Viveste. e depois pegou no dinheiro que alega ter sido dado pela Correia Ángela Leal enumerário, converteu em dólares americanos e dólares americanos e entregou em mão. Entregou em mão a quem? Senhor Fauzi. entregou em mão ao senhor Fauzi Ahmad Bashir. refere ainda que não possui um mapa de utilização dos 22 milhões de medicais porque porque estava com seu falecido irmão. Porque estava com seu falecido irmão. ponto. Parágrafo. uma pergunta respondeu que não sabe para que efeito transferiu transferiu aquelas quantias para o senhor Sidónio Citoi. mas era no interesse da Correia Ángela Leal e ela é quem deve explicar. Pronto. Tendo dito isso, foi confrontado com suas declarações prestadas na Procuradoria Geral da República folhas 5 mil Ministério Público. Folhas 5 mil começa com 5 mil. 58,63. Muito bem. 58,63 do volume 25. Sim. 5 mil 58,63 do volume 25. Vígula penúltimo parágrafo. Vígula que se recusou a ler. Vígula dizendo que quando prestou aquelas declarações felo sobre a ameaça. Felo então, ameaçaram o senhor na presença do Dr. Imran Amadisá. Está chamava-se de Imran Boya. Sim. O nome dele é Imran Amadisá. Esse aqui é o nome dele. Quando prestou aquelas declarações felo sobre ameaças e sob pressão sob pressão na presença do seu advogado o Dr. Imran Imran não, não, não não entra ele. M não I N acho que é assim. M M N R A N Imran depois tem Amadisá, não é? O nome dela. Mas é assim, só não estou conseguindo explicar melhor, mas já vou encontrar o nome dela aqui. Mas a ordem é essa. Dr. Imran Dr. Imran Momento só. Mas o nome dela é este. Apenas esqueci-me como se escreve.